Mensageiros Os Mensageiros da Serpente Emplumada Por Frank Dias Para informações, escreva para fdiais.org fdiais.org Dedico este livro a B.A.K.A.T.O.P.I.U.T.S.I.K.E.T.S.O.A.T.U. Nosso Senhor Juan Hid, Último Mensageiro da Serpente Emplumada Introdução Apresentação do Xamanismo à Totecidade Literatura sagrada deste povo antigo, penetrando em suas doutrinas éticas, estéticas e filosóficas. O terceiro geralmente a condição de servidão destes últimos era disfarçada com títulos como Campesinato ou Classe Trabalhadora. No México Antigo, eles eram chamados de Irmãos Mais Novos. Quetzalcoatl é conhecido em todo o mundo, mas pouco se sabe sobre sua existência humana. Na verdade, muitos tratatratam do conceito meso-americano de energia, da origem e propósito do cosmos. Da iniciação no não pensemos que aqueles ancestrais remotos se comunicavam através de grunhidos. Pelo contrário, os seus quando os estados impuseram uma ideologia oficial. Ao serviço das castas dominantes, os valores da sociedade xamânica foram reduzidos a uma caricatura. A ligação direta com os poderes da natureza deu lugar ao culto a deuses feitos à imagem e semelhança do ser humano. As experiências com então. Você não conhece sua biografia, o que não acontecerá com sua. Mensagem. Espero que este trabalho sirva de estímulo para aqueles que desejam penetrar-no. Arcano da história da todas as palavras desta língua, exceto os monossílabos, são acentuadas na penúltima sílaba. Os campos do México, que acreditam que a serpente emplomada vive e fala com eles através de sonhos. Frank Dias, cidade do México, 2000. Essa convivência me levou a escrever três textos. Duplo L é pronunciado como L longo. Os homens primitivos tinham uma forma própria de ver o mundo, que se baseava em alguns princípios simples. Harmonia com a Mãe Terra, o respeito pelos poderes da natureza e a exploração das nossas faculdades perceptivas através de exercícios e substâncias que amplificam a consciência. Hoje chamamos essa visão de xamanismo. A transição do sistema xamânico para a sociedade estatal ocorreu no Oriente Próximo, por volta de 7000 a C. Como resultado, as antigas comunidades de homens livres foram divididas em senhores e escravos. Como uma tese que visa demonstrar o caráter cíclico de suas crenças messiânicas. A segunda explora-o. Totecaioto Totecidade, era o conjunto de crenças e práticas que regulavam a vida das pessoas no há 40 milênios começou a grande aventura do continente americano. Naquela época ainda não havia mistérios do nagual e da relação do homem com seu destino. As pessoas acreditam que o maior dos profetas toltecas era de origem estrangeira. Se desta forma aí tem um saltilo, representado pelo apóstrofo. Há alguns anos tive a sorte de conversar com pessoas simples, mas muito informadas na tradição oral de línguas transbordaram de profundidade e riqueza. O Popol Vuhu, livro sagrado dos antigos maias, os descreve três a pele dos animais era sua única roupa. Não tinham bons tecidos para se vestir, pois eram pobres. México, onde novos desafios e descobertas nos aguardam a cada passo. Mas a natureza deles era a de seres prodigiosos. Popol Vuhu vê um num determinado momento da história que o mito bíblico descreve como o pecado original e os valores da sociedade xamânica perderam. Validade, então surgiram estados imperiais como monstros sedentos de poder. O primeiro que você tem agora em mãos contém uma visão geral das crenças dos toltecas, bem como fronteiras que dividiram o mundo. Os homens que penetraram na América viviam em hordas, em estreito contato com a natureza, e tinham um amor indomável pela liberdade. Embora certamente conhecessem os princípios da agricultura, preferiram levar uma existência nômade que lhes proporcionasse aventuras emocionantes. México antigo. Seu fundamento é Quetzalcoatl, o ser divino, cujo nome significa serpente emplomada. Serpente emplomada. Códice no tal que foi a capital da Mesoamérica entre os séculos VIII e X d.C. A etnia tolteca eram os habitantes da cidade de Tula-Chicocotitla. No atual estado de Hidalgo, 3 a expressão Aryanava é uma abreviatura de indo-iraniano-europeu e indo-americano. Refere-se a dois grupos de línguas distantemente relacionadas, faladas em grande parte da Eurásia e na América indígena, 4 a Mesoamérica é a área da América onde se desenvolveram as culturas de influência tolteca, caracterizadas pela sua forma de contar e pelo seu tipo especial de calendário. Seus limites geográficos são, Nicarágua ao Sul e 2 os toltecas clássicos. Viveram em Tula-Teutihuacan, capital da Mesoamérica, entre o século II a.C. e VIII d.C. 1. Grandes matemáticos, astrônomos, engenheiros porque o caminho de volta à nossa essência a palavra, tolteca, deriva da raiz ariana, nava treistol, marchar juntos. Com o tempo, tornou-se um título de pertencimento cultural que todos os povos cultos da Mesoamérica costumavam designar 4. O primeiro dicionário da língua navato, escrito no século XVI pelo padre Molina, traduz o termo toltecaioto como arte para viver, arquitetos e escultores. Bonifaz Nuno II. Uma regra individual e social, contida divino envolve os dois aspectos constitutivos do nosso ser. O reptiliano, composto pelo corpo físico, apegos e terceiro. Um compromisso cultural e espiritual ou se as culturas do velho mundo tivessem o tão, o hinduísmo e o budismo, temos o toltecaioto, o político, econômico e religioso mais do que uma cultura ou etnia tolteca, era um grau de conhecimento dos sábios do México antigo, e Teotihuacan era. O centro gerador e irradiador dos toltecaioto em todo Anahuac. Guilhermo Marim verdadeira. História do México profundo. Este fenômeno ocorreu plenamente no chamado velho mundo. Através de uma combinação de fatores, foi muito mais atenuado aqui no novo mundo. Os primeiros impérios militares das Américas foram formados há pouco mais de um milênio. Com a ascensão ao poder da etnia tolteca ponto um baseou-se em quatro princípios muito semelhantes aos como outras grandes tradições sagradas da Terra. A toltequidade baseava-se num conjunto de conhecimentos porém, mesmo após grandes porções do território americano terem sido delimitadas por fronteiras. Os xamãs conseguiram conviver com os sacerdotes, respeitando mutuamente suas áreas de influência. E em alguns povos como os maias e os clássicos toltecas dois aqueles que governam em outras grandes religiões do nome de Mazevali, merecido pelo alto sacrifício, mais sintético da trilha interior, fundiu-se para produzir um serpente emplumada porque esse nome, adoradores primitivos da chuva, mas tinham um conhecimento metafísico do que existe, falavam copiosas línguas com as quais podiam expressar conceitos de máxima abstração, suficientes para conter a delicadeza e a solidez da linguagem da ciência, da filosofia e das manifestações poéticas. Eles tinham um conceito de mundo que explica suas qualidades e os reinos neo-xamânicos da América merecem um estudo especial, porque conseguiram concretizar o ideal expansivo de uma sociedade em crescente organização, mantendo ao mesmo tempo um profundo respeito pela terra, uma vocação para a tolerância, um sentimento de missão espiritual e uma consciência da sua responsabilidade primeiro. Um arquétipo messiânico chamado a abordagem tolteca era composta de fórmulas pódice. Definir que a toltequidade é o legado característico do México para o mundo, as plantas que estimulam a atenção foram substituídas por uma comunhão simbólica, administrada por padres assalariados. O estatuto sagrado da mãe foi transformado no culto de um deus pai, que prefere os seus filhos homens, e a mulher foi reduzida ao papel de serva doméstica e reprodutiva, pensamento filosófico do México antigo. Se outras civilizações tiveram Zoroastro, Hermes, Buda, e baseavam a sua alimentação no trigo, no arroz ou na batata, nós temos o Quetzalcoatl e o milho, no Teomustli, Livro Sagrado, Crenças, e o Implomado ou energético que só se alimenta de sonhos. Impossível conceber uma imagem para os toltecas, todos os homens e mulheres são Quetzalcoatl, uma tremenda conjunção de possibilidades. Toltecaioto, arte para viver, eles permitiram o desenvolvimento saudável da sociedade. Ele quarto, uma iniciação cujo depositário recebeu terrenos que eram, fenômeno social de um novo tipo, capaz de dar vôo ao espírito e expressar as profundezas insondáveis do pensamento. Ao contrário do que muitos pensam, os antigos mexicanos não eram o conhecimento tolteca encarnado em Quetzalcoatl, o atotequidade é o caminho para direcionar esse potencial para a realização de um propósito supremo. Quatro Quetzalcoatls Serpente Emplumada Antes do Futuro Esta síntese de espiritualidade e civilização foi chamada pelos navas de Toltecaioto, Toltequite, o Trópico de Câncer ao Norte. O nome nativo da Mesoamérica é Anavac, um lugar rodeado de água. Com o tempo surgiram lendas como a de que Quetzalcoatl era um homem branco, de cabelos loiros, vestido ao estilo europeu, que previa a chegada de um povo conquistador. Quando analisamos esses mitos segundo fontes documentais, descobrimos que são de origem moderna, não têm base histórica. Os investigadores atuais desconhecem geralmente as raízes universais do messianismo, interpretando-o como um fenômeno exclusivo das religiões judaico-cristamos-humanas. Por esta razão, tendem a negar a existência deste fenômeno religioso na Mesoamérica, minimizando os paralelos óbvios entre os mitos de Jesus e Quetzalcoatl. Uma exceção a esta tendência são os autores inspirados nos mórmons, uma vez que estão muito interessados em provar que Jesus esteve na América. Nada é mais fácil do que aproveitar a história do herói nativo, recorrendo a fontes secundárias não confiáveis e minimizando ou negando aqueles aspectos em que as ideias cristãs diferem radicalmente das ideias toltecas. A vida de um porta-voz da serpente emplumada não é uma biografia comum, segundo seus crentes, estas. Entidades vivem num estado de consciência tão integrado que para o compreender, temos de recorrer a metáforas. A conjunção do espiritual e do humano no indivíduo, que assim se torna o mediador entre os homens e a divindade, é chamada de messianismo. Um dos muitos títulos aplicados a este mediador é avatar, da raiz sânscrita avaciclo. Quando as crenças messiânicas incluem a promessa do retorno do avatar, seja de forma cíclica ou absoluta, o messianismo é chamado de milenismo. As crenças messiânicas dos antigos mexicanos não foram estudadas como merecem. Os primeiros missionários cristãos procuraram acentuá-los, chamando a atenção para a extraordinária semelhança entre as vidas de Jesus e Quetzalcuatu. Eles acreditavam que assim poderiam acelerar a conversão dos nativos. Mas Quetzalcuatu não era apenas um ideal, ele também foi uma pessoa de carne e osso que encarnou o espírito dos mitos, tornando-se um modelo de comportamento humano. Os seus sucessivos adventos nas diversas fases da história provocaram o surgimento de grandes culturas, desde os omecas e os homens de Xavim, no terceiro milênio antes de Cristo, até os íncas e aos aztecas quase no início da Idade Moderna. Este regresso gerou expectativas que influenciaram o desenvolvimento da história nativa e, sobretudo, no episódio enganoso da invasão europeia. Por outro lado, a ligação mítica e histórica entre Quetzalcuatu e aquele grande civilizador dos povos andinos que foi Viracocha, semente do oceano, demonstra que, além das fronteiras, a herança tolteca foi herança de todos os povos indígenas da América. Este texto é dedicado ao último grande avatar meso-americano, chamado Seacatu Topiltzi Nakshitu Quetzalcuatu, Nosso Senhor de uma Bengala Quarto Passo da Serpente Emplumada que foi rei de Tula, exilado político em Xixen Itissá, profeta em Xolula e grande nagual dos meso-americanos. Seu legado para a humanidade foi criptografado em sua vida agitada, repleta de ensinamentos, e em um conjunto de técnicas destinadas a acelerar nosso processo evolutivo, a fim de alcançarmos a liberdade nesta vida. A história e a mensagem de Quetzalcuatu contém uma proposta de ação, um incentivo a viver a vida de forma consciente e deliberada, produzindo frutos preciosos a cada passo, tal como ele fez. Tentar penetrar nesta visão apoiada apenas nas armas da antropologia seria tão ingênuo como reduzir uma flor à descrição dos seus componentes químicos. A fé de um povo não cabe no inventário cultural porque no que diz respeito ao fenômeno religioso, a soma das partes não é igual ao todo. O messianismo e o milenarismo são fenômenos globais e devem ser analisados dessa forma. A humanidade como um todo é o melhor enquadramento para localizar o mito da serpente emplumada, pois ela não se formou em um lugar isolado do mundo, mas foi uma criação coletiva que se manifestou em cada cultura com características próprias. Cinco passarão séculos, muitas páginas serão escritas e Quetzalcuatu continuará a ser, como hoje, um mistério de proporções insondáveis. Apesar disso, é meu dever contribuir com um mínimo de grão de milho para estes estudos, em favor dos amantes da tradição mexicana. Quando a raiz Quetzalcuatu é duplicada, forma-se o termo Quequetzal. O tempo se dilata, as idades se sucedem. Percebemos. Aqui uma referência aos ciclos de manifestação da serpente emplumada. Além disso, Quequetzalcou era o título coletivo dos sacerdotes supremos da Fetolteca, equivalente em posição ao Papa dos Cristãos ou ao Dalai Lama dos Budistas. Ambos os sentidos aparecem na imagem a seguir, onde vemos o nascimento da criança Sekatu, um junco, que foi comparado a um junco que brota do centro da testa do deus cego do submundo. A cana quebra e cai em direção à terra, como metáfora da ruptura da visão interior. Em outro sentido, Quequetzalc significa ficar de pé e prestar atenção, pisar no chão, dar um passo, parar no caminho. Forma o termo Quequetzalc, criatura que nasce em pé, significado de grande importância ideológica que estudaremos mais adiante. Contém também alguns significados ligados à missão dos avatares, como, aconselhar, anunciar, tomar partido e assumir responsabilidades. A variante Quequetzalc lhe deu. Nome ao caracol porta-voz, instrumento com o qual as mensagens reais eram proclamadas. As cerimônias eram abertas e encerradas. O corte em caracol, seja transversal ou longitudinal, foi escolhido pelos mexicanos como símbolo da toltequidade. Quequetzalcuatu é um termo da língua Navato V. É o nome do professor supremo dos toltecas, considerado um ser dual, totalmente humano e totalmente divino. O primeiro elemento de seu nome, Quequetzali, significa pena ou pedra fina e, por extensão, algo precioso. Trata-se de uma alegoria, pois, segundo o mito, os mensageiros da serpente emplumada foram misticamente engendrados pelo Espírito Divino, que penetrou por meios mágicos no ventre de uma virgem, seja na forma de uma pena ou de um jadeou. Turquesa. Quequetzali também significa feminilidade. Por isso era um nome muito comum entre as meninas aztecas. Isso dá o título de Quequetzalcuatu uma clara nuance feminina. Mas também significa o contrário. Abortar intencionalmente a criança é significado. Relacionado à voz quiza, sair às pressas, terminar o trabalho. Este duplo sentido, de conceber e abortar, esconde uma ideia importante, pois, na Mesoamérica, os mensageiros cósmicos eram vistos como abortivos da Mãe Terra. Pois só um ato de violência pode precipitar a manifestação de uma entidade que por sua própria natureza, a natureza, pertence ao mais alto grau de consciência. A raiz quiza indica o ato fertilizador dos animais. Para conhecer a serpente emplumada, antes de mais nada temos que descobrir o que os habitantes do antigo México entenderam quando ouviram seu nome. Seis por fim, ao compor esta raiz com a partícula tla, forma-se a voz plaquetsa, coluna, suporte. A coluna aludiu, em primeiro lugar, a função do padre como apoiador da comunidade. Além disso, era uma imagem da árvore da cruz, um dos símbolos mais antigos da cosmovisão mexicana. E em tom energético representava a força vital que percorre nossa coluna vertebral. Os toltecas exemplificaram o que significa o nome Quetzalcuatu, um aniversário. Códice Borja. Corte de caracol. De Teotilhuacan 5 o Navato pertence à família Uto-Azteca, falada na América do Norte e Central, e faz parte do grupo linguístico indo-americano. Coluna da serpente. Xixen Itissa a voz plaquetsa também significa aquele que conta histórias, e isto nos lembra uma importante função do sacerdote pré-hispânico, que era o repositório da identidade do grupo através da palavra. Devido a tal associação de sentidos, o processo de criação do universo é descrito nos mitos como uma conversa mantida pelos poderes criativos da serpente emplumada. Então chegou o verbo, o conquistador, a serpente emplumada, falou consigo mesmo em as trevas e resolveu no coração a criação do homem. Popol Vuyun da mesma forma, ele teria que ser barbudo e teria a aparência de um deus. Alba Slic Xochitú Primeiro Relacionamento No Xilom Balon, texto de origem maia, encontramos termos semelhantes, mas referentes ao surgimento do tempo. Aí saiu a primeira palavra onde antes não havia palavras, caiu da pedra fundamento, e o tempo caiu. E ele começou a proclamar sua divindade. Livro dos Deuses Antigos, esclarecido o significado da raiz Quetzquetsa Quetzal, vamos analisar o outro elemento. Do nome, Coatu. Como eu disse nessas crenças, todos nós somos ou podemos nos tornar. Quetzalcoatú. O pássaro que carregamos dentro de nós é a esperança de retorno à nossa origem espiritual, enquanto o réptil simboliza a descida da alma ao submundo, fenômeno cuja principal característica é a frustração do desejo natural de sobrevivência. Daí um códice afirma, referindo-se simbolicamente ao corpo humano. Seacatu fez uma casa com colunas em forma de cobras, mas deixou-a inacabada, porque a obra era muito grande. A nai de Coaltitlan, na Mesoamérica, assim como no Antigo Egito ou no Peru, a barba era um atributo solar dos príncipes e sumos sacerdotes. Em algumas cidades, como entre os Mishis, era costume todos os pais usá-lo. A história da cultura tolteca, desde as suas origens na noite dos tempos até o seu resultado com a queda do México-Tenochtitlan, é testemunho de um esforço inabalável para regressar ao estado original de iluminação, tanto individual como coletivo, através do voo da cobra. Além disso, as crônicas mencionam que o cabelo de Quetzalcoatú foi um dos sinais referentes ao seu nascimento, o que afasta completamente a hipótese de quem vê nele um viking enviado pelo mar. Vejamos, por exemplo, as seguintes palavras do profeta Veman. Este sábio previu que assumiria o trono um senhor, que exibiria certos sinais em seu corpo, sendo o principal dele seus cabelos abundantes, com os quais a natureza formaria um tiara ao redor dele e em sua cabeça. Dele todos estes sentidos num elemento típico dos seus templos, as colunas em forma de serpentes emplumadas que flanqueavam a porta de entrada dos santuários. Em um sentido esotérico desse simbolismo é denotado pelo estudo da mitologia tolteca da criação. Segundo o livro sagrado maia Popol Vuh, o processo criativo não foi concluído porque logo após o aparecimento do homem, ocorreu um evento conhecido como, o velamento dos olhos dos nossos primeiros pais. Esta condição de cegueira figurativa tornou necessária à divindade a elaboração do plano civilizatório das serpentes emplumadas. Finalmente a raiz Kets e sua variante Kek dão nome. A jubba. Vale ressaltar que na Mesoamérica, os porta-vozes divinos quase sempre aparecem. Barbudos e com cabelos longos. Por isso alguns autores afirmam que Ketsalquatu teve origem estrangeira, já que os aborígenes da América possuem poucos pelos faciais. Porém os asiáticos, pertencentes à mesma raça dos índios americanos, também tinham a barba como símbolo de sabedoria. Barbados eram Confúcio e Lao Tse, e ninguém sugere que tivessem origem europeia. Também pertence à língua Navato e significa cobra, duplo, gêmeo, amizade, companhia e convite, todos fazendo parte da herança ideológica do título de Ketsalquatu. Está preservado até hoje no astecismo kuat, amigo. Dia cobra é um dos ícones mais característicos da arte mexicana. Pela sutileza de seus movimentos representava a sabedoria e dava nome aos sábios. Seu formato alongado lembrava a coluna vertebral e sete instrutor barbudo. Vaso maia. Coameto. Códice fegervare. Coa embarcação mais ATL, água, igual coatu, cobra que significado isso teve? A água era um emblema da energia fluida, enquanto o pote de barro tipificava o corpo humano e a matéria em geral, ou seja, o estado congelado da energia. A associação entre a água e o vaso representava os estados extremos da existência. Fluxo do abstrato para o concreto e vice-versa. Um recipiente intacto cheio de água, semelhante à lua cheia, era um corpo cheio de energia. Por outro lado, um vaso quebrado e vazio como uma lua minguante. Personificava aqueles que investem sua vitalidade nos atos sexuais. O Popolvo contém uma história onde a função generativa do coatu é exemplificada. Conta que certa vez, uma jovem chamada Shimalma foi ao rio em busca de água, mas um dardo misterioso perfurou sua embarcação. Isso significa que ela engravidou. Ela reclamou e disse, viu? O fundo do jarro não pode ser coberto. Segunda. Em outras palavras, ele percebeu que ao gerar uma nova vida, parte de sua própria vitalidade estava sendo derramada para fora. Mas os deuses, ouvindo seu lamento, vieram e fecharam a abertura por meios mágicos. Dessa forma, ela recuperou sua integridade, mesmo sem perder a criatura, que mais tarde seria um famoso avatar maia de Ketsalquatu. Esta é uma forma tipicamente meso-americana de representar o mito universal da Imaculada Concepção. Por sua natureza aquática e sua ligação com fenômenos mentais, a cobra passou a ser associada à substância intoxicante utilizada em ritos de passagem, o pulque. Um riacho de água em forma de serpente retorcida, chamado coameto, serpente brotando ou serpente máguei, representava a torrente nervosa e o sol. O coameto é um longo rebento sem folhas que cresce perto do máguei, não servindo para nada exceto para lembrar. Nos que esta planta, um presente dos deuses, é na verdade uma fantasia para Ketsalquatu. Os agricultores do México sabem disso e até oferecem água miel recém destilado. A cobra estava relacionada aos atributos sexuais masculinos, ou seja, ao ato de produzir vida. Esse significado foi enfatizado quando combinado com a palavra Ketsal, que é um símbolo feminino. Sem dúvida, os devotos de Ketsalquatu perceberam um forte significado. Generativo em seu nome. Assim, o nome Ketsalquatu também contém os significados de. Recipiente de água e água do útero, aludindo ao líquido aniótico da gestante. Um aspecto oculto do nome da cobra é denotado em sua escrita, o que poderia ser feito de duas formas. A pictográfica, por meio da caricatura de uma cobra. B fonética juntando os hieróglifos co, vaso, barriga, e ato, água. Por extensão, a coluna, ou conjunto de forças e leis do universo. Às vezes o significado do nome de Ketsalquatu era invertido, e em vez de serpente emplumada, era interpretado como pássaro serpentino. Nesses casos, era representado como um pássaro em cuja cauda estava escondido o olho do réptil ou de cuja boca saía uma língua bifurcada ou uma cobra, empoleirada numa árvore com ramos em forma de cruz. Essa interpretação se encontra nos textos. O precioso pássaro virá pousar na serpente das águas, dos ciclos do tempo, o Ketsal chegará à árvore dourada, o vômito de sangue descerá pela quarta vez. Shilaim Balon, segunda roda profética, Coatu contém outro significado relacionado ao anterior, paralisado, imobilizado. Neste caso, a raiz acompanhante, Ketsal, adquire o significado secundário de mover-se, mover-se rapidamente. Juntos, ambos os termos constituem uma ideia mística que Jesus descreveu com as seguintes palavras, o sinal do Pai que levais em voz é o movimento e a quietude. A raiz coa também significa pecar e sentir dor, significados que são acentuados quando combinados com Ketsali, outros de cujos significados é estado de graça ou impecabilidade. Tal combinação de significados transforma o nome de Ketsalquatu em um exercício, um símbolo do lado prático do caminho tolteca, que vai do limitado à plenitude através do deserto. Daí esse caminho também ser conhecido como Tliutlapali preto e vermelho, ou seja, das trevas à luz. A árvore cruciforme era o hieróglifo do céu espiritual, chamado Tamoancha, a casa da nossa origem. Esta associação não foi acidental, pois Tamoancha é o plano de consciência de Ketsalquatu, 8, Evangelho de Tomé. 50, cobra-pássaro. Relevo asteca. O poché era adorado como o pescador, os misteriosos si. Akatu e Vitsilopoche. Divindade do Códex da Magia Negra, também conhecida como Magliabekshi, xoloto. Códice fegervar e um sentido importante da voz de Coatu é o umbigo. Isso torna sinônimo de Shiktli, umbigo, termo que faz parte do nome do México na companhia da raiz mi, lua, mágia e barriga. O que nos orienta na interpretação esotérica do escudo da capital mexicana. Uma águia devorando uma cobra. A águia é uma imagem solar, masculina, enquanto a cobra tem o significado de útero por isso é representada subjugada e enrolada sobre si mesma, formando o signo da lua ou do útero. Este hieróglifo pode ser lido em Navato de duas maneiras, há de acordo com sua pronúncia, mexico cuja tradução literal está no umbigo da lua ou no coração do maghi. B segundo o ideograma. Kualquatu, águia serpente, título equivalente ao de Ketsalquatu. Isto foi entendido pelos sacerdotes aztecas, que declararam que o seu deus nacional, Vitsilopoche, um colibri canhoto, era uma projeção da serpente emplumada. Nesta imagem vemos-no na forma de um beija-flor bebendo a flor da sabedoria, emanando de um colar, emblema dos ciclos que brota de um osso, o germe da vida, que por sua vez é projetado da testa por Ketsalquatu, assim como no resto do mundo, a cruz americana estava relacionada aos conceitos de sacrifício e redenção, como afirma o depoimento a seguir, eles viram que os maias tinham cruzes, e quando questionados sobre sua origem, alguns responderam que quando passando por esses lugares um certo homem muito bonito lhes havia deixado a dita relíquia como lembrança. Outros acrescentaram que ali morreu um homem mais resplandecente que o sol. Verdadeiramente nada se sabe. P. Emendoria Décadas do Novo Mundo II, porque a forma em cruz da árvore expressava graficamente a síntese dos opostos e o centro das quatro direções. Um dos nomes da cruz, Naoyaktli, quatro pontas ou quatro estocadas, também foi aplicado ao animal representativo de Ketsalquatu, a cascavel. Enquanto a árvore era outra expressão do nome divino, de duas maneiras, primeira, porque variantes da raiz cal, alongada, davam nomes tanto à cobra. Coatu, quanto à árvore, Kualtli, permitindo interessantes jogos de palavras. Amimitu onda. De água, isto é, o senhor dos reflexos dos sentidos. E já vimos que tanto hieroglicamente como etimologicamente e simbolicamente, os termos Ketsal e Coatu estão relacionados com a água. Mais tarde aprenderemos como Ketsalquatu encomendou um peixe para trazer à virgem Chimalma a pedra preciosa que fertilizaria seu óvulo. Mas o nome de Vitsilopoche revela sua ligação com o de Ketsalquatu de outra forma. Seu primeiro termo, Vitsil, beija-flor, é o equivalente mexicano da águia tolteca ou do Ketsal de Teotihuacan. Enquanto o segundo, o poché, deu nome ao lado esquerdo da criação e a xoloto, o aspecto duplo ou misterioso de Ketsalquatu, a vida que nasce da morte. Na iconografia maia e andina, a águia foi substituída por outras espécies de aves como a arara, a garça, o beija-flor, o condor ou o falcão, mantendo sempre o seu valor solar. A cobra, por sua vez, muitas vezes assumia a forma de um peixe. No Popol Vuh, o pássaro é um corvo que serviu de mensageiro entre o céu e a terra, que foi incumbido pelos senhores das trevas de sacrificar a jovem a fim de impedi-la de dar à luz seu filho. Mas em vez de matá-la, o corvo a salvou, e de nove córdice de Dresden, pássaro e cobra. Seis um tema semelhante aparece na mitologia cristã, uma mulher parada na lua dando à luz a criança divina, enquanto é perseguida por um dragão de sete cabeças. Mas ela recebe asas de águia com as quais bolsa sacerdotal Sinal Teuquito. Essas joias serviram então como moeda entre as classes ricas. Os seus seguidores compreenderam a mensagem. Através dessa compra, comprometeram-se a continuar a missão. Consequentemente, eles guardaram o preço do resgate em uma bolsa de pele de tigre, e o veneraram no santuário de Cholula como a joia de maior valor. Compreendemos também a razão pela qual o hieróglifo de Quetzalcoatú como senhor das cinco direções, uma cruz de quatro pontas chamada Teuquitlatú, dourada. Era também o emblema do ouro e da quantidade de oito mil, que nessa cultura era sinônimo de abundância material. Isto é o que se pode dizer da tradução fundamentada do nome Quetzalcoatú. Como vemos, não é possível dar em espanhol uma ideia exata da amplitude de conceitos que este título evocava nos antigos mexicanos. A menos que recorramos a várias traduções simultâneas, tais como serpente com penas, pássaro serpentino, duplo precioso, pássaro dos séculos, pedra preciosa dos ciclos, umbigo ou centro precioso, serpente aquática fecundante, aquele com barba de serpente, o conselheiro precioso, dualidade divina, quatro direções, feminino e masculino, pecado e perfeição, movimento e quietude, etc. Não cometamos o erro de pensar, como os arrivistas europeus, que tais títulos representavam uma infinidade de deuses. Com todos os seus atributos, a serpente emplumada era reverenciada como o único ser supremo por pessoas de diversas línguas e múltiplas idiosincrasias. Ao pronunciar o nome sagrado, as pessoas de língua navato percebiam inevitavelmente uma nuance comercial, no sentido mais respeitoso do termo. Isto explica por que o símbolo de união dos sacerdotes mesoamericanos era um psiquipili, uma bolsa, na qual não carregavam moedas, mas espinhos de penitência, um colar de oração, bolas de algodão e pedaços de incenso. Também se entende por que os devotos eram chamados coletivamente de mazevalis, merecidos ou comprados pelo exemplo de Ket Salquatu. Na biografia de Seacatuá. Um episódio que tipifica esse processo de redenção. Poucos dias antes da autoimolação em uma montanha perto da costa de Veracruz, o príncipe de Tula deu aos anciãos de Cholula certas contas de pedra verde, uma delas, muito bem esculpida com uma cabeça natural de macaco. Diego Duran, por fim, mencionemos que o plural da palavra coatu, pronunciado cocoa, significava comprar e vender e deu nome ao dinheiro. A origem desta associação é muito antiga, também nas línguas indo-europeias a raiz fiscal, ou coa significa coisa preciosa e refere-se à transação de valores. Desde então dedicou-se a garantir o desenvolvimento do bebê 6. A cobra representa as forças do inconsciente que queriam impedir o acontecimento avatárico, enquanto o corvo é o salvador que as derrota. 10 Voar e escapar. Apocalipse 12. Alívio Maia. A serpente emplumada e seu devoto. Sabemos a quem devemos a nossa vida, a quem devemos o nosso nascimento, a quem devemos a nossa geração e o nosso crescimento. Como rezar, como pedir. Informante Sagum, Colóquio dos Doze, essa estrutura se desdobrou em inúmeros avatares ou personalidades divinas, cada um identificado com seu próprio nome. Mas como vieram do mesmo princípio, todos eram potencialmente a fé tolteca abrangia todas as manifestações do espírito. Desde a devoção do místico ao ascetismo do anacoreta, desde a simples explicação que o camponês exigia, até as especulações absurdas dos teólogos. Naquela sociedade, as ideias religiosas eram tudo. Não havia uma diferença clara entre os temas que hoje chamamos de religião, arte-ciência e filosofia. O seguinte caso serve de exemplo. Tanto o padre quanto o astrônomo, ou o matemático tinham o mesmo título, Tonalpouk é contador de dias. Uma vez descobertos os segredos do nome Quetzalcoatl, o próximo passo é conhecer o contexto ideológico em que se desenvolveu o mito da serpente emplumada. Aprenda isso e entenda. Só um é o rei, o coração da cidade, e dois são os. Senhores. É assim que leva, ao mundo, as crenças religiosas dos meso-americanos são um produto histórico. Eles foram formados durante quatro ou cinco mil anos de pré-história e, na época dos Olmecas, foram organizados em uma estrutura coerente. Como se pode verificar na resposta que os anciãos mexicanos deram aos primeiros frades cristãos que chegaram ao México, essas crenças deram ao povo uma explicação do mundo, uma razão de ser e um sentimento de pertencimento. Agora vamos conversar um pouco, revelaremos algo do segredo que Nosso Senhor nos legou. Você diz que não conhecemos de perto e intimamente aquele a quem pertencem os céus e a terra, que nossas divindades não são verdadeiras. É uma palavra nova que você vem nos contar, por isso ficamos perturbados e incomodados. Nossos ancestrais não costumavam falar assim. Nosso Senhor, foi assim que ele o criptografou. Códice Florentino VI.20 Alguns cronistas levaram a curiosidade ao ponto de contar todos os nomes divinos, declarando que os mexicas adoravam dois mil deuses. Contudo outros perceberam que este suposto politeísmo era mais aparente do que real, a unidade na multiplicidade foi representada de diversas maneiras, por exemplo, neste relevo o Asteca às Sete cabeças do Supremo formam um tapete de cobras que nascem de um único corpo que faz um gesto de saudação. Na opinião de alguns experientes e versados nestes assuntos, todos estes nomes, ou a maioria destes, eram nomes de Eites e Lopouchele, de acordo com vários favores que ele lhes prestou. J. De Lacerna, tratado sobre superstições, a união de Deus e do homem, do espírito e da matéria, do singular e do plural, das forças evolutivas e involutivas, recebeu o nome técnico de Ometioto. Ometioto não é Deus, no sentido ocidental da palavra, mas sim um princípio transcendente que reconcilia em sua dualidade o que os sacerdotes chamavam de Yilan. A cosmogonia mesoamericana concebeu o universo como produto de uma força trina que está integrada ao estado de consciência de Ketsauquatu. 11. Quem acompanha os dias, quem sabe como se movem as estrelas, quem analisa os números, cabe a eles falar dos deuses. Informante Saagum, o aparecimento frequente na linguagem religiosa. Do termo teteu, deuses, fez com que os arrivistas europeus pensassem que os povos da Mesoamérica eram politeístas inveterados. 1. 1 e duplo deus 2 7 entidades em uma. Alívio o Azteca, glifo peruano da divindade 7 uma forma antiga de Navato que ainda é falada na costa do Pacífico. Códice no tal. Glifo de Ometioto. Os livros populares referem-se ao nome de Ometioto como um deus duplo. Contudo, ao contrário da religião cristã, a fetoteca não admitia o dualismo radical. Aqui não havia lugar para um deus bom em luta permanente contra um deus mau, nem um estado de escuridão absoluta contra outro de iluminação absoluta. O universo era visto como um campo integrado de forças que não admitia contradições essenciais. Consequentemente, os símbolos utilizados para representar a divindade baseavam-se num conceito de harmonia ou conciliação. Portanto, o terceiro significado de Ometioto, para as pessoas que pensavam no Navato clássico, era trinitário ou relativista. Ao analisar etimologicamente o nome Ometioto, verificamos que ele contém um Significado trino. É composto por três elementos, On e Teutu. Normalmente, os dois primeiros são sintetizados no termo Omi, que significa dois. Assim, em primeiro lugar, os crentes pré-hispânicos perceberam neste nome uma alusão às forças polares da natureza. Este sentido foi acentuado pelos mexicas, uma vez que a sua visão do mundo era marcadamente dualista. Quanto ao último elemento desse título, Teutu, vem da raiz universal Tel, que nas línguas eurasianas deu nome ao Deus. Só que em Navato, Teutu não é um substantivo mas um qualificador, e é traduzido como energia, poder, divindade e condição extraordinária ou maravilhosa. Doze Para compreender o significado deste nome, devemos levar em conta que o Panteão Tolteca se formou durante os primeiros séculos da Era Cristã, quando ainda não se falava a língua Navato, mas sim o Proto-Navatu. Quanto à raiz é ou ei, mais tarde pronunciada e ou ei, significa três. No dialeto poxuteco sete, o número três, ei-on, é formado. Pela combinação da raiz ei com o nome de dois, on, o que enfatiza seu significado. Neste Caso ocorre o oposto do que na composição Navato-omei, dois-três, ou seja, trindade dupla. Portanto, as raízes dos títulos divinos devem ser traduzidas de acordo com o que significaram na sua origem. A prova da interpretação acima vem da língua falada pelos Pipios da Nicarágua. Esta cidade se separou dos Toltecas quando Teutilhuacan caiu, no século oitavo depois de Cristo. Naquela época, os Pipios falavam uma forma antiga de Navato e já reverenciavam o metioto, a quem chamavam de omeia. Este é um arcaísmo, preservado até hoje, que é composto pelas vozes Pipiu-on, dois, e eia, três. O som on, on, originalmente designado nas línguas do grupo ariano-nava, o número um, ainda hoje podemos reconhecê-lo em palavras como o espanhol, uno, o maya-han, o quichua-oma e o hinduês-wan. Não deveria nos surpreender que assim como no Peru o deus único e dual era representado pela rede de três degraus, na Mesoamérica um triângulo foi escolhido para esse efeito. Kylan, par e ímpar, e tonal naval. Luminoso e oculto, ou seja, a ordem perceptível e sua contraparte energética. Com o passar do tempo, e como extensão do seu significado intrínseco, passou a significar alguns elementos. A Partir daí adquiriu posteriormente o sentido de dualidade, e na época de Tula, acabou designando o número dois. Contudo, no Navato Cortês do século XVI, a partícula um, on, ainda era usada para indicar integração, como mostra o número treze, Matlactlion-ei, que significa literalmente dez em unidade com três. O caráter trino, ou relativista do Criador Supremo do Ometioto foi a abstração máxima concebida pelos toltecas. Foi considerado impossível percebê-lo através dos sentidos ou compreendê-lo com a mente racional. Por isso, um de seus muitos nomes era simplesmente uma pergunta, Kenami Khan, como onde? Também traduzível como lugar do acaso. Devido a sua condição sutil, Ometioto localizava-se no ápice da escala celeste dos treze planos vibratórios, os toltecas sabiam que existem muitos céus. São doze escalas. Lá vive o verdadeiro deus, a quem chamavam de Ometioto, com sua contraparte. Informante Sagum, portanto, em segunda instância, o nome Ometioto continha um sentido de unidade. Mas, de acordo com as regras do Navato, quando duas raízes se unem, a primeira geralmente perde a última vogal. Vemos então que o significado literal do nome de Ometioto não era simplesmente um deus dual, mas algo muito mais complexo. A divina trindade unidual. Quando o número homem dois é unido a outros termos, permanece on ou on. Assim, podemos vê-lo em termos como umpoali 40, literalmente duas partituras, onual, duas noites, um teto, dois objetos, etc. Um conceito como deus dual é dito nesta língua ontioto, a menos que se queira enfatizar o significado específico da sílaba é. Uma concepção semelhante parece perfeitamente desenvolvida nas crenças do Antigo Peru. A esse respeito, comenta um pesquisador, em oposição aos objetos complementares, e a Nantil, tudo que era único ou único, se a gaula, também era conceituado como sagrado. A conjunção de ambos os elementos simbólicos, pares e ímpares, representava o tudo, o único que estruturou a ordem do universo. Esse todo era representado pelo signo dos três degraus, em que os três espaços configurados em sua forma representavam as três maiores dimensões, entre as quais interagiam os fluxos de energia vital que possibilitavam a inter-relação entre o homem e o divino. F. Salazar, Cusco e o Vale Sagrado dos Incas, a força tripla do huracã. Estatueta Maia. A tripla força criativa. Códice no tal. O Popóvo especifica que estas três essências coexistem em unidade. Por isso ele os chama de coração, ou centro motor do céu. Eis como existiam o céu e o coração do céu, que é o nome de Deus. Estava coberto de penas verdes e azuis, por isso foi chamado de serpente emplumada. Por outro nome furacão. O primeiro nome do furacão é Lightning, impressão sutil de relâmpago, o segundo, e o terceiro relâmpagos. Os três são o coração do céu. Popóvo e 1,2, o mesmo conceito pode ser visto na imagem a seguir, onde a força tripla de Ometioto foi representada como três guerreiros. Descendo do céu de Vênus, cada um dos quais carrega um escudo e três flechas na mão. Direita, o escudo é o glifo do número 1 e as setas representam três. Com a mão esquerda lançam em direção à Terra seus respectivos atributos, pedra, raio e água, que são os elementos alquímicos Terra, fogo e água. O da esquerda, aliás, expressa algo. É o portador da palavra. Ar, outros três triângulos emanam para baixo, cobrindo nove pirâmides menores, separadas em três grupos, por pertencerem ao mundo da desintegração. Seu significado é evolutivo, pois os meso-americanos acreditavam que todos os processos requerem nove etapas para se manifestarem na Terra. Essas pirâmides estão conectadas a três nuvens e embora estes três títulos tenham sido escritos no Navato um tanto bárbaro, podemos reconstruir o seu significado. Primeiro, Olomris, na verdade Olone, aquele de quem a existência flui. Segundo, Ivenavi, grafia arcaica do termo Ivenavi, o dispensador de felicidade. Terceiro, Nipanyuka ou Nepanyuka, o sintetizador, nome do ponto central da cruz. O livro de Shilam Balan contém uma expressão. Semelhante, cada sangue e geração humana, chega ao seu lugar de descanso, assim como chegou ao seu poder e ao seu trono. Medido é o tempo em que podemos elogiar a magnificência dos três, e medido é o momento em que encontramos a proteção do sol. 1. Manuscrito Mexica refere-se ao metioto nos seguintes termos. Quando os deuses quiseram fazer o sol, fizeram penitência para merecê-lo, oferecendo aos três grandes pérolas preciosas, incenso e outras coisas muito ricas. Teogonia e história dos mexicanos, os toltecas foram definidos em um códice da seguinte forma, o meioca. É como se dissessemos a causa primeira, por outro nome chamado o metioto, que é ao mesmo tempo o senhor das três dignidades, cujos aspectos são Olomris, Ivenavi e Nipanyuka. Códice Vaticano 3738, as ideias criacionistas dos toltecas baseavam-se em três princípios, ciclicidade, evolução e relatividade. Eles dividiram o universo em três planos, céu, terra e submundo, que por sua vez se trifurcaram infinitamente, gerando o mundo de objetos trinos em constante evolução e mutuamente dependentes. A lei de Ometioto era a lei dos três. Em todas as cosmogonias da Terra, o Criador é um reflexo da criação, não poderia ser de outra forma, pois a nossa. Compreensão do mundo baseia-se inteiramente naquilo que podemos captar através dos nossos sentidos. Tudo o que vemos participa das condições de número, medida e proporção. Obviamente a criação de Ometioto só poderia ser uma imagem dessa natureza, que não era física, mas geométrica. É o que vemos no seguinte mural de Teotilhuacan, onde o nome da divindade foi pintado no centro da composição com o hieróglifo Yuvitu, céu, um arco com vírgulas nas extremidades, sobre o qual repousam cinco pontas delimitadas por uma pena diadema de Quetzal, que é o emblema da perfeição. Nove pirâmides unidas projetam-se para cima daquele céu espiritual, simbolizando os planos celestes, resumidos em três triângulos com as flores cruciformes de Vênus Quetzalcoatú. Treze Três Mundos. Templo da Agricultura Teotilhuacan. Códice Nutal. A fertilização da Terra. Ideia semelhante foi exposta nesta outra imagem, do no tal Códex, onde o triplo processo de criação foi simbolizado por emblemas. Astronômicos. Em primeiro lugar, vemos como do seio da galáxia, o disco radiante localizado. Na extremidade superior, se projetam para baixo dois raios paralelos, que são as duas correntes vitais que fecundam a criação. Essas correntes são refratadas no centro do desenho, através de uma lente dentro da qual aparece o hieróglifo, um ramo florido que queima, nome esotérico do Sol. Finalmente, os raios são recebidos na Terra, pintados como uma pirâmide. Queima de doze passos, ou que dá no mesmo treze intervalos. O desenho é um diagrama do processo de iluminação interior, tal como concebido pelos toltecas. Sua interpretação é muito oculta e não cabe em poucas palavras. Mas posso notar que no simbolismo da Mesoamérica, a galáxia representa a consciência suprema da qual emana a entidade. O Sol é o ego individual que nos dá uma identidade diante dos outros. Enquanto o templo em chamas tipefica o corpo humano sujeito à morte e à cremação. Encontramos a chave para estes sinais num poema mexica que descreve a glorificação de Ketsalquatu, eu não sabia, e na casa das crianças isso me foi revelado. Eu não sabia disso, e na pirâmide de fogo, isso me foi revelado. Vi ali uma passagem, no fundo do mar, onde o mundo se curva e as areias se espalham sem forma. Esse baú de jade ou mesmo atei fogo e renasci. Canções dos senhores, apesar de seu caráter trino, o nome Ometioto não continha uma ideia politeísta, mas sim de síntese espiritual. Isto foi especificado no texto seguinte, através da tripla repetição do termo, unidade, aqui está o entendimento oculto da palavra, tal como foi recebida nesta terra. Eu sou a unidade, eu sou a unidade, eu sou o som, eu sou a unidade. No mundo inteiro você é invocado, porque você guia as coisas e as faz existir na terra. Canções mexicanas, canção de Tetri Panquetsanitz, ele veio para segurar o céu e a terra em suas mãos. Canções mexicanas, retorno dos guerreiros, isto é uma alegoria. O colar representa a sequência dos nascimentos, a guirlanda de penas preciosas, o sopro, e a cobra, ao corpo físico. Ou mais exatamente, aos sentidos. O herói se refere, portanto, à sua morte e acontecimento. Que em vez de dissolver sua consciência de ser, a potencializou. Mas o mural de Teotihuacan contém ainda mais informações. Por baixo de tudo, como resultado da criação material. Desenhou-se o mundo das formas dividido em duas partes. Uma aquática, que é o plano da energia, e outra terrena, que se multiplica em três planetas cheios de sementes, em cada um deles, onde existem sete conchas. Estes são os sete nomes, sopro os criativos ou espíritos da chama, conforme descrito no texto a seguir. Nasceram sete pedras sagradas, sete guerreiros suspensos no espírito. Sete chamas escolhidas, e elas se moveram. E sete eram seus nomes. No Hino Sagrado Azteca, Ketsalquatu descreve os nove planos celestes. Aos nove mundos de origem, aos nove degraus fui descansar. Ali onde estava a velha, onde estava o velho, meu colar estava aberto. Minha guirlanda de penas desfeita. A cobra foi esmagada. Sagum, hinos sagrados, símbolos de fertilidade, contendo sementes e cães. O cachorro é xoloto, um personagem mítico que foi contratado por Ketsalquatu para remover os germes da criação do submundo. Outro título. Navato deste deus era Sintioto, da raiz 101. Os maias o chamavam de Unaku Alku. O único deus verdadeiro. Uma crônica afirma, este deus era amado por todos os índios e eles o chamavam de Tlazopili, que significa deus amado, de Tlazotla, amor, e Pili, príncipe. Teogonia e História 3.169, Xilombalo, Livro dos Espíritos, como um ser único. Sintioto também era absoluto e era reconhecido em todos os nomes divinos, independentemente da religião a que pertenciam ou em que idioma eram pronunciados. 14. O título de Sintioto também significa milho divino, já que o antigo nome do número 1, sem, vem de Sintli, semente de milho. Segundo Dom Felipe Alvarado, patriarca da cidade de Amatlande Ketsalquatu 8, tal significado agrário não é acidental. Nossos ancestrais sabiam que só existe um deus, porque o chamaram de Sintioto, único e ao mesmo tempo dual, de oito suposto local de nascimento do herói Tolteca. Sintioto. Escultura Maia. O ciclo do milho. Vazo Maia. Como? Fichário da existência, Sintioto é um aspecto ativo do Ketsalquatu. Brincando com as palavras. Com seu nome a lenda afirmava que a carne do homem era feita de milho sagrado. Quando os poderes criadores quiseram fazer o homem foi isso que procuraram. Com massa de milho novo, com os nove sucos de milho amarelo e branco fazia sua carne. Assim o milho entrou no homem foi a sua carne, foi o seu sangue. O polvo terceira ponto um, em nesta outra imagem o vemos como um grão que cai em forma de andrógeno com seios grandes, para enfatizar seu caráter fértil. Em ambos os lados está a sua dualidade, à direita, o velho deus da espiga madura, que é o estado causal da criação, à esquerda, o piltzintli ou broto precioso. O metioto não tinha uma realidade palpável, razão pela qual não lhe foram atribuídas características humanas, como compaixão, ciúme e apegos ou preferências. Ao contrário do Peru, onde numerosas uacas ou santuários foram erguidos sob o nome de Ila Tonante na Mesoamérica nem sequer. Havia templos. A única pirâmide que lhe foi dedicada foi erguida na cidade de Texcoco pelo rei. Nezaval Coyoto, grande imitador de Quetzalcoatú, e consistia em um prédio de treze andares pintado de preto e desprovido de qualquer imagem, ornamento ou eles recebem o pólen que cairá da espiga e fertilizarão o milho que quando maduro, será o milho que nos dará alimento e energia. Vemos nesta planta a dualidade, o masculino e o feminino, a energia, deus, pai e mãe, simbolicamente falando. Faíscas do quinto sol, devido a sua natureza andrógina, Centioto foi representado como um ser andrógino, com atributos de pássaro-cobra ou peixe-milho. Suas esculturas tinham um característico macho-mana ou gesto manual, com as mãos estendidas para cima e para baixo, como folhas de milho que ligavam o céu ao submundo. Quando semeamos grãos de milho, não sabemos se as sementes serão masculinas ou femininas. Depois que as plantas crescerem, é hora de começarem a florescer. Na ponta brota a espiga e no meio começa a surgir o milho tenro. Na ponta brotam alguns pelos e na ponta. Destes ficam pequenos bicos abertos. De acordo com a natureza que observaram, a integração do deus único e dual abrangeu todo o universo dos toltecas. Mesmo uma dualidade que nos parece antagonica como a vida e a morte, foi complementada em Centioto-Metioto, assim. Como a semente está sujeita a apodrecer para produzir frutos e a alma do devoto deve passar por seu inferno particular antes de ser ressuscitada. Uma estrela da manhã. Portanto, a morte não era vista como inimiga, mas como condição inevitável para o renascimento. Objeto que possa distrair a concentração. Devido a sua distância inacessível, Ometioto foi pouco invocado pela generalidade dos seus devotos, que preferiram relacionar-se com a sua projeção mediadora, Quetzalcoatú. Juntos, esses três aspectos do Centioto constituem o Yetlisli, a trindade mexicana. Tal percepção foi refletida na seguinte imagem de Omesivato, Senhora da Trindade Unidual, o aspecto feminino de Ometioto. Sua mandíbula inferior sem carne representa a morte, o colar de pedras preciosas no pescoço, o alento e a vida, a serpente na cabeça, a ressurreição do espírito. Na mão esquerda ele segura o nexo causal entre todos. Esses estados, um saco de espinhos para a penitência. A direita levanta-se com um gesto. Imperativo, proclamando a sua unidade soberana. 15 Omesivato. Códice Nutau. O Iluminador do Submundo. Alívio ao Meca Quetzalcoatú e seu sósia. Códice Borgia. Eis como os textos o descrevem, Yokuwa, Quetzalcoatubisca, Yovalkuatu Quetzalcoatú é o seu nome. Popolvo 3.9 Em termos físicos, a dualidade de Quetzalcoatú e Yovalkuatu representa impulso e reação, desdobramento e quietude, forças contínuas e descontínuas, o polo positivo e negativo em uma palavra. Tudo que existe. A forma mais comum de representar esse conceito era através de um réptil com duas cabeças, ou duas cobras entrelaçadas, uma clara e outra escura, ou uma inteira e a outra truncada. Também foi representada como uma cobra que sobe e outra que desce, ou pela combinação de uma cobra e uma centopeia. De o poder supremo foi concebido como duas correntes de energia em constante interação. O aspecto oculto de Quetzalcoatú era chamado de Yovalkuatu, serpente noturna, e seu atributo era a. Escuridão. É claro que os missionários espanhóis o identificaram com o demônio da tradição europeia. No entanto, apesar da sua natureza obscura, este duplo era o completo oposto de um ser sombrio. Era a entidade através de cujo sacrifício a caverna, simbólica da nossa existência terrena foi iluminada. Equivale, portanto, ao Kang dos budistas ou à virgem dos cristãos. Niinecopinaliz yohualkuatla. Eu, a duplicata da serpente noturna. Manuscrito albin, canção de Timal, as dualidades que todos percebemos, como dia-noite, vida-morte, luz-trevas, céu-submundo, os povos pré-hispânicos acrescentaram outras que nos são menos óbvias. Por exemplo, eles encontraram uma relação dialética entre os estados de Cochistli, sonho comum, e Neutemictli, sonho verdadeiro. Embora a visão tolteca não admitisse dualidades antagônicas, dedicou grande atenção ao estudo dos aspectos binários da realidade. O seguinte serve de exemplo. O ser humano era chamado de Tlacato da raiz Tlac-meio, pois era considerado meio de uma entidade mais ampla composta pelo Navali, um. Duplo energético. No Códice Borgia, ambas as divindades aparecem como duas cobras. Entrelaçadas com corpos de estrelas, rodeadas por uma corda que simboliza a penitência. Dois espíritos tingidos de preto projetam-se de suas bocas, sinal de pureza absoluta, com bicos de pássaros que representam o espiritual, cujos sacos de incensos identificam como sacerdotes. Numa placa do Códex Vindobonensis, as duas cobras, uma escura e com estrelas e a outra emplumada e com chamas de fogo, enrolam-se em torno da árvore do conhecimento como uma escada viva pela qual sobe um personagem cujo capacete de dragão se identifica como iniciado, que conseguiu escapar do plano terrestre e penetrar no desconhecido. O gesto das suas mãos não poderia ser mais eloquente. A sua esquerda indica 16 o Duplo 3 Códices Fejervari e Borbonico. Representações de Quetzalcoatú e Ovalcoatú. Ensino Duplo. Códice no Tal. Códex Vindobonensis. A Serpente Dupla e o Iniciado. Como estudaremos mais? Adiante, o aspecto luminoso de Quetzalcoatú encarnou-se no Príncipe Seacatu de Tula e Em. Outras personalidades ilustres da história meso-americana. Da mesma forma, a face escura proporcionou um duplo à sua medida, denominado Xoloto, monstro, da raiz Xol, escorregar. Escorregar, Xoloto é o companheiro secreto do profeta. Não é um deus, mas sim uma capacidade que segundo estas crenças, todo ser humano possui, e que podemos treinar para que se torne um veículo independente de consciência. Xoloto é quem projeta, ou seja, o xamã de dupla iniciação, capaz de voar entre a terra e o inferno para servir de guia aos seres vivos. Na imagem, vemos isso como um professor naguálico, identificável pelo seu cocarde coruja, instruindo o sacerdote de Quetzalcoatú com a face direita e o sacerdote de Tezcatlipoca com a face esquerda. Ele é o mestre da ambiguidade. Veja-me. Eu sou o dragão solar. Conheço o velho e a velha. Vivi no mundo dos mortos e com aqueles que já não morrem. Alarcon, tratado de idolatrias vir. Vamos subir a linda escadaria. Não amanhã ou depois, aqui e agora. Vamos ver quem está matando o precioso filho dos deuses. Eu mesmo, exorto-te-o. Sacerdote e o sábio, aquele que cura. Alarcon, tratado sobre idolatrias no seguinte exorcismo. Asteca encontramos a mesma ideia de ascensão e transcendência através da escala dos planos de consciência, decadência e morte, seu direito, renascer na unidade. Por sua função de psicopompo ou transportador de almas, Xoloto é o sol da meia-noite, ou seja, o vestígio da vontade que permanece mesmo no estado mais profundo do subconsciente. Na seguinte placa do Códice Borbonico o vemos conversando com seu irmão, o Sol Diurno, rodeado de signos que descrevem o processo de despertar, cuja interpretação é a seguinte. Entre eles há um novelo de lã em forma de estrela visão interior, atravessado por dois espinhos floridos penitência, que tipificam a guerra sangrenta entre as tendências opostas da personalidade e do ser interior. O ardor da guerra é denotado pelos glifos abaixo, uma pimenta e uma cesta com flechas. Seus resultados aparecem no topo, uma bolsa sacerdotal com penas da qual brota uma cabeça de cobra, a condição de Quetzalcoatú, e uma cesta de oferendas com uma perna de veado, um glifo de abundância. Tudo isso acontece nas águas celestes sob o céu de Vênus, a estrela da transformação. Os mexicanos acreditavam que as pessoas que conseguiram domar seu xoloto interior tornaram-se naguaus. Tal propriedade teúrgica que os pais cristãos condenavam como feitiçaria, era uma prerrogativa natal da criança, embora tivesse de ser ratificada através de formação e compromissos apropriados. Quando a criança nasce, o demônio, pelo pacto expresso que seus pais têm com ela, a dedica ao animal que ela deve ter como narrual. Observando que tal criança, após chegar ao uso da razão, reitera expressamente o pacto. De Lacerna, tratado sobre superstições, 17 xoloto e o sol diurno. Códice Bourbon. Códice Vaticano 3738. Quetzalcoatú e seu duplo perfuram a montanha. Ele respondeu, sua missão foi frustrada, vamos em frente. A ideia subjacente é que somos o produto de uma criação contracorrente, de uma vontade que soube ultrapassar inúmeras dificuldades combatendo o cansaço e o medo natural com teolia, intenção de pedra. Nas religiões dualistas, o papel de xoloto é atribuído a uma divindade negativa, cuja função é servir como tentador. Mas na visão tolteca não havia outra tentação senão um estado de ignorância. Então xoloto não era um ser independente, mas uma emanação de Quetzalcoatú encarregada de confrontar o homem com sua finitude, fazendo saber que está sozinho diante das forças inflexíveis da natureza, e que só lhe resta a capacidade de estabelecer alianças. Este último sentido foi dramatizado pela lenda que descreve o príncipe Seacatu perfurando a pirâmide de seu corpo para emergir no topo como senhor do fogo. O mito relata que quando Quetzalcoatú, oprimido pelo peso dos ossos preciosos que havia tirado do seio do submundo para criar a humanidade, tropeçou e caiu no chão. Perguntou ao seu nagual, o que faremos meu duplo? Dezoito coisas. Por essa conquista seus seguidores lhe deram o título de Tepecoione, aquele que perfura a montanha, ou seja, aquele que encontra. Uma saída sob a aparência do mundo. Geralmente o xoloto era representado na forma de um cachorro, devido à capacidade desse animal em acompanhar e guiar os humanos. Ele também foi pintado como uma jaguatirica, já que seu papel como combatente contra os demônios do inconsciente coletivo era eminentemente onírico, e as manchas da jaguatirica lembravam as estrelas e a vida noturna. Outra de suas características era que seus membros se torciam no formato do glifo Olin movimento, que descrevia tanto um exercício corporal de valor iniciático quanto um simbolismo de renovação. Soprar, que identifica xoloto como uma invocação de Eicatu, o vento ou espírito fertilizante de Ometioto. Os dois mestres da penitência, Quetzalcoatú e Totec, nosso senhor, buraco, ou seja, buraco ou passagem para o outro lado da realidade. Devido à sua escuridão, à sua natureza animal e à sua deformidade física, xoloto representa a transição entre leis e estados, a passagem da morte à ressurreição, a ruptura entre o dia e a noite, a virada vertiginosa da consciência através dos mundos infinitos da percepção e do mundo, dissolução alquímica dos elementos. Xoloto é, portanto, a reserva de energia que impulsiona o buscador para além das razões aparentes. Atalho experiencial que leva ao campo da espiritualidade pura, que os Totecas chamavam de Senka Papalocan, o país das borboletas infinitas. Neste papel de guia e caminho, a arte o representa como um Quetzalcoatú, um coiote emplumado. Este é um jogo de palavras, porque a raiz coio significa outros e dois outros. Então o jovem invocou o espírito das toupeiras e dos texugos e disse-lhes, venham irmãos, perfure este templo da base ao topo, crie um caminho secreto para a minha ascensão. Eles fizeram assim. Alarcou um tratado de idolatrias Códice de Dresden. Cospe Codex. Xoloto Iluminador. A dissolução dos elementos. Códice Borgia. Xoloto Noturno. Grifo Siacatu, uma cana no seguinte mural de Teotihuacan, descoberto por Sejorné. Xoloto foi desenhado como um cachorrinho espreitando para fora do saco de sementes com que o sacerdote de Quetzalcoatú empregue na terra. Ao cair, as sementes produzem um som que sobe ao céu como uma oração florida. O mito paralelo ao da passagem do herói pelo mundo inferior é aquele que nos conta como Quetzalcoatú mandou construir uma ponte sobre o redemoinho de águas em colisão para reconciliar as duas margens da nossa dualidade. Com histórias como esta, o pensamento mesoamericano encontrou uma solução para a aparente contradição entre a nossa natureza divina e animal. A mensagem de Quetzalcoatú é resolver o problema da nossa dualidade. Com a parábola do rei de Tolan, ele enuncia os princípios do desapego e da renúncia através dos quais o homem pode redescobrir a sua própria unidade. Quetzalcoatú construiu uma ponte sobre ele para que seus discípulos pudessem segui-lo. Esta ação de criar uma ponte diz, nos mais uma vez, que a sua missão é estabelecer a comunicação entre a terra e o céu, para unir o homem a Deus. Se jorné pensamento e religião no México Antigo, em poucas páginas, ao estudarmos aquela outra grande dualidade de Quetzalcoatú que é Tezcatlipoca, teremos a oportunidade de retornar ao simbolismo do duplo, verdadeira pedra angular do pensamento pré-hispânico. Por Enquanto mencionemos brevemente outro dos aspectos binários desta fé, que deu origem a uma importante instituição sacerdotal, a Sivacoato ou Mulher-Serpente. E sua palavra foi uma medida, um lampejo de graça que rompeu e perfurou as costas das montanhas. Xilom Balon, ao descrevê-lo como perfurador, o mito nos coloca no caminho de outra função de xoloto. Ele é o agricultor divino, já que a semente pré-hispânica foi semeada manualmente perfurando a terra com um pau. O pau e o buraco resultante constituíam uma imagem gráfica dos atributos do homem e da mulher no ato da fecundação, mas também tinham um significado hieroglífico, pois deram o nome a Seacatu, o Ancani. Outra forma de expressar o mesmo conceito foi através da imagem do espelho perfurado. No espelho da cabeça, onde se adquire a vida, meu Deus criou o guerreiro. Vou quebrar, vou furar a lenha de fogo, ali, na montanha da serpente das nuvens, no lugar dos ancestrais. Canção Cinco Flor, outro nome do duplo, levando as crianças inocentes, iniciados de Tula, chegaram a uma certa. Montanha que não conseguiram passar. Então eles decidiram fazer um furo embaixo dela e... Foi assim que fizeram. Códice Vaticano, a placa 14, Sivacoato não é um nome próprio, mas um. Título da deusa Quilastli, vegetal, mãe natureza. Quilastli Sivacoato é o lado feminino de Ometioto, responsável por fornecer alimento físico e espiritual para nossa sobrevivência. Por esta razão, ela também é conhecida como Tonacazivatu, senhora do nosso sustento. O facto de precisamente este título feminino ter sido escolhido pelos antigos mexicanos para nomear o seu mais alto líder religioso revela muito sobre o carácter, da mentalidade pré-hispânica. Originalmente concebida como a contrapartida espiritual do poder político, a instituição da mulher serpente reflete o equilíbrio inerente à toltequidade. Teoricamente a sacerdotisa Sivacoato governava as iniciações, enquanto o sacerdote Quetzalcoatl governava o culto externo, e até certo ponto, os assuntos políticos. Ambos os reinados duraram 52 anos, após os quais foram renovados. Se o sacerdote falecesse antes dessa data, era substituído por o interregno constituído pelos seus principais discípulos até que se cumprisse o tempo estipulado. 19 Com o passar do tempo, esta instituição tornou-se uma posição nacional e ao mesmo tempo perdeu as suas prerrogativas espirituais e de gênero. Começando com Tlacaeleu, o grande líder da nação mexica que tentou perpetuá-lo em seu próprio filho, o título de mulher serpente coube a um homem. Há indícios de que entre os primeiros aztecas, como certamente também aconteceu em épocas anteriores, a posição do Sivacoato foi escolhida em detrimento da mulher. Por exemplo, num confronto que esta senhora teve com os líderes da nação azteca, disse que ela lhes disse, sou uma mulher de coragem e de esforço, e embora me conheçam pelo meu nome comum que é Kilastli, saibam que sou tão corajoso que tenho outros quatro nomes pelos quais meu poder é reconhecido. Meu nome é Kohatsihuatu, mulher cobra, Kualtsihuatu, mulher águia, e Yautzihuatu, mulher guerreira, e Tsitsimitsihuatu, mulher infernal literalmente, preciosa mulher do raio. De lá. Cerna, tratado sobre superstições, fazendeiro xoloto. Mural de Teotilhuacan, estrela dos. Ciclos do tempo. Estela de Ucmau. Glifo do céu teológico. Códice do Vaticano. Hieróglifo do ano. A meia de Teotilhuacan. Emblema da toltequidade. Instrutor com pentagrama na orelha. Vaso maia. Glifo de Quetzalcoatú. Os hierógrafos usados para identificar as diversas invocações de Quetzalcoatú foram formados a partir de figuras geométricas que incorporavam as qualidades mágicas, dos números. Vejamos alguns exemplos. O símbolo da toltequidade era uma espiral aberta na ponta de uma escada, uma extensão do conceito de pisar na terra, que neste caso indicava um princípio de ascensão e evolução interna. O mesmo sinal, mas disposto em círculo, como uma estrela de cinco pontas com uma espiral em seu interior, representava o ser humano e o conhecimento. Às vezes a estrela era estilizada como um pentagrama, significando conhecimento esotérico. O conceito de divindade, Teotu, era simbolizado por um triângulo. O mesmo triângulo, mas sem base e leia-se o vicato, céu. Dois triângulos cruzados em. Forma de estrela de David significava um semicaque, tempo infinito. Este último sinal, amarrado ao meio com uma faixa cortada por um círculo, deu nome ao ano, chivito. Todos estes valores eram mutuamente convertíveis. 20 Agora vamos falar um pouco sobre números. Já sabemos que os antigos mexicanos escolheram os números 1, 2 e 3 para nomear o ser supremo. Ao mesmo tempo, dividiram o cosmos em escalas ou planos rigorosamente ajustados a uma geometria sagrada apoiada no princípio da polarização energética. Esta preferência tolteca por numerar as coisas denota um aspecto peculiar dessa ideologia. Quadrado, às vezes resolvido como uma pirâmide positiva, ou invertida, ou como uma escada. Na Mesoamérica, os números representavam categorias de fenômenos. Uma delas foi a integração, 2-antagonismo, 3-o relacionamento, 4-a expressão, por isso foi escolhida como número de ênfase. Mas por si só, faltava consciência aos 4, era preciso um coração para se tornar humano, portanto as 4 dimensões do espaço-tempo foram equilibradas no quinto ponto central, tornando-se 5 o número da consciência. Também era representado por um H, que por sua vez era a reduplicação do glifo de Ick Ick, vento. Este último desenho serviu de base para o campo de jogo de bola, que na Mesoamérica tinha um profundo significado religioso. O centro não era tanto uma posição geométrica, mas um espaço de transformação de energia, onde 5 e 7 estavam ligados em um ciclo eterno de criação, evolução e liberação de consciência. Sua correlação mística foi percebida por C. Jornet, e a figura geométrica da Terra era, por exemplo, como o rio Arleston descobriu em seu estudo de um mural de Teotihuacan. O glifo do tempo foi formado a partir do cubo, representado como um hexaedro, que foi decomposto em uma série de triângulos justapostos. Além disso, todas essas figuras tinham em comum a noção de centro. Qualquer universo dos antigos mexicanos estava organizado em quatro direções horizontais e duas verticais, cuja inserção em um ponto formava o signo que os antropólogos chamam de quincunse, quinário. As quatro direções mais o centro deram origem ao cinco sagrado, que, quando somado com acima e abaixo se transformou em sete, o número duelo entre o cubo, mundo das essências e o das aparências, cinco emanações, quatro hieróglifos da terra em embarcações maias, que inconscia o cubo representado como um hexágono. O cubo, símbolo da criação. A decomposição do hexágono em um cocardo senhor do tempo, Teotihuacan. Devido a sua ligação com a posição central, os toltecas eram conhecidos coletivamente como kinami, equilibrado, harmonioso. A partir do centro foram projetadas verticalmente duas direções, cujos nomes eram um topã, o que está acima, subdividido em treze planos de abstração. Vinte e um paradoxalmente, o número cinco também se tornou símbolo da queda. A tradição dramatizou esse significado ao afirmar que Quetzalcoatl pecou em um ano chamado cinco casas. Dizem que cada dia de cada quinto deste calendário é aplicado a eixo outono, porque nesse dia ele pecou. Dois. Temoayan, direção de descida, subdividida em nove planos de densificação. O que foi dito acima é muito importante para a compreensão da mitologia tolteca, pois nela encontramos referências a cinco deuses criadores, e também a sete. Quatro. Visnavatlampa, local dos espinhos, ao sul. Era a casa dos ascetas, considerados mortos, para as obras deste mundo. Por extensão, a posição central implicava um sentido do que é certo, do que é intencional, do que nos dignifica. Segundo o texto a seguir, não era uma posição estática, pois estava relacionada a uma certa forma de avanço, basta seguir em frente, apenas olhar para frente quando for, pois só no centro existe a função social, a condição honrosa. Homos, ueto etu atoli. Cinco. A quinta direção, tolacotlampa, no centro, era o eixo do universo. Neste plano residiam os deuses, ou seja, os inúmeros mensageiros da serpente emplumada, unidos no seu sacrifício para iluminar o mundo, e transformados pelo mito no sol, na lua e nas estrelas. Devido a sua dupla natureza, as cinco direções do cosmos eram ao mesmo tempo as cinco faces da morte e as cinco avenidas da ressurreição, e receberam os seguintes nomes. Um. Tlapcopan, amanhecer, ao leste. Foi dedicado aos guerreiros mortos em batalha, que dizia-se, acompanhavam o sol até o topo do céu. Se cinco é o número do reencontro dinâmico que anula os opostos, o sete, associado às cenas de plenitude, talvez simbolize a reintegração definitiva ao grande todo. Pensamento e religião no México antigo. 2. Sivatlampa, lugar das mulheres, ao oeste, onde viviam as mulheres que morreram na Guerra Sagrada do Parto, que tinham a missão de acompanhar o sol no seu percurso em direção à zona escura ocidental. 3. Mitlampa, lugar dos mortos, estendia-se ao norte e era dedicado a Mictlantekutli, senhor do submundo. As humanidades que nos precederam repousaram ali. Nesta visão, o céu e o submundo estão interrelacionados através do quinto plano de manifestação, chamado Tlautkaque na Terra. Por correspondência, o quinto plano foi denominado Ilvicato Mamaloacoca, o céu onde gira, ou seja, o eixo do sistema. Ainda hoje, a expressão ir para o quinto inferno significa no México ir ao ponto mais distante. Códice Teleriano Remensis, as cinco e sete direções do espaço foram dispostas em forma de suástica, ou cruz de Santo André, à medida que giravam e se substituíam. Tal desenho era um reflexo da lenda da criação, que contava como, no início dos tempos, Ometioto foi transformado em Omezivato e Ometekutli. Senhora e senhor da trindade unido ao, coabitou consigo mesmo na escuridão e produziu de seu seio até os cinco tescatlipocas, espelhos fumegantes. Parece uma contradição, por um. Lado, o centro é a posição de equilíbrio, por outro, o cinco representa a violação dos estados. Como entender isso? Penetrando na ótica tolteca. Como já indiquei, não havia espaço para uma força maligna independente no universo de Ometioto, de modo que o pecado não era visto como um ato essencialmente negativo, mas como prelúdio da regeneração. Quem são esses seres? A palavra Navato Popoca, esfumaçado, também significa refletir luz. Portanto, são os cinco raios ou tons vibratórios da criação. Os códices os representam com as cores básicas da paleta pré, hispânica, branco, as cinco direções do universo. Códice Fejárvari. A meia de Teotilhuacan. A distribuição de cores e direções varia de acordo com as fontes. Códice Borja ou cinco tescatlipocas. O seu número não deriva de um capricho cultural, mas do design da nossa mente. Na verdade, a identificação dos seres humanos com o número cinco, seja pelos nossos sentidos externos ou por alguma outra razão, foi um pilar simbólico das culturas antigas. Na arte mesoamericana, o conjunto dessas divindades era geralmente representado por uma impressão de mão ou de pé, ou por uma estrela de cinco pontas com o olho dentro, emblema da unidade do quinário. Os tonalek são os poderes do Supremo Espelho Fumegante, enviados à Terra como porta-vozes da serpente emplomada. De acordo com os mitos, cada um se manifestou durante o predomínio de uma era cósmica. Vejamos, por exemplo, esta imagem do Códice Borgia, onde estava representada a emanação dos quatro senhores do quinto. Um códice os descreve assim, os mexicanos acreditavam que havia treze céus. No quinto habitavam cinco deuses, cada um de uma cor diferente e por isso. Chamados tonalek luminoso. Teogonia e História 3.99-22 Então nasceu Xochouki, o verde ou liberado, adorado como Tlaló, senhor da chuva e da fertilidade. Foi pintado com um rosto feito de cobras, olhos rodeados por nuvens e dentes longos e escorregadios que lembravam gotas de chuva. Ele morava no sul, a região da energia. Os maias chamavam os tescatlipocas de Bacabes, sustentadores da terra. Eles eram considerados não apenas divindades abstratas mas também indivíduos de carne e osso que por sua função recebiam os títulos coletivos de quinisha ao preto, azul, amarelo e vermelho. Por isso também são conhecidos como tonalek luminosos. Preserva-se um texto que descreve seu nascimento. Eles tinham um deus a quem chamavam de Tonacateokitli, que tinha Tonacassihuatu como esposa, que sempre esteve no décimo terceiro céu, cujo início nunca foi conhecido. Este deus e deusa deu à luz quatro filhos. Eles chamavam o mais velho de Tlatlalqui vermelho, para... O segundo Yaelqui preto. Eles chamaram o terceiro Ketzalcoatl, por outro nome. Yohaliekato, escuridão e vento. Chamaram o quarto e menor de Itzilopochtli beija-flor canhoto por ser canhoto, que os mexicanos tinham como deus principal. Teogonia e história dos mexicanos, ele foi seguido por Xixi Utique, o Tezcatlipoca vermelho, também conhecido como Xiptotec, nosso senhor esfolado. Ele foi representado como um guerreiro. No ato de trocar a pele velha e vestir uma nova, uma imagem de regeneração, ele governou a direção celestial do leste, onde nasce a luz. Finalmente manifestou-se Stach, o Tezcatlipoca branco, cujo nome divino era Ketzalcoatl. Este teve uma existência histórica, sendo conhecido como a partir da citação acima, os pesquisadores geralmente se limitam a mencionar os primeiros quatro Tezcatlipocas. No entanto, as fontes pré-hispânicas são mais específicas. Como a sucessão de idades é infinita, elas também são infinitas, mas todas pertencem a um desses cinco raios básicos, que formam blocos de cinco pequenos sóis dentro de um grande sol, e assim por diante. Príncipe Siacatu de Tula. Ele governou os portões do submundo, no norte.9 o quinto Tezcatlipoca morava na área central do universo. Devido a sua capacidade de resumir a série, chamaram-na de Makushoshitutu, cinco flores. Era simbolizado por uma flor. De quatro pétalas com centro circular onde todas as cores se misturam, e também por uma. Mão aberta sobre a boca. Segundo alguns textos, o primeiro a aparecer foi Yayalki, o Tezcatlipoca preto ou malhado. Isto continha potencialmente todos os atributos que seus irmãos exibiram mais tarde. Seus devotos o adoravam sob o nome de Yaututu, guerra, e com essa personalidade ele teve participação destacada na lenda do Príncipe Siacatu. Seu reino ficava a oeste. Este último sinal tinha um duplo significado. Por um lado, aludia ao silêncio sacramental dos sacerdotes, e por outro, proclamava que ele era o quinto Tlatone, porta-voz de Ketsauquatu. Tezcatlipoca com o atributo de Makushoshitutu. Códice Fejervari. Mural de mão criativo de Teotihuacan. Junto com o casal criativo de quem eram filhos, os cinco Bacabes eram conhecidos coletivamente como Ramvukubil-Napu, o único exceto pro atirador. Antes de terminar este capítulo, devo esclarecer que há crença nos cinco raios ou emanações do Espírito não é nativa do México. Aparece em termos semelhantes em toda a América e além. Os Aymara da Bolívia e do Peru os chamam de Urussamptri, divindades originais, cujos nomes são Pacani, o Grande, Malcu, o Real, Uma, o Primeiro, Enti, o Solar, e Pachamama, a Mãe Terra. Os Incas os compararam a cinco ovos ou essências criativas que Pariacaca, o Divino, colocou no topo de uma montanha. Na Índia, a crença nos cinco raios avatáricos alcançou um desenvolvimento comparável ao da Mesoamérica, tornando-se a doutrina central do hinduísmo e da fé Mahayana, o mais extenso dos dois ramos budistas. Eis como o autor o descreve, com termos que são completamente aplicáveis ao mito de Ketsalquatu. Os cinco Budas da meditação são guardiões das cinco direções. Embora tenham direções e poderes diferentes, são essencialmente semelhantes. Na sua essência transcendente, pertencem ao Nirvana e não têm qualquer ligação direta com o mundo. Essa inacessibilidade faz com que eles se desdobrem em um corpo mediador, capaz de emitir uma forma, humana, para descer a Terra. Eles estão divididos em cinco sentidos, cinco virtudes, cinco cores e cinco pontos. Cardeais sobre os quais exercem seu domínio. E a criança vermelha surgiu no leste da Terra. Então o menino branco levantou-se no norte da Terra e reivindicou sua autoridade. E o décimo segundo filho levantou-se e perguntou ao seu senhor. E o menino verde levantou-se. Estas são as vontades da Terra. Shilambala, um livro dos deuses antigos, sobre a função mediadora dos Bacabes, uma pesquisadora comenta. A teogonia short e modelada nos mitos do Popol Vuh, estabelece diferenças funcionais entre as três deusas lunares. A única que desempenha funções maternas é a lua adulta, pois ela marcha sempre na companhia do deus criança, que tem um secto de outros quatro bebês, chamados Akation, pais do sacrifício, já que deram suas vidas para salvar o mundo. Rua Jihar e o Popol Vuh, fonte histórica. Como já mencionei a respeito do hieróglifo Coato, a mãe desses heróis é a lua, vista. Em suas mudanças cíclicas, lua nova, parcial e cheia, como imagem material das três. Personalidades femininas da serpente emplumada cujas funções eram sendo ao mesmo tempo mãe e esposa e irmã. A gestação dos bebês divinos foi considerada uma resposta por Ometioto ao grito da mãe Terra. Cansada de sua solidão, a grande mãe Seiba levantou-se em. Meio à destruição da Terra, sentou Sereta e ergueu sua taça pedindo folhas. Eterno com seus ramos e raízes ele clamou ao seu Senhor, Senhor Solar, e Akim, Sacerdote do Sol. Eles estavam associados a cinco direções, árvores, pássaros e cores sagradas, às cinco idades da Terra e aos cinco momentos astronômicos do planeta Vênus Quetzalcoatl. Existem conceitos muito semelhantes em todo o arco de culturas que se estende desde a Grécia Antiga até ao Extremo Oriente. Por exemplo, na Kabbala Judaica lemos, desde o dia em que o santo disse à noiva celestial que a sabedoria desça à Terra, e torne-se pequena. Ela não mais se uniu em vínculo perfeito com ele até o Sol. O protótipo messiânico veio, porque Salomão está no quinto grau, e o quinto dia é o mistério da redenção. Zohar, dos cinco ovos que Pariacaca pôs na montanha voaram cinco falcões. Estes se tornaram homens e começaram a andar. É. Porque eles ouviram tantas coisas ruins que os homens haviam feito, eles disseram, Eu sou Deus, e assim foram adorados. F de Ávila, deuses e homens de Waruxiri 23 na Índia, cinco eram o número sagrado do casamento entre o céu e a terra. M Percheron, ó Buda e o Budismo, a descida da divindade. Relevo da costa do Golfo. Os egípcios viram uma serpente alada no curso do Sol, responsável pela inundação do rio Nilo, ao qual deram o nome de Sebek. Na coroa dos faraós, simbolizava o poder real e a ressurreição. Quarto. Era o que mais se aproximava da nossa ideia de Deus. Os hindus veneram Ketsalquatu sob o nome de Sibika, o raio serpentino de Kobera, deus do submundo, como Secha, a serpente dos ciclos, ele é o monte sobre o qual Vishu, o protótipo messiânico, desce à terra. Vamos analisar cada uma dessas dimensões. A associação entre a cobra e o pássaro tem sido usada por quase todas as culturas para representar o mensageiro divino. Imagens de Ketsalquatu aparecem abundantemente na China Antiga, onde era chamado em segundo lugar, era uma imagem. Messiânica ou mediadora. Pulmão dragão. A gênese chinesa conta como o criador desceu a terra na forma de cinco irmãos chamados Ulung, os cinco dragões, identificados pelos budistas como cinco dianis, budas da contemplação. Terceiro, era um título sacerdotal concedido a algumas pessoas com base nos seus méritos. Todos os povos da América indígena conheciam Ketsalquatu, e alguns desenvolveram cosmologias avançadas baseadas em sua imagem. As nações do norte o chamavam de Manitu, o grande espírito, e deram-lhe a serpente alada como emblema. Os habitantes da Colômbia e da América Central o homenagearam com o nome de Boshika, o sábio. Na zona andina era Viracocha, semente do oceano, representado em Chauanaku como um senhor com face de sol que levanta dois bastões em forma de cobras com cabeça de condor. Os maias Yucatec e Kishu o chamavam respectivamente de Kuku Kahn e Gukumats, ambos títulos com significados idênticos ao Navato Ketsalquatu. O uso da imagem humana como metáfora do divino derrubou a ideia de Kius. Antigos 24 ao comparar as características comuns de todas estas expressões da divindade. Descobrimos que as diferenças que existem entre elas respondem ao modo de falar, escrever ou viver de cada povo. Eles tratam de aparência, não de conteúdo. Na Mesoamérica, o mito da serpente emplumada abrangia quatro dimensões principais que são. Primeiro, constituiu um modelo de comportamento. Na Bíblia é chamada Saraf, Seraf, uma serpente voadora de fogo. De acordo com Gênesis, uma Sara tentou o primeiro casal humano. Outros dois guardavam os portões do Éden. Imagens de serpentes aladas adornavam o santo dos santos no templo de Jerusalém, e outra serpente voadora foi erguida por Moisés numa cruz em frente ao acampamento israelita com esta inscrição. Todo aquele que olhar para ela viverá. Números 21.8 Além dos seus atributos humanos ou divinos, e do ensinamento ou história pessoal dos mensageiros, o emblema da serpente emplumada funcionou para os meso-americanos como um arquétipo da humanidade. Por esta razão, a arte misturou. Sistematicamente os atributos da cobra e do homem, com o significado didático e os textos. Sagrados frequentemente chamam a divindade de placato, humana. Os cristãos aceitam. Implicitamente o simbolismo de Quetzalcoatl, a partir do momento em que seu mestre lhes ordenou que fossem sutis como cobras e livres como pássaros, e se apresentou como um saraf dizendo, eu sou a serpente que sobe em voo sobre o deserto. João 3.26 Agora que nos favorece o homem, o maravilhoso ser divino, o início de toda a existência, perfeito na serenidade, aquele para quem vivemos. Ficaremos calados? Olmus, Uetu Eclatoli e Manitu. Navio movível, Estados Unidos divindade do ciclo solar. Pintura mural egípcia. As dimensões do Quetzalcoatl 5 vira coxa. Porta do sol, Tiawanaku. A menção de que esse fenômeno espiritual ocorria de vez em quando sugere um processo periódico e gradual, que no poema Navato seguinte é comparado a um broto de milho. Ó, meu Deus, sua água dádiva de pedras preciosas, ao descer em meu canal, transformou a árvore em Quetzal. A preciosa serpente de fogo finalmente me deixou. Que eu não morra ter o broto de milho, meu. Coração é turquesa. Veja o ouro doze e deixe meu coração ser confortado, deixe o verdadeiro. Homem amadurecer em mim. Dê à luz o líder da guerra. Sagum, Hino Sagrados, Canção do Nosso Senhor Esfolado. Correndo o risco de ser interpretado como ateísmo, devo insistir que os deuses do Panteão Tolteca não eram semelhantes aos cristãos. Quase todos os nomes divinos representavam conceitos abstratos ou forças naturais, desprovidos de personalidade no sentido humano. É por isso que embora os mexicanos tivessem muitos termos para expressar ideias como absoluto, relatividade, evolução, etc. Não tinham um termo próprio para dizer divindade pessoal, como declara com espanto um cronista. Esse ideal tomou forma em Teotilhuacan, lugar onde nos divinizamos. Nesta cidade, também chamada de Triutlapalan, a terra do vermelho e do preto treze, os moldes da toltequidade cristalizaram-se há dois mil anos. A deificação era o objetivo prático dos devotos de Quetzalquatu, e isto significava representar em suas vidas o mistério da humilhação e transcendência da serpente. Implumada a tal ponto que todo o sentimento de distância entre eles e a divindade desaparecesse. O mito alegorizou esse ideal, afirmando que certas cobras, aquelas iniciadas na sabedoria, conseguiram desenvolver a pena da cabeça. Dez até se tornar um precioso Quetzal. Segundo o texto sagrado, a função dessas personalidades era reformar a escrita, ou seja, desenhar novos paradigmas para a elevação do povo. Adoravam apenas o verdadeiro Deus na linguagem da sabedoria. E um glifo estava escrito na palma da sua mão, um glifo na sua garganta e outro glifo na sola do seu pé. Eles foram chamados de reformadores das escrituras. Eles não eram deuses, eram gigantes. Xilombalo, livro das linhagens, 25 Quetzalcoatl na língua mexicana, significa uma certa cobra que tem uma pena na cabeça. Os índios afirmam que essas cobras, em determinados momentos, transformam-se em pássaros ou pássaros de penas verdes. B. De Las Casas, os índios do México e da Nova. Espanha, esta função nos apresenta a segunda dimensão do Quetzalcoatl, a avatárica. A. Serpente emplumada não era apenas um ideal de consciência, mas também a pessoa que a encarnava, constituindo assim o que os antropólogos chamam de mito solar. Nasceu Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Ele se move entre deuses e homens. Rodney Collins, a pirâmide de fogo, os americanos foram vítimas de um terror supersticioso do sobrenatural. O Teová, ou pessoa divinizada, não era um deus, mas um homem que graças à sua condição energética e ao seu árduo aprendizado nos reinos do espírito, conseguiu tornar-se Navali transfigurado. Acreditava-se que nele residia Ekatu, em virtude de um poder cósmico que não podia ser explicado, pois pertencia a uma categoria de fenômenos impenetráveis à razão. Tal operação teúrgica ou divinizadora foi definida como mistério, daí as canções chamarem Heaven Platilistly Incham, a morada enigmática. Que formato terão nossos rostos na casa do mistério? Isso é real ou não é? Quem pode realmente definir a verdade? O doador da vida. Parece impenetrável. Canções dos senhores contudo, uma vez que o homem serviu de molde para fornecer atributos a Deus, o próprio conceito de humanidade foi fundido num ideal teovatia de divinização, de tal forma que às vezes, simples mortais que se dedicavam a atividades sagradas eram identificados com a sua função, até o rei chama os sacerdotes de seus deuses, pela bondade e pureza de suas vidas. Códice Florentino VI.21, Quetzalcuatu é o título de dignidade e o emblema do status de liderança possuído por alguém que se tornou um nagual. Todos os naguaus eram Quetzalcuatu, portadores de almas, no entanto nem todos levaram uma vida pública. Apenas alguns, em determinados momentos, tornaram-se guias de seus irmãos, tornando-se teu mamas portadores da divindade, e recebendo o título máximo de navalpiltsinclí, príncipes dos naguaus. Longe de implicar crenças politeístas grosseiras, o termo teotilhuacã evoca o conceito de divindade humana e indica que a cidade dos deuses nada mais era do que o lugar onde a cobra milagrosamente aprendeu a voar, ou seja, onde o indivíduo atinge a categoria de ser celestial. Devido à elevação interior, Laurete C.Jorné. Pensamento e religião no México antigo. O processo de transformação interior através do qual a autoteca se funde com o seu ideal e acaba se tornando um Quetzalcuatu, foi descrito por um autor contemporâneo com as seguintes palavras, em seu coração e em sua semente cada homem tem seu próprio kuatu, sua serpente, a energia de tonatil, o poder do próprio sol, e nele dorme sua consciência. O buscador aprende a virar sua cobra para dentro e ferir o inimigo dentro dele. Dessa forma, o herói obtém o grande segredo. Através do conhecimento, do esforço, do sacrifício, ele faz sua cobra em banhar suas presas e engolir seu próprio veneno. As asas crescem a partir da digestão. 11 A árvore representa a serpente. O canal é o veículo energético do praticante. 10 Na tradição cristã esta pena da coroa é descrita como uma língua de fogo. Induz e budistas representam-na como uma flor. 11 12 Isto é, seja engastado. Como uma joia preciosa. 13 Preto e vermelho eram as cores da tinta, da escrita e da sabedoria. Mas também simbolizavam o processo de transformação interior, que vai da escuridão ao renascimento e à iluminação. Dizem que este deus, o Metioto, fez o mundo, e só este pintam com uma coroa como senhor de tudo e nunca lhe fizeram sacrifícios, porque dizem que ele não os quer. Todos os outros deuses, a quem ofereceram eram homens em sua época. Códice teleriano, os toltecas estabeleceram uma clara diferença entre a deidade abstrata e o ser humano mediador, dotado de identidade histórica. Por esta razão eles recusaram ver um deus encarnado em Seacatu. Num texto do cronista Sagum, vislumbra-se a opinião que seus informantes indígenas tinham sobre o assunto. Esses anciãos adoravam Ketizalcoatl, que era rei de Tula, e o chamavam de Topiltzin, nosso senhor. Ele era um homem, ele era mortal, porque morreu. Ele não era um deus, embora fosse um homem santo que praticava penitência. O conceito meso-americano de divindade pessoal passou pelos canais da humanidade e da dor, do pecado e da morte. Tal visão antropomórfica do mundo não foi Desfarçada como em outras religiões da Terra, mas foi aceita e elevada à condição de princípio. A natureza humana nunca se perdeu, apesar de, todas as vezes em que o mundo se perdeu. Códice teleriano, tal grau de clareza, capaz de distinguir entre o original e a cópia, é ratificado na biografia do príncipe de Tula, onde em nenhum momento é mencionado um ato de bajulação à sua personalidade. Pelo contrário, é tratado com uma familiaridade e um rigor inconcebíveis em outras tradições religiosas da Terra. Alguns nomes divinos eram pessoais, mas neste caso não eram espíritos invisíveis. Mas sim seres humanos que alcançaram o status de mediadores através de seus méritos. Ao salvar-se, o homem, de quem quer desalcoato é o arquétipo. Salva então a criação. É por isso que ele é o Redentor por excelência. Laurete Sejornet Pensamento e religião no México Antigo, alguns índios deram a entender que seus deuses eram ou foram inicialmente homens puros, depois colocados no número de deuses por serem senhores principais e por alguns feitos notáveis que realizaram em sua época. Torquemada a monarquia indiana, o caráter humano do processo Redentor na Mesoamérica implicou uma doutrina peculiar embora não exclusiva de Totequidade, a pluralidade das manifestações de Quetzalcoatú, já que o humano era inevitavelmente governado pela ditadura dos ciclos. A seguinte expressão do rei azteca Motecuzoma evoca pelo menos três dessas aparições, não somos nativos destas terras. Nossos antepassados vieram até eles de muito longe, e o senhor Quetzalcoatú os trouxe. Ele voltou depois de muito tempo e descobriu que nossos avós já estavam assentados na terra e não queriam recebê-lo como senhor. Ele se virou para o céu, e saiu dizendo que voltaria com tal poder que poderia atraí-los para o seu serviço. E você sabe bem que sempre esperamos por isso. H. Cortés, segunda carta de relacionamento, outra diferença com a cultura cristã, que ao negar o lado falível do Messias, acaba por abjurar a sua condição humana. É que os toltecas entendiam o corpo físico como veículo ou etapa essencial para o desenvolvimento da consciência. Nos índios existe algum conhecimento de Deus. Eles comumente sentem e confessam um senhor. Supremo e criador de tudo. Embora seja algo que me surpreendeu muito o fato de eles não terem uma palavra própria para nomear Deus. Longe de constituir um elemento inútil que apenas incomoda o espírito, a matéria é-le necessária. Porque só através da acção recíproca de um sobre o outro se consegue a libertação. Parece que se a matéria é salva pelo espírito, este por sua vez, precisa dele para se transformar em algo como uma energia consciente, sem a qual a criação deixaria de existir. 26. Joseph Acosta, História Natural e Moral das Índias V3, essa energia é indispensável ou a marcha do universo só pode surgir do homem, pois só ele possui um centro capaz de transformar o espírito que estará destinado a se perder na matéria. Pois era repugnante para eles que aquilo que nunca foi homem nem vestido de carne obtivesse distinção divina. Para os toltecas a condição humana era a causa e a divindade a consequência. Entre os dois havia um trabalho em favor da consciência. A centelha divina em. Cada filho não era uma condição final, mas uma semente que deveria ser cuidadosamente plantada e cultivada para que frutificasse na forma de um alá juinique, verdadeiro homem. Hernandes, História dos Índios. Isto não significa que os toltecas limitassem o hometioto à escala dos interesses humanos, mas, pelo contrário, atribuíam à carne uma dimensão sublime que só poderia derivar de uma consciência aguçada. Não havia dualidade exclusiva nessa visão, como afirma um pesquisador, Deus e o homem pertenciam à mesma realidade. O pensamento náuato repete incansavelmente a aventura do homem que se torna o sol. Esta verificação perturba nossos hábitos mentais, porque ao proclamar a origem humana da divindade, indica uma religião no fundo. Antípodas não só do tão célebre politeísmo dos primitivos, mas também de toda teologia em que Deus é de uma essência diferente das suas criaturas. Laurete Sejorné, o universo de Quetzalcoatl, o homem acendido. Xilom de Xumael, por sua vez, o Códice de Chimalpopoca relata uma lenda oposta a respeito de si. A Catu, afirmando que ele nasceu de vocês, representantes divinos que vivem nas quatro. Direções, com sua vontade e em seu ciclo este homem santo foi um apóstolo que Deus trouxe a esta terra. História das Índias da Nova Espanha, virgem e não tinha pai natural. Eu vim, o novo representante, o órfão de pai e mãe, o único Deus. Veja, já passei pela minha terra aqui. A Larcon, tratado sobre idolatrias, 27 ambos credores do título de serpente emplomada. Como esclarecer a contradição? Ignorando a. O evasão, a vagina, 15. Estou chegando dolorosamente ao seu lado esquerdo, 16 eu, o único Deus, o filho do Messias dos judeus, o Cristo dos cristãos, o mais-dí dos muçulmanos e o avatar dos hindus. Foi o que poderíamos definir como relatividade mítica. Os crentes em Quetzalcoatl sabiam que as lendas metáfora. Ajude-me, minha mãe da Convocação 17, meu pai coelho no espelho esfumaçado 18, e você, minha mãe sai eram alegorias e não valiam a pena interpretá-las literalmente. Vejamos um exemplo. Uma certa crônica descreve os principais elementos desta concepção messiânica aparecem. Num poema onde o novo Quetzalcoatl em das Estrelas 19, meu pai rei, solar, vinte também você mediador, que estava doente e hoje você é o, príncipe naturalmente ao de Jesus Cristo, e confessa-o com toda clareza, tendo em conta as pressões não é coincidência nem se deve à influência cultural, mas sim responde à estrutura profunda da nossa psique. Item a concepção imaculada do herói, item seu nascimento em uma caverna, item sua perseguição quando criança, item sua tentação e queda, item sua transfiguração no topo de uma montanha, item sua morte violenta, interpretada como autossacrifício, item sua ressurreição e ascensão ao céu de Vênus, item sua associação com um animal com chifres, item a geração de um texto sagrado ou cânone oral de leis, percurso distorcido de fraquezas carnais, quanto a você, minha irmã distorcida, vinte e dois, ninguém te conta, ninguém te, revela, onde está, o sacerdote das sete flores, vinte e três, aquele venerável homem a quem chamam topiltsin e weimak, ou papa, era segundo as tradições, um santo e sessenta e seis, no entanto, tanto nanavates enquanto se acatu eram, filhos da mesma divindade, com missões equivalentes, e devido ao seu poder mediador, o título de quetsalquatu. Era para os povos da Mesoamérica, equivalente ao de irrigação, sexo feminino pelas montanhas de gordura, útero e placenta, 14, pelas fragosidades do outro princípio importante da ideologia tolteca que tem causado muitas dores de cabeça aos pesquisadores, os toltecas não tiveram problemas em tentar explicar tais inconsistências, porque sabiam diferenciar a história da história. Ao estudarmos a vida dos avatares em todo o mundo, notamos que eles são surpreendentemente diferentes semelhantes entre si. Isto tal identificação não é nova, os primeiros pais espanhóis já a compreenderam. Por exemplo, ao ler Deuses. A presença de um mediador é definida a partir de certos mitos que compõem uma matriz biográfica de referência. Diego Duran, é perceptível que a imagem de Seacatu impacta como arquétipo messiânico, subordinado para o homem que se torna o Sol. Existem muitos desses temas, os mais conhecidos são, ascensão de Nanavatsin, o mensageiro anterior a Seacatu, com os seguintes termos. Quetsalquatu queria que seu filho fosse Sol, que o tinha como pai e não. Tinha mãe. Teogonia e história doloroso ato de nascer na Terra, invoca os mensageiros. Anteriores para proteger Lodo das preciosidades 21. Ideologia de seu tempo. Item a eleição de um certo número de discípulos. Item a criação de um corpo de práticas. Veja, a embriaguez divina chegou 24. Sua alegria, sua festa se aproxima, aqui você irá mantê-lo. Sacerdote penitente de quem se recordam episódios aparentemente milagrosos. Provavelmente teremos que 18 tescatlipoca doador de consciência reflexa. 19. A Via Láctea, forma feminina de Michuato, o pai adotivo de Quetsalquatu. 20. A personalidade e a condição messiânica. 21. Literalmente Nanavatsin Shilputsintli bubou o príncipe das belezas. Refere-se ao profeta Nanava, o protótipo messiânico. 15. Usa-se a raiz makishi, para sair rapidamente, para escapar. 17. Literalmente, Tlautekintli, concovação ou proclamação com voz de caracol, imagem do nascimento cíclico. 16. O lado esquerdo de Ometioto é esta terra. 14. Utiliza-se a raiz tial, que também significa sujeira, em referência ao processo de concepção. 22. É Malinali, erva. Retorcida, signo calendárico das ervas alucinantes, ou seja, do estado de embriaguez inerente ao nascimento. 23. O signo Sete Flores encerrou os primeiros 20 anos do ano sagrado mesoamericano, por isso representa o senhor dos ciclos. 24. É comparado ao estado de consciência em que a iniciação foi transmitida. 24. É surpreendente que a sociedade mesoamericana nunca tenha cedido à tentação de restringir o acesso aos poderes sacerdotais às classes mais ricas da população. 25. Pelo contrário, o clero orgulhava-se do seu carácter popular. 26. Tais palavras não se referem ao homem comum, escravo dos seus sentidos e sujeito ao doloroso processo de nascimento e morte, 27. Mas ao ser humano como projeto total, ao arquétipo cósmico representado pelos mensageiros da serpente. 27. Na eleição dos sacerdotes, não olhavam para a linhagem, mas para os exercícios, a doutrina e a boa vida, se viviam castamente, se guardavam todos os costumes. 28. Foi escolhido aquele que era virtuoso, humilde 29. E pacífico, atencioso e são, não leve, mas sério e rigoroso, zeloso dos costumes, amoroso e 29. Misericordioso, compassivo e amigo de todos, devoto, temente a Deus. 29. Desses padres, os 29. Melhores foram escolhidos como sumo-pontífices e chamados sucessores de Ketzalcoatl. 29. Saagun, suma indiana, para explicitar o caráter interno da criação, comunicando-nos um importante exercício de consciência. 30. O mito a descreve através da metáfora do sono, um estado de contemplação absolutamente subjetivo durante o qual Ketzalcoatl sonhou que era o autor do universo. 31. E como tal, imaginou uma humanidade que é o seu reflexo, através da qual ele se conhece. 31. Eles tinham apenas um Deus, o Deus único, a quem invocavam, seu nome era Ketzalcoatl. 32. O sacerdote de seu Deus também se chamava Ketzalcoatl. 32. Códice florentino, então sua palavra foi manifestada. 33. Ele falava consigo mesmo, consultava e pensava, entendia seus pensamentos e meditava sobre eles. 33. Enquanto ele meditava houve luz, e com a luz, a futura criação do homem se manifestou. 34. Este grau poderia ser alcançado por qualquer pessoa que se destacasse dentro da escola de sabedoria tolteca, cuja origem foi 35. Atribuída ao próprio Ciacatu de Tula, os quatro discípulos que Ketzalcoatl ordenou que 35. Retornassem para Cholula foram recebidos pelos da cidade como senhores, dividindo todo o seu domínio em quatro principados. 36. Entre outras doutrinas que ele lhes deu, ele deveria dizer aos moradores de Cholula para terem certeza de que nos tempos que viriam, 36. Ele, haveria, para voltar a governá-los e consolá-los. 37. Las Casas, os índios do México e da Nova Espanha, pois foi dito, não haverá glória nem grandeza em nossa criação até que a criatura humana, o homem formado, exista. 38. Popol Vú I. A quarta dimensão da serpente emplumada é abstrata, pois representava para os mexicanos o que mais se aproximava da nossa ideia de um Deus criador. 39. Segundo o texto, somente este, entre todos os deuses, foi chamado de Senhor por excelência. 40. Então, quando eles juraram e disseram por nosso Senhor isso se referia a Ketzalcoatl e a mais ninguém. 41. Las Casas, os índios do México num sentido rigoroso pode 41. Se dizer que aqueles que assumiram a dignidade de serem porta-vozes da serpente 42. Implumada nas diversas etapas da história da América e do mundo carecem de uma biografia própria. 42. Isto exclui a possibilidade de separar absolutamente o mito e a história de Ketzalcoatl, como gostariam de fazer os historiadores com formação positivista. 43. Assim como não havia diferença essencial entre a condição messiânica e o homem ou mulher que a possuía, não havia diferença essencial entre a deidade e o seu mensageiro. 43. Assim, a lenda não tem escrúpulos em contar coisas que teriam sido escandalosas em outras culturas, como os pecados do príncipe Siakatu, as hesitações evolutivas através das quais Ketzalcoatl criou o universo, os laços de parentesco estabelecidos entre humanos e deuses, a dupla face divina e infernal, Diometioto, a soberania de Tezcatlipoca, o equivalente meso-americano do diabo, etc. 44. Em outra dimensão, Ketzalcoatl era um título de iniciação ou grau de conhecimento detido. 44. Por uma linhagem de sacerdotes que acharam a bandeira da toltequidade durante as 45. Diversas etapas do México 45. Como elo entre os múltiplos aspectos da realidade, Ketzalcoatl foi o autor do mundo visível, aquele que tirou a substância do céu do seio do absoluto e modelou com ela um universo insondável e maravilhoso. O texto maia descreve-o com as seguintes palavras, o criador, o formador, a serpente emplumada, o gerador de toda a vida, permaneceu na solidão, permaneceu no seio da água rodeado de luz. Sua natureza era de profunda concentração. Assim existia o céu e o coração do céu. O princípio para manter a pureza da linhagem sacerdotal era o celibato. Com tal prescrição, aquela sociedade garantiu que os filhos clandestinos dos sacerdotes não pudessem herdar os títulos dos pais, mantendo a riqueza acumulada pelos templos e mosteiros ao serviço do culto. Ao mesmo tempo, ao exigir a chegada contínua de sangue fresco para ocupar as dignidades, a Igreja Tolteca manteve contato direto com as massas. Num livro maia, esta ideia é descrita através de uma associação de símbolos que devemos recordar, porque é fundamental para compreender o pensamento pré-hispânico, o centro ou eixo do sistema, a pedra fundamental, a semente ou poder germinativo, a palavra, o conjunto de leis cósmicas e o ciclo do tempo. A diferença entre Quetzalcoatl como avatar e os sacerdotes Quetzalcoatl que o sucederam está na natureza de sua missão. O mensageiro divino veio para violar esquemas e gerar novos paradigmas, por isso a lenda o apresenta como um fugitivo que teve um fim trágico. Os sacerdotes que o deram continuidade, por outro lado, foram confirmadores da sua palavra e receberam o reconhecimento e a gratidão dos seus concidadãos durante a sua vida. 28. O sonho de Quetzalcoatl. Códice Florentino. Contudo, parece razoável inferir que tais ideias já estavam perfeitamente desenvolvidas no início do período clássico, durante a regência da grande cidade de Teotihuacan. Desde então foi possível localizar na iconografia um tema inconfundível, um título de Quetzalcoatl, que geralmente é escrito combinando um número da série de 1 a 5 e um símbolo de renascimento ou advento, como a flor, a mão, a pegada do pé, o corte do caracol, um glifo solar ou venusiano, um pássaro sagrado, um feixe de lenha. Ou um cesto cheio de estrelas. 29. Seria imprudente concluir que todos os significados que estudamos até agora estivessem presentes na mensagem tolteca desde os primeiros tempos da Mesoamérica. Em todas as culturas pode-se estabelecer uma correlação entre messianismo e consciência histórica, uma vez que ambos constituem duas abordagens do mesmo fenômeno. Portanto, podemos concluir que o milenarismo tolteca, com todas as suas implicações ideológicas, foi formado e aperfeiçoado ao longo do tempo. 1, 2, 3, 13 vezes 400, ciclos infinitos e a terra acordou. E um centro foi criado, o centro da pedra-semente, onde não havia céu ou terra na noite profunda. Então surgiu a primeira palavra, caiu no tempo e começou a proclamar a sua divindade. E a imensidão do Eterno estremeceu, ao ouvi-lo. Xilom Balom, Livro dos Deuses Antigos, A Criança Divina. Códice de Alaúde. 25. Esses dados são encontrados em Apocalipse 9 horas e 16 e 12 horas e 4. O culto à divindade em forma de criança não é exclusivo da Mesoamérica, mas também aparece em outras culturas do planeta. Seu significado é puramente devocional, pois um deus criança desperta no crente. Sentimentos muito diferentes de um deus adulto. Este culto é o resultado de uma longa evolução das ideias religiosas, que vale a pena mencionar. Nos tempos pré-históricos, quando o homem ainda não se sentia diferente da natureza, não existia uma ideia pessoal de Deus. Os poderes criativos foram reconhecidos e respeitados onde quer que se manifestassem. No ventre das mulheres, nos animais da montanha, na vegetação que nos mantém vivos no vento, na terra, nas estrelas e no mar, tudo foi divino e adorado. Tal é o modo estático de religião, típico da era xamânica. Hoje, apenas alguns povos chamados primitivos, o conservam. Com o advento dos estados, as pessoas começaram a reverenciar um deus pai, que representava uma vontade superior, como o velho patriarca dentro da família polígama. A partir daqui nasceram códigos de leis e costumes destinados a aumentar o medo dos devotos em relação à divindade. Quase todas as religiões permaneceram lá, o judaísmo, o confucionismo e as seitas protestantes são exemplos típicos. Este culto produziu fenômenos linguísticos interessantes. Por exemplo, santos e crianças eram chamados em navato pelo mesmo termo, piutzing. A voz simply era uma reverência colocada no final do nome dos deuses, e ao mesmo tempo, um diminutivo que significa, no rabo pequenino. Da mesma forma, os festivais em homenagem a Ketsalquatu eram chamados de Teuxivito, com dois significados, Ano de Deus e Precioso Filhinho. Um dos apelidos mais engraçados que lhe deram foi Eka Piltontli, Menino do Vento ou Pequeno Príncipe do Espírito. Ele está ligado a três outros, Topiltzin, Nosso Precioso Filho, Mekonetsin, Filho do Maguei, e Maya Piltontli, Filho, ou Filho da Mulher Intoxicante. Em tudo isso notamos que a imagem divina está associada à da criança. Que significado isso teve? Ao analisar a história da fé, nota-se que o culto ao ser humano passou por quatro modalidades, que não são lineares no tempo, pois na maioria dos povos. Elas coexistem e se complementam. Os judeus reverenciam 49 nomes sagrados. Como Adonai, Senhor, Yahweh, Gerador e Elohim, Forças Celestiais. Para os muçulmanos, Allah. Tem 99 nomes, que eles recitam diariamente nas suas orações. Os hindus foram ao extremo, personalizando esses nomes e adorando 330 milhões de deuses, seguidos de perto pelos cristãos, que acreditam que 200 milhões de anjos vivem nos céus em luta perpétua contra 100 milhões de demônios. 25 Os meso-americanos foram mais modesto. Como mencionei, o inventário dos padres espanhóis mostrou que Quetzalcoatl tinha 2 mil nomes, que às vezes se comportavam como personalidades. Esses nomes são muito importantes para compreender a mensagem espiritual dos toltecas, pois a natureza da língua navato os transformou em belas metáforas descritivas de processos de consciência. Uma das características do ser humano é a sua propensão para definir as coisas através de nomes. Quanto mais importantes eles são para nós, mais nomes lhes damos. Por exemplo, os esquimós têm apenas uma palavra para avião, paraquedista e nave espacial, mas mais. Divinte para neve. É natural que um conceito tão fundamental para a cultura como a divindade seja descrito em toda parte com uma infinidade de termos. Há 4 mil anos os Olmecas adoravam uma criatura terna que os arqueólogos chamam de cara de bebê. Muitas vezes seus retratos apresentam um atributo típico da jaguatirica, os lábios chanfrados. Tal detalhe, que para nós é uma deformidade, era considerado engraçado na estética mozo-americana. Alguns povos passaram para a fase do amigo na qual a distância entre a divindade e o devoto começou a ser apagada. Daqui nasceu o culto messiânico que se desenvolveu com força própria, substituindo gradativamente a ideia do medo reverente pela do amor cativante. As religiões da Índia, o zoroastrismo, o cristianismo do primeiro século e até certo ponto, o budismo e o islamismo encontram-se nesta fase. Nas profecias maias, o deus criança personifica renovação e esperança. Eis como o livro de Shilam Balon descreve. Sua chegada. Trinta por fim, outras culturas evoluíram para a fase do filho na qual o mais nobre dos nossos sentimentos se consolida e a distinção entre a divindade e seu adorador é completamente apagada. Nesta fase, o amor de amigo transforma-se num compromisso incondicional com o ideal divino, equivalente em intensidade ao vínculo que une pais e filhos. O culto ao deus criança está bem desenvolvido entre os católicos, os adoradores de Krishna e, claro, entre os toltecas. Os múltiplos nomes da serpente de Pena 6, nascimento do deus criança. Códice no tal 26 na simbologia maia, a flor representa os ciclos do tempo. A flor murcha é o conhecimento esotérico de uma época já transcendida. Portador de pessoal. Códice de Alaudi. O segundo é o título mesoamericano mais semelhante ao pai, dos cristãos ou ao baba, dos hindus. Os toltecas sentiam uma certa repulsa pelas comparações carnais, mas não chegaram ao ponto de proibi-las, como fazem os muçulmanos hoje. Assim, às vezes, alegorizavam a relação entre o Ser Supremo e seus mensageiros através do emblema filial. Aqui está um exemplo. Quetzalcoatl queria que seu filho fosse Sol, que era um filho órfão de mãe. E para isso ele pegou-o e jogou-o numa grande fogueira, e dali saiu como um sol para iluminar a terra. Teogonia e história. O símbolo do Sol refere-se ao mito solar ou entidade messiânica. O fogo no qual ele foi lançado é o templo ardente da existência física. O facto de ser chamado de filho de Ketzalcoatl, e de se especificar que no seu papel de pai, a serpente emplumada não teve companheiro, indica-nos que se trata de realidades espirituais, vagamente sugeridas pelo símbolo carnal, mas de uma forma diferente. Agora, ao escolherem a raiz pio para dar o nome a Deus, tanto no seu papel de filho como de pai, os antigos mexicanos deram-nos uma lição de relatividade religiosa. É essencial que tenhamos isto em mente porque, como veremos no próximo capítulo, a teologia não era monoteísta ou politeísta, ou qualquer coisa que possamos compreender por comparação com os sistemas de crenças do velho mundo, mas sim evolucionária. Sua ideia central era que os poderes naturais começaram como muitos em seu subconsciente, mas, através do processo de criação do universo, a terra, a vida, o ser humano, a sociedade civilizada e o Teová, homem divino, vieram a se fundir em um só, a unidade. Além de aludir ao deus criança, o apelido Topiltsin contém outras três leituras relacionadas à função de Ketsalquatu, a Nosso Príncipe, de To Nosso, e Pilsin, Príncipe. B Nosso Reverenciado Pai, de Pilua, pessoa que tem filhos, e Tsim, uma partícula de respeito. C Reverendo Staff, de Topili Staff. O primeiro significado foi aplicado a Seacatu de Tula, já que seu título como herdeiro do reino era Pilsin, Príncipe. A devoção a Topiltsin, Nosso Precioso Filho, e a Tonantzin, Nossa Pequena Mãe, vigorou no México até a chegada dos espanhóis e sobreviveu na adoração do menino Jesus e de sua mãe, a Virgem de Guadalupe, que não é outra do que Kotlik, saia de cobras, a Senhora da Terra. Devido a esta assimilação sincrética, as massas indígenas adaptaram-se facilmente à cristianização, na qual viram a continuidade das suas crenças ancestrais. Este será o fardo do ciclo floral quando ele chegar. Não haverá outro, não veremos outro. O senhor menino, o menino imaturo, aparecerá entre as flores, em seu traje de beija-flor, virá sorver o mel da flor de nove pétalas, a flor de nove corações, sabedoria, e a flor murcha quererá tomá-lo como seu marido, quando seu coração for arrancado. 26. Catuns isolados, o que significa que, como portador do cajado, Topiltsin é geralmente a cana era feita de cana, material com o qual também eram feitas flautas e zarabatanas. Ambos os instrumentos condutores da respiração foram associados à tesca clipoca, o oposto dialético de Quetzalcoatl e verdadeiro promotor do ciclo messiânico mesoamericano. Num sentido fisiológico, a cana representava a coluna vertebral. Na cosmogonia, era o eixo ou conjunto de forças que sustentavam o cosmos, e em termos psicológicos, indicava a ligação entre estados habituais e estados extraordinários de consciência. Por fim, um feixe de juncos era o hieróglifo do ciclo do fogo novo, ou seja, o Início de uma nova era física ou espiritual. O terceiro significado do nome de Topiltsin indica que ele era visto como uma equipe figurativa na qual seu povo confiava para criar o Totequite. Isto provavelmente indica que ele ocupou por algum tempo o cargo de Topil, magistrado supremo da nação tolteca. Mas também tem um grande significado teológico. 31. Devido a este último significado, a bengala em forma de zarabatana foi a arma utilizada por Quetzalcoatl e seu sósia para derrubar o pássaro Vukubikakix, senhor solar cétuplo, que representa as gerações messiânicas transcendidas. A história da sua queda, descrita em termos antropomórficos no Popol Vuh, é uma alegoria da renovação do calendário e do profundo choque cultural que um novo advento da serpente emplumada implica. Quem depositava fé nesse mito tinha consciência de seu caráter metafórico, pois o texto acrescenta, mas serpente emplumada e seu sósia, não usavam bodoque de barro em suas zarabatanas. Somente com a respiração eles derrubavam os pássaros quando puxavam. Popol Vuh 2.9 O Atirador, Vaso Maia 27 A semelhança entre este nome e o de Maia, a deusa em dudas ilusões Não é acidental. Também a raiz sânscrita mais significa intoxicar. O Dragão Iniciador, Códice Borja Nesta cultura, as substâncias intoxicantes tinham um significado ambivalente. Por um lado, associavam-se a bêbados, infratores da portaria Quetzalcoatl, de outro, com os devotos intoxicados pelo néctar da espiritualidade. Como podemos compreender, o afilhado de Maiavel não é o bebedor rebaixado em seu vício, mas sim aquele que comungou na fonte da intoxicação figurativa dos sentidos, fazendo um pacto com ela e transcendendo-a. Outro nome que Quetzalcoatl recebeu como mestre dos sentidos foi o Metoshin, Dois Coelhos. Este apelido estava ligado a um episódio extraordinário de sua vida. Dizem que Tezcatlipoca enganou o príncipe Seacatu dando-lhe um espelho de obsidiana enfeitiçado. Ao olhar para fora, o príncipe se viu transformado em um coelho abatido e ensanguentado. Ele gritou de terror e jurou que nunca permitiria que seus pares o vissem. A recuperação da sua integridade. Psíquica através de uma vida de austeridades constitui o tema da sua ascensão, primeiro como profeta, depois como avatar dos mexicanos. Os camponeses de Tepoztlán e Morelos preservam até hoje um título muito interessante de Quetzalcoatl, Cipactli Tequani e Devorador do Dragão. Diz a lenda que o jovem príncipe venceu quando entrou no corpo de um enorme réptil e o rasgou por dentro, com algumas pequenas lâminas de obsidiana. Para compreender esta história, temos que dividi-la em seus elementos mais significativos. A besta em forma de cobra voadora representa a escola de mistérios tolteca, que na época de Seacatu tinha sede na cidade de Xoxicalco. As facas obsidianas eram o símbolo de Tezcatlipoca e do conhecimento secreto, como vemos no texto a seguir, para que as bruxas não entrassem na casa. Era bom ter uma faca de pedra preta colocada em uma tigela atrás da porta. Vendo-se ali, as bruxas começaram a fugir. A Larcon, tratado de idolatrias, diz a lenda que quando Seacatu nasceu, sua mãe foi assistida por parteiras subornadas pelos usurpadores do trono de Tula. Pegaram a criança e jogaram-na nas folhas afiadas de um maguei para que os espinhos o perfurassem. Mas em vez disso a planta embalou o corpinho e alimentou-o com sua seiva. Açucarada até que foi apanhado por um lenhador. A partir de então, começou-se a dizer que o menino era protegido por Maiavel, destiladora, a deusa dos ritos de passagem.27 O que significa esta lenda? No México antigo, o pulque ou vinho local era feito pela destilação de maguei. Portanto, esta planta passou a representar mudanças no estado de consciência. Os toltecas acreditavam que ela foi criada a pedido dos deuses que diziam, Eis que o homem ficará triste se não fizermos algo para alegrá-lo, para que ele tenha prazer em viver na terra e nos louve cantidense. Teogonia e História 3.130 Então a Hecatu, o vento, pegou os ossos de Maia, sua, irmã, ou dupla feminina, e os plantou, de onde nasceu maguei. Vimos porque a imagem de Quetzalcoatl passou a ser associada a uma criança. Agora, por que o chamaram de filho do maguei, ou do intoxicante? É Hecatu, divindade da respiração. A metáfora de ser engolido e assimilado por um animal sagrado foi usada pelos mexicanos para significar a incorporação de conhecimento ou alguma outra propriedade valiosa. Por exemplo, os guerreiros usavam capacetes em forma de tigre, coiote ou águia por cuja boca apareciam seus rostos, para significar que foram devorados. Por esses animais, tornando-se parte de sua carne e sangue, adquirindo assim as qualidades de coragem, velocidade ou força. Portanto, a história não pretende ser literal. É uma alegoria sobre a entrada de Seacatu na Irmandade do Isto 32 ele. 7.28 Este texto indica que a manifestação de Quetzalcoatl era trina, um aspecto feminino, oculto, um aspecto masculino, público, e um aspecto andrógino ou arquetípico. O nome maia de Lorde Missit, varredor, faz uma correspondência fônica Senhor Cobra, vidro maia. No Popolvo encontramos três novos nomes da serpente emplumada, Toyu, Avilix e Akavitz, cuja tradução aproximada é fazedor de chuva, semeador e senhor do fogo. Da vida. O texto esclarece. Grande era sua tríplice natureza. Na verdade, aquele chamado. Toyu é o mesmo deus dos Yaquis, mexicanos, cujo nome é Yokuatu Kizalcoatl, Yovauquatu Kizalcoatl, Popolvo 3.49, no Xilombalon de Xumayel. Essas personalidades divinas aparecem como três personagens que chegaram durante o século décimo da era cristã à terra de Yucatán, em missão sacerdotal. O último deles parece ter sido o próprio Ciacatu de Tula, aquele do palácio, era chamado, o sacerdote que veio medir as terras. Então a árvore das profundezas veio e moveu a terra. Mas quem os varreu foi o Senhor Sweeper. Então amanheceu para eles. Novo Senhor. Novo despertar da terra. Livro das Linhagens, 28 Como Criador da Chuva e da Vida, Kizalcoatl também recebeu o título de Gukumats, Serpente Resplandecente das Águas, das Raízes Kishiguki, Esplendor, e Komats, Serpente Aquática. O Popolvo atribui-lhe uma estranha propriedade de transfiguração. Verdadeiramente Gukumats foi um. Rei prodigioso. Sete dias ele subiu ao céu. Sete dias caminhou pelas regiões infernais. Sete dias. Ele se tornou uma cobra. E na realidade ele era uma cobra. E sete dias ele se tornou uma águia ou um tigre. Outros sete dias tornou-se sangue coagulado e era apenas sangue em repouso. Popolvo 4.9. Esta descrição retrata a periodicidade dos eventos sagrados. Já que nos tempos remotos da Mesoamérica o calendário era lunar e era composto por ciclos de sete dias. Séculos depois, esta forma de medir o tempo ficou em segundo plano, sendo substituída por um calendário solar com ciclos de 13 e 20 dias. Mas o número 7 permaneceu como emblema de renovação. Por causa de seu advento cíclico, um dos títulos mais interessantes aplicados ao último profeta de Quetzalcoatl foi Nakshito, Quarto Passo, bem como suas variantes Nautekutli, Quarto Senhor, e Nauyoto, o Quarto. Mas eis que um dia apareceu alguém que sabia responder-lhe. Ao ouvir isso ficou triste, pois foi dito que quem entendesse seria chamado de grande, verdadeiro homem, e seria um novo Senhor Serpente. Por causa desse título, uma das formas mais comuns de representar Quetzalcoatl era como um híbrido humano réptil. Um título relacionado ao de Cipactlitequaniera Quatecutli, Senhor Serpente, pronunciado pelos Maias a Alcan. O livro Maya Canções de Dzittalche conta como o jovem príncipe a conquistou. Venho contar-lhes como nesta região do mundo muito antes de Nascermos caminhou o Senhor Serpente. Ele tinha sete cabeças notáveis com as quais tentava. Aqueles que encontrava em seu caminho, e aqueles que não sabiam como responder a ele eram portanto devorados. Serpentes emplumadas. Como resultado da sua permanência ali, o jovem produziu uma verdadeira explosão, dividindo o conclave sacerdotal em dois setores opostos. Os a favor da tradição e os a favor da mudança. 33 utais títulos, de claro conteúdo milenar, sugerem que Cicatu era visto por seus contemporâneos como o quarto elo de uma cadeia de civilizadores que remonta aos primórdios da história. E conceitual com o título navato de Cicatu, Nakshito, quarto passo. Eikatu Tescatlipoca. Códice borgia. As ações de um ser neutro podem ser ambíguas, do ponto de vista interessado como humano. Mas como observa o pesquisador Arturo Mesa, a formação do nome Tescatlipoca é atípica, pois o substantivo Tescatli, quando composto com outro termo, permanece em Tesca. Portanto a forma navato do nome espelho fumegante seria apropriadamente Tescapopoca, não. Tescatlipoca. E é precisamente isso que Tescatlipoca representa neste panteão, ambigüidade. Cósmica. Em termos da física moderna, diríamos que ele representa a lei da relatividade. O cronista que acabei de citar explica a partícula Tli supondo que ela derive de Tleto o fogo. Mas isto é um erro, como se vê em outros nomes sagrados que possuem a mesma estrutura. Por exemplo, Shaoxiu Tli Kui, saia de Jade. Koatui. Kui, saia de cobra. O que mostra que a partícula I deste nome é o possessivo da terceira pessoa, a dele. Portanto, Tescatlipoca não é uma palavra, mas uma frase, cuja tradução correta é sua fumaça espelhada, que corresponde ao caráter insubstancial daquela todas as religiões reservaram um espaço para o negativo. Acreditar que existe um ser superior de natureza maligna é a maneira mais fácil de explicar certos fenômenos caóticos que vemos ao nosso redor, desde doenças e tristezas, até a explosão de estrelas e a colisão de galáxias. A outra parte do nome, Tescatli, significa espelho. O espelho era um símbolo mesoamericano muito complexo, pois filosoficamente tinham significado de aparência, ou seja, aquilo que embora tenha todas as características visíveis da realidade, em última análise carece de substância. Numa chave psicológica, significa a imagem que criamos de nós mesmos através da síntese parcial da nossa história pessoal. Como acabei de contar, a lenda afirma que o príncipe Seacatu foi tentado através de um espelho enfeitiçado. Cristãos e muçulmanos culpam o diabo por tudo de ruim, em quem vêem uma entidade real, completamente oposta a Deus. Os toltecas, por outro lado, perguntavam-se como era possível existir o mal no universo que desde a sua raiz mais profunda até o último dos seus frutos, é produto exclusivo da vontade de Ometioto. Em vez de dividirem o seu panteão em deuses bons e maus, procederam a uma análise mais subtil e detectaram que o positivo e o negativo são apenas descrições do movimento das coisas. Consequentemente, os deuses mesoamericanos eram neutros. Os antigos mexicanos usavam o símbolo da reflexão. De maneiras muito diversas, e ainda hoje é um dos elementos característicos do imaginário popular. No desenho anexo, ambas as divindades estavam representadas no mesmo corpo. Ó! Deus do vento é identificado pelo bico de pato e pelo caracol Quetzalcoatl que carrega no peito. O deus Smoking Mirror, por seu atributo característico. A ausência de perna. No entanto, os mitos afirmam que Tezcatlipoca foi responsável pela tentação, pecado, banimento e morte do príncipe Siacatu. Como entender isso? Que esta divindade representa? Definido o simbolismo de Quetzalcoatl, chegou a hora de descobrir quem era aquela entidade misteriosa a qual os antigos mexicanos atribuíam todas as suas vicissitudes e infortunios, e a qual chamavam Tezcatlipoca. Comecemos por penetrar no significado esotérico do nome desta divindade. A palavra poca fumaça também significa brilho, reflexão, por isso foi usada para nomear os cinco raios criativos de Ometioto. Já mencionei que esses seres primordiais estavam resumidos no primeiro deles, apelidado de Tezcatlipoca Negro, devido a sua condição de absoluta invisibilidade ou abstração. Eis como uma fonte o descreve, agora é hora de saber. Quem foi esse Tezcatlipoca de quem os índios dão grande importância? Este nome é composto por Tezcatlipoca, espelho e Tlepoca, composto por sua vez por Tleto, Faísca e Puctli fumaça. Pois bem, dizem que ele sempre carregava consigo um espelho muito brilhante que fomegava por causa do incenso que carregava nele. Dizem que esse mesmo Deus criou o ar, Teogonia e História 3.170-172, concluindo. Tezcatlipoca é uma vibração reativa do impulso criativo de Ometioto, dedicada a parodiar a obra de Ketsalquatu. Sua característica é a imprevisibilidade absoluta. Embora ele fosse adorado como 34 a última frase nos coloca na trilha de sua identidade, pois, como já sabemos, é Hecatu, o senhor do ar e da respiração, era a forma invisível de Ketsalquatu. Então Tezcatlipoca, com toda a sua negatividade, é outro nome para serpente emplomada. Tezcatlipoca o príncipe diante do espelho. Vaso Maia. O senhor da... Vida e da morte. Códice Borja. Podemos concluir que serpente emplumada e fumaça. Espelhada eram apenas nomes de Ometioto. E nenhum tolteca instruído teria cometido o erro de identificar a parte com o todo. Daí o seguinte canto asteca reconhece o deus dos reflexos como o verdadeiro criador do universo. No lugar de comando nós governamos. É o reino do meu senhor principal. O espelho que faz as coisas aparecerem. Os hindus apelidaram os primeiros homens de ecapada de um pé só, porque foram criados pela mutilação de Brahma. No Mediterrâneo, o deus coxa é Éfesto ou Vulcano, senhor do submundo, cujo pé foi arrancado pelo trovejante Zeus, o dragão, que a deusa da terra abrigou em seu ventre como germe de uma nova raça. Na Ilíada, o herói Aquiles, filho de Zeus e de uma fêmea humana, tinha um único ponto fraco. Fique bêbado, fique bêbado. É a dualidade divina, inventora do homem, espelho que faz as coisas aparecerem. Para o tomando essas diferenças literalmente, os textos populares frequentemente apresentam Quetzalcoatú e Tezcatlipoca como duas. Entidades diametralmente opostas. Esta forma de compreendê-los é herança do pensamento. Cristão, que via no primeiro o substituto indígena de Cristo e no segundo diretamente o diabo. A falácia de tal raciocínio é evidente na seguinte conclusão do padre Saagum. Se, Tezcatlipoca, tem todos os atributos de Deus, ele não é Deus. Então ele não pode ser outro senão o próprio diabo. Esse atributo tinha valor hieroglífico, pois a voz na vatuíla, limp, também significa flauta. Ora, como estudamos no capítulo anterior, e como vemos na imagem a seguir, a flauta foi um dos objetos distintivos de Quetzalcoatú, por isso apelidado de O Músico Celestial. Por outro lado, o coxo era chamado de Kekesnequilo, termo formado a partir da mesma raiz Kets ou Kis que no título de Quetzalcoatú significa pisar na terra, deixar uma pegada. Mas o dilema cristão não existia para a mentalidade tolteca, porque aceitava sem reservas a dupla natureza da divindade. Por exemplo, na placa a seguir do Códice Borgia, os deuses do vento e dos mortos compartilham a mesma coluna vertebral, ou em outras palavras, são aspectos de uma única energia. O tema da claudicação do Deus tentador não é acidental. Faz parte de uma extensa mitologia, presente também no Velho Mundo. Naturalmente a teologia refletiu essa visão do mundo, gerando doutrinas tão exóticas quanto a da ambiguidade divina. A dificuldade dos pais cristãos em compreender este pensamento complexo foi a razão pela qual frequentemente encontramos declarações contraditórias nas fontes. Eles buscaram definições e ficaram chocados quando seus informantes indígenas lhes transmitiram exercícios práticos para desenvolver a consciência. Maior das projeções de Ometioto, ele era considerado ao mesmo tempo o patrono dos ladrões e dos mentirosos. A ligação entre Mirror Smoke e Featered Serpen é corroborada no próprio nome de Ketsauquatu. 35 Para fins educacionais, a mitologia acentuou a contradição entre os dois deuses, afirmando que Ketsauquatu era branco e Tezcatlipoca era negro. O primeiro se dedicava à criação, o segundo era um jogador irresponsável, capaz de premiar as más ações e condenar as boas. Ketsauquatu projetou o tote kit para redimir o homem de sua condição animal, Tezcatlipoca tinha prazer em batalhas e sacrificava cativos. Como acabei de mencionar, o principal atributo de Tezcatlipoca era sua claudicação. Essa mutilação foi. Explicada assim, com a marca de um pé na areia do tempo, ele criou a matéria, mas o outro pé permanece um mistério. Portanto é coxo, sagum, hinos sagrados, e a capacidade maso-americana de distinguir o facto espiritual do símbolo com que é representado deu origem a um curioso costume que, para uma religião como o cristianismo, equivaleria a um sacrilégio, o de destruir templos, imagens, códices a cada 52 anos. Vasos, incensários, uniformes situais e objetos de culto, em antecipação a uma possível idolatria. Como os arqueólogos descobriram para seu espanto, as pirâmides do México contém camada após camada de construções que, por vezes, foram enterradas com todos os seus relevos e objetos, mesmo no esplendor do seu funcionamento. O flautista Códice de Dresden, cobertor Tezcatepoca, Códice Magliabeksi, Códice Magliabeksi, Bandeira de Tezcatlipoca, o nagual de Tezcatlipoca, vaso maia, a mordida no pé, Códice de Madri, em correspondência com o seu. Simbolismo, a tradição azteca afirmava que a fumaça do espelho descia do céu uma vez por ano e se manifestava através da pegada de uma criança pequena, que aparecia num recipiente com farinha de milho que era vigiado com expectativa pelos sacerdotes. Assim que o milagre ocorreu, o sumo sacerdote correu para a cidade e gritou. Topi o senhor temou a ele e desceu. O mito afirmava que Tezcatlipoca desceu à terra por um fio de seda para julgar os vivos e os mortos. Portanto, seus naguals eram a aranha, tecelã de teias mortais e a borboleta, cuja capacidade de tecer um casulo para transformar-se de verme em ser com asas, tornou a emblema por excelência do ciclo da serpente emplumada. No Códice Magliabeksi, ambos os naguals foram sintetizados em uma das bandeiras ou lemas de Tezcatlipoca, chamada Tocato, Água das Aranhas, mas formada por quatro borboletas dispostas nas quatro direções em um centro espiralado com degraus, uma imitação. Astronomicamente, esta parábola refere-se aos eclipses, já que a serpente é a lua, enquanto o herói do machado ou da espada é o sol. Porém, a chave que nos interessa decifrar aqui é a teológica, na qual o simbolismo é par mais expressivo, pois, como veremos em poucas páginas, o pé que Tezcatlipoca sacrificou nos céus, deu nome na terra ao profeta de Quetzalcoatl. Devido à sua capacidade de incorporar atributos tipicamente humanos, Sejorné considera Tezcatlipoca, nada mais nada menos que a própria humanidade. As muitas facetas do Deus são os reflexos desta massa opaca e móvel em busca de salvação. Pensamento e religião no México Antigo, devido à sua mutilação, os maias chamavam essa divindade de furacão, termo que traduz perna como uma pegada única ou solitária. O que indica que Tezcatlipoca é o primeiro e eterno, passo, ou manifestação resumo do processo avatarico mesoamericano. O livro das palavras antigas o descreve como aquele ser cuja consciência permeia o universo, produzindo um mundo de reflexos que, apesar de seu vazio. Essencial são consubstanciais à sua realidade. Existe o grande espelho de dupla face que ilumina o céu e o mundo dos mortos. Se você conseguir entender, verá a curva do universo. Omos, o eto etlatoli, isso significa que Mirror Smoke representou a sensação de continuidade que nos dá a nossa própria cara. 36 Onde ele morreu, seu calcanhar. Para o pesquisador Luiz Yannes, esta divindade encarna a capacidade de sonhar. Este mito nos lembra que na Bíblia, o aleijado é o protótipo do Messias, como aparece na maldição que Yavi lançou sobre a serpente no Gênesis. Porém, inimizade entre vocês. Ele vai quebrar sua cabeça. Mas você vai morder o calcanhar dele. Gênesis 3.15 O espelho fumegante é o estado a partir do qual podemos nos mover como entidades conscientes além dos nossos limites de vigília. Comunicação pessoal Nosso Senhor. Obviamente, a descida anual de Tezcatlipoca alegorizou os retornos cíclicos de Ketsalquatu. Não deveria nos surpreender, então, que uma bandeira do Códice Magliabekchi identifique o espelho fumegante precisamente com o sinal da serpente. Emplumada, o corte do caracol. Da mesma forma, o versículo sagrado declara que Ketsalquatu era filho de Tezcatlipoca. Ninguém me conhece. Eu faço feitiços. Ninguém me conhece. Eu sou o guerreiro. Cabeças inclinadas diante do meu capitão, mas agora, há gritos de insulto na casa do meu filho. E no Sagrados Canção do Guerreiro Suriano 29, uma vez identificada a relação entre ambas as divindades, podemos estudar as funções de Tezcatlipoca. Para Arturo Mesa, é o deus da memória profunda, como Mirror Smoke e eles, os mexicanos, definiram a névoa vibrante através da qual contemplamos nossas memórias refletidas. Nesse sentido, Tezcatlipoca é o espelho onde nossas experiências foram escritas consciente e subconscientemente. Conferência Sociedade Mexicana de Geografia e Estatística, 15 de fevereiro, de 1995. 29 Este poema refere-se ao momento em que Seacatu foi deposto do seu cargo e expulso de Tula. Códice Fejervari, glifo do novo fogo. 30 Ciência Contemporânea concorda em assumir o nascimento da matéria galáctica a partir de um buraco negro. Localizado no seu interior, Códice Magliabekchi, cobertor de sol negro. Você se tornou como? Um pomar de frutas, nasce com doçura, brota com graça. Nas tuas mãos está o copo de Jade, junto às águas verdes e azuis, onde está o junco coberto de orvalho que agita sobre todos. É assim que você os lava, é assim que você os limpa. E em tuas mãos está o escorpião, a urtiga, a água gelada, a vara estreita, a furadeira, a areia fina com a qual você mói, fina lustra. Ou Muscueto Atlatoli, esse apelido escondia um simbolismo teogonico, pois é o buraco negro original de onde emanou o universo. Por isso, outra de suas bandeiras o representa como um sol negro, o verdadeiro ponto 30 Tezcatlipoca tornou-se o sol para dar luz, e dizem que o que vemos não é o sol, mas a clareza do sol. Por ser a encarnação da força purificadora do universo, Tezcatlipoca recebeu o apelido de Neko e Aututo, inimigo de ambas as partes, ou seja, o insubornável. Teogonia e história segunda, eu sou a guerra, para mim tudo é um jogo. Zombo de... Todos transformando uns nos outros, mudando de nome, intoxicando as pessoas, mergulhando-as na densa escuridão do sono. Alarcon, tratado de idolatrias. O título Moyokoyani significa aquele que cria ou inventa a si mesmo e nos lembra a metáfora de Ketsalquatu sonhando em ser o criador do universo. Em sua vestimenta humana, Mirror Smoke visitou a cidade de Michatlakó, em Morelos, onde conheceu a futura mãe de Seacatu. Mas esta ambiguidade é função de um grande objetivo, a perfeição da criação. Portanto, Tezcatlipoca é o senhor da dialética. Sua missão, apagar o negativo para criar condições de renovação. Como uma extensão do significado básico de invisível, Mirror Smoke também era chamado de Yayalki preto. Quando olhamos para ele nos vemos, porque Tezcatlipoca nos vê com os nossos próprios olhos. Sagum. Isto lança a luz sobre uma estranha doutrina tolteca, segundo a qual a única maneira que a divindade tem para se manifestar na Terra é procriando-se. Fontes afirmam que Michuato desceu e nasceu como homem na época em que o reino de Tula atingiu seu clímax, num ano denominado Anflint, correspondente a 908 da Era Cristã. Por fim, acabou se tornando pai adotivo da criança e ganhou o apelido de Kamatri, de rosto fogoso. Desta forma, Tezcatlipoca e Quetzalcoatl tornaram-se legalmente relacionados. Isto explica a voz que os sacerdotes aztecas deram quando do caracol Quetzalcoatl. A iconografia do período clássico recusou-se a representá-lo como ser humano, aludindo-lhe através de símbolos mais abstratos, como o olho, a mão criativa, a vírgula da palavra, a pegada de um pé, um círculo preto, uma flecha, uma estrela, a mancha na pele da jaguatirica, etc. Eles também o chamavam de ovalia e catu, neblina e vento, uma metáfora que significa invisível e impalpável. No segundo ano após o dilúvio, Tezcatlipoca deixou seu nome, celestial, e mudou para Miscoato, que significa cobra das nuvens. Trinta e sete sendo filho da aranha e da lagarta, os julgamentos de Tezcatlipoca são sutis como a seda, e do ponto de vista humano, podem parecer absolutamente arbitrários. Tezcatlipoca era aquele que conhecia todos os pensamentos e estava em todos os lugares e conhecia os corações, e por isso. Chamavam de moyokoya, ni, que significa que ele é todo poderoso, ou que faz todas as coisas. E segundo esse nome não sabiam pintá-lo senão como ar, teogonia e história, outro título que lideram foi Titlacavan, uma composição com duplo sentido pois, por um lado significa que você é nosso dono, de você é você e Itlacavan e dono de escravos, mas para o ouvido Navato continha dois outros significados, o que é nosso, de para nosso Itla, coisa e cava, possuir, e aquilo em que confiamos, de cavia, confiar. Outro nome deste deus que designava a nossa galáxia era Michuato, serpente das nuvens. Era um apelido naturalista já que serpente nebulosa, é uma metáfora muito apropriada para descrever uma galáxia espiral cujos milhões de estrelas formam um anel esbranquiçado ao redor do céu. O movimento da galáxia pela eclíptica completado num ciclo de 26 mil anos, deu aos meso-americanos a diretriz para dividir seus blocos de tempo, porque uma vez elevado o céu, Tezcatlipoca e Quetes Alcoato passaram por ele, e fizeram o caminho que aparece no céu, a Via Láctea no qual se encontraram e ainda estão. Teogonia e História Segunda, então Tezcatlipoca é aquele algo, em todos nós, sem cuja posse deixamos de ser possuídos, a consciência. O hieróglifo com o qual o nome de Michuato foi escrito era uma cobra composta de vértebras, conchas ou caixas, todos símbolos de épocas. O mesmo glifo representava a cerimônia do novo fogo que acontecia a cada 52 anos, um ciclo básico nessa visão de mundo. O significado cíclico de Tezcatlipoca sob o nome de Michuato é muito evidente. O ciclo Quetsalquatu 8 por outro lado, afirma-se que quando o príncipe Ciacatu se incinerou como oferenda humana na costa de Coatzacoalco, Veracruz, foi reabsorvido por seu pai místico e acendeu ao céu tornando-se estrela da manhã. É o que vemos na imagem a seguir, onde a Via Láctea foi pintada como uma caixa de quatro cobras flamejantes segmentadas, no centro da qual arde uma fogueira. Não! Percamos de vista estes três nomes, Ketsalquatu, Michuato e Tezcatlipoca porque representam as forças que criam, sustentam e desintegram a natureza e formam uma unidade inalienável no pensamento pré-hispânico. Segundo a lenda, Michuato morreu antes do nascimento de seu afilhado e voltou ao céu como sempre foi. Era uma forma de explicar como a mesma entidade poderia habitar sucessivamente dois corpos físicos. Eles consumaram os sacrifícios em homenagem a esta divindade. Eles disseram, hoje Kamakstri sai como seu filho Ketsalquatu. Las Casas, Os Índios do México, 38, estrutura do universo meso-americano. Topan, a escala celestial, era a morada de Ketsalquatu, chamado pelos maias de Ucuxca, coração ou centro do céu, e Ramvucubeal, o único e sete vezes senhor. Seu reflexo material era o reino sombrio de Mictlantecutli, o senhor dos mortos com nove planos de densificação estruturados em cinco níveis. Como afirma o texto, a energia circulou entre os dois mundos, num ciclo autopropulsado, incriado e eterno, eu, Ketsalquatu, percorro-o. Caminho largo, aquele que se bifurca em dois fluxos, aquele que não tem centro e termina. Aquele que nunca para em seu movimento, e nunca fica empoirado, porque é arquetípico, aquele que é percorrido dia e noite pelas energias. Alarcon, tratado sobre idolatrias 4. Kaolon, o gerador, é formado por Ka, resplandecente, principal, universal, máximo i. Olon, cabeça, linhagem, pensamento. Por sua vez, este último termo é composto por Ol, buraco, boca e on, cujo significado vimos na divindade anterior. Recuso-me a traduzir literalmente este nome, que me lembra as primeiras palavras da Bíblia, Bereshebara Elohim, em sua cabeça os deuses se desenvolveram. O conjunto dos planos celestes e infernais foi denominado Semanavac, unidade na diversidade, das raízes sem, um, e a nava, oposto, termo equivalente ao nosso conceito de universo. Uma vez que o impulso criativo atingiu sua especialização máxima, desdobrando-se em treze deuses com nomes e funções próprios, apareceu o Homem do Milho, a criatura pensante por excelência. 2. Bitol, derivado de bito, o estado de atenção silenciosa, e ol significa a essência da atenção. 39. Então a criação tomou um novo canal, centrado no homem como responsável pelo destino da energia. Por fim, através do sacrifício e da busca pelo deserto, os deuses sintetizam até encontrarem um rosto comum e retornarem à plenitude luminosa da serpente emplumada. 3. Alon, aquele que concebe, é composto por al, filho, matéria, queda, água, palavra de comando, ion, vibração, vapor, fermento. Sentido literal, vibração ou palavra materializante. Plautkak desdobrou-se nas quatro direções, que no ser humano são os aspectos básicos da personalidade, corpo, instintos, emoções e mente. Os suportes dos cursos foram os quatro tamemes, carregadores do espaço-tempo, que hoje conhecemos como as energias básicas do universo material e os toltecas conceberam a história do mundo como uma peregrinação em sete etapas, cinco das quais tinham a ver com o desenvolvimento das formas e ocorriam no espaço inferior de Mictlan, o mundo dos mortos. O mito pré-hispânico da criação foi resumido nos treze nomes ou personalidades criativas de Ketsauquatu. Como vemos no primeiro capítulo do Popol Vuh, aqui trazemos a manifestação, a descoberta e a narração do que estava escondido. O paro tudo começou com os primeiros esboços criativos da serpente emplumada, que introduziram uma estruturação fundamental no caos, dividindo, o entonal e nagual. A partir daí, a consciência passou por uma metamorfose semelhante à da lagarta, cujo clímax ocorreu quando ela foi envolvida e limitada pelo casulo de seda, do mundo material. Esses nomes contêm uma profunda lição de teologia, como vemos ao analisar seus significados, que são os seguintes. 1. Sakol, comumente traduzido como criador, é composto pelas palavras Tzak, calcular, expressar uma fórmula mágica, eol, essência, semente, esfera, mundo. Significa essência mágica do mundo ou calculadora da esfera mundial. A escolha dos números 59713 como eixos estruturais do cosmos baseia-se num contexto psicofísico que foi estudado detalhadamente pelas culturas da Mesoamérica, constituindo a base de uma espécie de cabala calendárica de grande profundidade e riqueza. De acordo com o texto, ambos os eixos se conectam em Klautkaak na Terra, o plano da atenção humana normal. De os nove andares andare do céu, giram na Terra, e giram para sempre ali, em torno do primeiro. Título de Totonicapan, e a solidão do coração do céu. Vazo maia. 9. Tepeu Gukumats, conquistando a serpente aquática emplumada. É um nome composto pelo termo Navato Tepeu, príncipe guerreiro, e pelo Kishigukumats, de Gu, pássaro, pena, sabedoria, Guk, número 7, mágico, grande, precioso, e Komats, serpente aquática por sua vez formada a partir de Kun, ravina, buraco, e Mats, eloquência, sabedoria, coisa sagrada. Do abismo nasceu a Terra quando não havia céu nem terra. E um guerreiro foi formado antes de nascer o primeiro guerreiro. Ele tinha o cabelo preso em mechas 31 mechas. E ficou divino. Então ele desceu e se tornou um homem. Quando nasceu na imensidão da noite, onde antes. Não havia nada, recebeu sua divindade sozinho e sozinho. E ao descer, ele disse docemente. Estabeleça-se. 10. O Kux-Shô, coração do abismo, de U, ciclo do tempo, Kux, essencial, sêmen, núcleo, consciência, e Shô, abismo, lagoa, lagoa, xilambalam, livro dos deuses. Antigos, 7. Saki-Nimatsis, onda resplandecente de Tsaki, contar, conjurar, Saki, branco, esplêndido, visível, encarnado, inima, onda pequena, sutileza, vibração da água. Esta última raiz deriva de Ni, extremidade, limite. Sua reduplicação é Nino, o estado vibratório em geral. A isto se soma Vos Tsits, estagnar, secar, parar a corrente e derramar sangue em sacrifício. Na imagem a seguir vemos o Criador como um ser solitário e andrógino, meio escondido pelos preciosos leques de sua própria radiação. As penas representam sua essência espiritual, enquanto o colar que envolve o desenho em toda sua extensão indica que ele é Nimaq, unidade de medida dos ciclos criativos, o que é confirmado pelo medalhão no centro do colar, formado pelo hieróglifo. Zero, ou ponto inicial. Oito. Nimaq. A voz Ni cujo significado vimos acima, junta-se a Maq, superior em sua espécie, padrão de medida, geral, subjetivo, e a partícula Aq, cobrir, assentar, curvar, abrigar, para dar a sensação de limite geral ou regulação do que se estabelece ou se torna perceptível. Devido a sua função, o livro Maya o descreve como um guerreiro, alguém capaz de trocar com sua vontade a estabilidade infértil das eras. Treze, Arrachazel. Primeira parte do título anterior mais a voz Tzel, se o vidro lado-lado, coisa separada, fragmento, estado de decomposição, círculo. Ao nascer começou a dizer para si mesmo, não sou ninguém na minha solidão. Eu sou divino, poderoso. Deuses, ouçam minha voz. Ninguém na minha solidão. Eu invoco vocês, deuses, me escutem. Ninguém ouve minha voz. Ele falou tão suavemente enquanto nasceu. Shilam Balon, livro dos deuses antigos, 45. O Napu Vush, mestre do poder, é formado por Han, único, grande, Apu, atirador, vigia, criador, feiticeiro, e Vush, ocorre poder, muito tempo, momento que antecede o amanhecer. Na tradição Navato, corresponde a Tlaviskalpantekutli, senhor da casa do amanhecer. Esses nomes não se referem a um ato especial e repentino de criação provocado por um ou vários deuses caprichosos ou enfadonhos, mas há um processo evolutivo que durou muitas eras e procedeu gradualmente, de acordo com as leis naturais, a partir de um estado de subjetividade divina que foi descrito no seguinte texto. Eles estavam sozinhos, os poderes criativos na água, rodeados de luz, escondidos sob penas verdes e azuis. É por isso que são chamados de Gukumats, serpente aquática emplumada. Assim existia o céu e o coração do céu, que é o nome de Deus. Popol Vuhum, é seis. O Napu Tiu, professor da razão. É a primeira parte do nome anterior mais a partícula Util, que significa razoável, digno, hábil, perfeito, relacionado ao, à lua e aos ciclos do tempo. A concepção e criação das pessoas, foi feita no coração do nosso Deus, porque o céu estava vazio. Título de Totonicapan, 11. O Kux Paló, primeira parte do nome anterior composto por Paló, lua nova, maré, apó, copi, pau, que engendra ou medéia. Seu significado é essência mediadora, ou essência dos ciclos do mar, ou seja, da geração das formas. É equivalente ao Navato e Pau Nemuani, aquele para quem vivemos. Segundo esta doutrina, Quetzalcoatl é divino porque é o primeiro. O resto da criação, consequência das leis naturais, produz nesta primeira testemunha a sensação subjetiva das coisas que emanam de si mesmo, e essa sensação faz com que ele se divinize e se torne, de fato, o Deus deste universo. Como já mencionei, o nome Navato desta fase da divindade é Moyokoyani, que se inventa. 12. A racha laque. O designativo há, mas os termos racha, belo, pegada, pé, coisa verde ou preciosa, fim, extremo, totalidade, sem limite, repentino, e laque. Placa, plano, extensão, desdobrar, conter, separar ou coagular. Mas apesar de sua singularidade, ou melhor, por causa dela, ele é um ser insatisfeito. Nada pode igualá-lo, ninguém o reconhece em sua plenitude, portanto sua divindade é vazia. Por isso ele procura. Duvida, grita, reclama. 31. A juba de Quetzalcoatú. O cabelo simboliza os raios do sol. A. Transmissão da respiração. Vaso maia. Os deuses que ajudaram a expandir e sustentar o céu são as forças naturais, gravitação, eletricidade, magnetismo, etc. Que ordenaram o movimento das estrelas e gradualmente equilibraram a confusão inicial, permitindo o surgimento de planetas capazes de abrigar vida e consciência. Popol Vui II, e quem foram? Aqueles deuses que decidiram ficar e cuidar da terra, para que o céu não caia. As sucessivas encarnações da serpente emplumada que orientaram o primata em seu processo de humanização. Aqui está resumida a cosmogonia tolteca. Quando falado dessa maneira ele se desdobra. O que até agora era um conjunto semiconsciente de poderes criativos de repente ganha identidade, é reconhecido, ressoa e adquire o título não acidental de ser bataneiro. Esta é uma alegoria filosófica. Tlaute ou Terra Divina é o estado pré-particular da matéria, equivalente ao que a tradição hindu chama de Iraniagarba, o ovo de ouro. Sua boca e umbigo são os pontos onde o lado interno se conecta com o externo, ou seja, a passagem da radiação para a matéria física. Com ela começa a fase involucionária da criação, e o reino espiritual do coração do céu bate as portas do reino da morte. É Ecatu e Tezcatlipoca são as polaridades positiva e negativa que criaram a expansão do espaço-tempo, fazendo com que a radiação original se estruturasse em átomos, moléculas e corpos cósmicos, e os corpos começassem a se afastar uns dos outros. Ao transmitir seu impulso à matéria, Quetzalcoatl multiplica e adota uma série de nomes que descrevem sua função teúrgica, todos relacionados ao trabalho do artista ou artesão na sociedade pré-hispânica. Como ainda está sozinho, o Popol Vuh o descreve falando consigo mesmo. Dê a conhecer a sua natureza, você é duas vezes mãe, duas vezes pai, serpente emplumada, escultor de turquesa, joalheiro, escultor, modelador, oleiro. Ó você, criador do belo prato, a terra, do vaso verde, o céu, mestre da resina e do incenso. Você será chamado de toteca pelo meu trabalho e criação, ó ser bataneiro. Na concepção indo-americana de mundo, todo objeto, estado, movimento ou ser vivo é consequência de uma intenção que programou sua existência. Essa tentativa foi comparada à voz, pois a fala é o anúncio da ação. 41 no Popol Vuh, esta primeira etapa recebe. O nome Kishi de Caculha Huracan, raio da primeira etapa. O raio representa a consciência. Repentina que precede a criação. Caculha é uma certa luminescência que se forma no interior de grandes águas, causada pelo acúmulo de cargas elétricas. O Apocopi Cacu é um raio esférico, uma bola de plasma hiperquente que aparece em raras ocasiões, quando a atmosfera está muito carregada. Ambos os fenômenos naturais representavam a serpente emplumada. Este é o seu nome, que divide as idades. O Eterno, o Único, o Altíssimo. E vieram seus descendentes de sete gerações. Quatro vezes ressoou a sua palavra, celo da noite, celo do céu. Eu sou o princípio, serei o fim. Chilon Ballon, livro das gerações, a ciência moderna descreve o surgimento de Caculha como o Big Bang, fenômeno que num instante anterior a todas as causas, criou o universo. O primeiro passo ou impressão é a polarização original que deixou uma marca na energia do cosmos que chamamos de matéria. O mito azteca. Descreve em termos antropomórficos, por trás dos quais podemos perceber a intuição ou o conhecimento de certas leis físicas. Esta criação foi atribuída ao deus Tezcatlipoca e seu duplo, Hecato, que dizem ter feito o céu a partir desta sorte. Houve um deusa chamada Plautio por cuja boca Tezcatlipoca entrou. Seu companheiro Hecato entrou pelo umbigo. E unindo-se no coração da deusa que é o centro da terra, formaram, a expansão do céu. Muitos dos outros deuses vieram ajudar a carregá-lo. Uma vez colocado em cima onde está agora, alguns deles ficaram segurando-o para que não caísse. Teogonia e história. Ele é chamado de relâmpago porque ao trocar seu exaltado estado de consciência por um papel subordinado de criador de aparências, ele desce. É a noite de Vênus, Prometeu, Lucifer, e Ave, o criador da luz e das formas materiais, o anjo caído da tradição judaico-cristã. A Bíblia também descreve isso com uma parábola telúrica. Vi Satanás cair do céu como um raio. João 12.31 Mas não vamos nos precipitar. Além de tudo o que disse sobre o papel da cana, devo acrescentar que, pela sua função de tubo por onde flui a respiração, a flauta e a zarabatana têm o mesmo valor simbólico na iconografia meso-americana que o bico do beija-flor, ou bico de pássaro em geral, que é o atributo característico do Senhor do Vento. Devido a sua capacidade de entrar no fundo da flor iniciática para extrair uma vez consciente de sua singularidade, Ketsalquatu toma uma decisão. Ele deve gerar outros semelhantes. Através deles, como um espelho nebuloso, ele poderá se reconhecer, passando a existir em unidade e gerando uma voz, uma presença diante das gerações futuras. Esta nova etapa leva o nome de Shipi Kakulya, um traço sutil de raio. Shipi significa coisa pequena, sutil e interior. É o plano. O esquema metafísico das coisas visíveis. É Ekatu. Códice no tal. Kalislauaka. Templo de É Ekatu. Códice no tal. Descida de É Ekatu. Ecavili à sombra, também chamada de Iotu, respiração, era um dos cinco aspectos constitutivos do ser humano, segundo essas ideias 32, que identifica Ekatu como o Senhor do Substrato Vital que anima todas as criaturas terrestres, incapaz de sustentar a consciência por conta própria, mas dotado de um poderoso. Instinto de sobrevivência. O mito faz descer por um tênue fio de aranha, o único veículo capaz de transmitir a delicadeza da vida. Na imagem anexa, este fio, adornado com penas que simbolizam a reprodução e lhe conferem a aparência de uma espinha, é projetado para a Terra desde o céu de Vênus. Os escudos que É Ekatu carrega nas mãos, o primeiro em forma de cruz de cinco pontas e o segundo com o caracol da evolução, descrevem as etapas de sua penetração nas cinco regiões de manifestação. Seu cajado é composto por duas bengalas amarradas, sinal de fragmentação. Neste outro desenho, o deus aparece armado de flechas, com a estrela de Quetzalcoatl no peito e o boné cônico dos ciclos do tempo. No occipital usa um cocar em forma de leque de penas com olhos, atributo de seu pai infernal. Seu bico afiado de pássaro o revela como mestre da percepção, enquanto seu protetor de orelha em forma de mão aberta indica que com ele começa a série dos cinco planos de manifestação, e o identifica como outra invocação de Makushushitutu Cinco Flores, a prometida da criação. É Ekatu teve um papel na teologia tolteca semelhante ao rua ou sopro com o qual o deus do Gênesis construiu a alma humana. Mas no México essa função se confunde com a de Lúcifer, pois só o dono do inferno tem o poder de abri-lo para quem consegue o perdão. 33 Seus templos tinham uma disposição peculiar. A base era quadrada e estável como a terra. Às vezes se desdobrava como uma cruz tal. O santuário tinha paredes circulares como o redemoinho do vento, e o telhado era triangular como as chamas do fogo. Esses elementos poderiam ser dispostos de forma exclusivamente simbólica, como vemos no altar da foto. A raiz eca também contém a sensação de sombra. Não o percamos de vista, pois como patrono do mundo animal, Ekatu é Yovalkuatu, o lado negro de Ketsalkuatu. Por esta razão, o texto o identifica como o filho primogênito do senhor do submundo. Eles o tinham como deus do ar. Dizem que ele era filho de outro deus que chamam de Mictlantekutli, que é senhor do lugar. Dos mortos. Códice Magliabekshi, o termo Ekatu não significa apenas vento ou respiração. Espírito, mas também artéria, tubo. Devido a sua natureza volátil, é o solvente universal. A mesma coisa aparece nos espaços cósmicos como dentro de uma pedra no fogo da casa, nas profundezas do mar ou no coração humano. É a seiva vital que corre em nossas veias, o movimento intrínseco das partículas, a onda gravitacional que sustenta os mundos e o sussurro do espírito que ressoa no silêncio. Ela é o néctar do conhecimento, o colibri Ekatu é o transmissor de estados aumentados de consciência. É o que vemos no desenho a seguir, alimentando simbolicamente um aprendiz. A natureza evolutiva do trabalho de Ekatu é claramente exposta no Popol Vuh, onde os poderes divinos começam por fabricar um mundo a partir de nada dotado de existência. Depois fizeram, na sua ordem natural, as plantas, os animais, os guardiões da montanha, uma certa forma de seres semi-humanos, transição entre os animais e o homem, e, por fim, tal como os egípcios, os mexicanos viam a cruz tal. Como emblema da vida e da regeneração. Os maias chamavam-lhe Ik respiração e escolheram Nak como desenho das janelas do templo, porque para eles a respiração não tinha apenas uma função biológica, mas sobretudo metafísica, pois servia de ligação entre a realidade externa, o átrio do templo e o interior, a câmara do tabernáculo. 42, 33 A identificação do Deus criador com o tentador não é exclusiva dos mesoamericanos, os cristãos gnósticos tinham crenças semelhantes. No mito de Gênesis, o criador da luz, Lúcifer, soprou 32. Os outros quatro são, Tonacayoto, Nossa Carne, Teiolia, Força Vital, Tonali, Luminoso, Corpo, e Mati, a Mente. Nesta filosofia não havia uma alma, independente como os cristãos a entendem. Janela de um templo maia.palenque. Ele soprou fôlego de vida nas narinas do homem e então o tentou na forma de uma serpente. O mensageiro Códice Borgia. Concluída esta etapa, entramos na quarta etapa. O aparecimento do homem e da cultura, apadrinhado por Racha Caculhá, raio verde que atinge. A imagem do golpe neste título divino indica que aqui a consciência entra no plano da sensação. Quanto à cor verde pela sua predominância. Na natureza foi emblemática da existência biológica e da jovem espiga de milho. Confirmando a ideia de que as forças criativas chegaram ao fim do processo, a voz racha também contém o sentido de finalizar a obra, chegando ao extremo. O primeiro Quetzalcoatú que a história lembra foi Cipactonal Dragão de Luz, que criou um calendário extraordinário há cinco milênios. Que desde então foi o elemento básico da civilidade na Mesoamérica. O último foi Seacatu de Tula, protagonista do mais esplêndido feito civilizatório do Zanavac. Os primeiros seres humanos foram quatro homens e quatro mulheres. Não são entidades individuais, mas sim linhagens que povoaram o nosso planeta há muito tempo. Seus nomes. Balon Kitzé, sacerdote do ocultismo. Balon Akab, sacerdote da noite. Malkuta, guardião do tesouro. Iki Balon, sacerdote lunar. O texto acrescenta que não tinham pai nem mãe, pois eram feitos de massa de milho. O plano de Eikatu foi alegorizado na seguinte narração, onde sua mensagem é comparada a uma canção inefável, Tezcatlipoca disse, para Eikatu. Vento, atravesse o mar até a casa do sol, que tem muitos músicos que servem e cantam. Assim que chegar à beira da água, você dirá aos meus servos para darem as mãos e fazerem uma ponte para que vocês possam atravessar, e você me trará os músicos da casa do sol. Em todos os momentos, o desejo de Eikatu Kitzauquatu era lembrar-se de si mesmo, transformando-se de um espírito desolado em um deus reconhecido, mas um advento não foi suficiente. A frágil condição da memória humana exigiu um plano faseado que permitisse a uma espécie recém-nascida, ainda com características antropóides, o acesso a níveis de conhecimento cada vez mais elevados. Para conseguir isso, Kitzauquatu dividiu a história em etapas ou sóis, e enviou aos seus mensageiros uma mensagem progressista. Cada mensageiro desenvolveu uma vertente de convivência humana, sempre com sentido de busca e investigação, deixando para trás linhagens de sacerdotes que expandiram a cultura. 43-O Texto diz isso em termos claros. Como seremos invocados para sermos lembrados na Terra? Como aperfeiçoaremos nosso trabalho? Como criaremos verdadeiros adoradores? Eis que tentemos novamente, pois o amanhecer se aproxima. Popol Vui II, quatro gigantes desceram atrás dele com ânforas nas mãos, de onde traziam mel de todas as flores. E deles surgiram sacerdotes perfumados, reis perfumados, guerreiros perfumados, os servos do Senhor das Flores. Xilom Balon, catuns isolados, não surgiu da ação de forças cegas da natureza, mas da vontade de Quetzalcoatl. Por isso, a sua permanência na Terra não implica apenas um equilíbrio adequado entre alimentação, sono e reprodução, mas também implica a necessidade espiritual de se cultivarem. Isto foi especificado nas primeiras palavras do contrato feito no início da história entre a divindade e o homem. Então Toiu, o Divino, falou e disse-lhes, nós somos vossos, grande será nossa glória e descendentes através do trabalho. Do homem, cuide da sua cidade e nós lhe daremos instruções. Popol Vui III.10, analisemos. Os elementos desta fábula, o mar representa a consciência galáctica dentro da qual vive o Sol. Humanidades do barro, da madeira e do milho 34. Este último tornou-se o homem perfeito, uma criatura devota que está a doutrina avatari catoteca expressa em sua forma. Mais sintética. O Criador reconhece sua dependência da criatura, nós somos seus reconhece que toda glória e descendência passaram doravante pelas mãos do homem. Um anúncio do advento de Quetzalcoatl, também é oferecido para consumar a criação através do ensino esotérico. Em troca só pede uma coisa, que o ser humano cuide da cidade, ou seja, que se responsabilize pelo seu compromisso sociocultural. A partir desse momento, os conceitos de civilidade e salvação estiveram indelevelmente ligados no pensamento mesoamericano. Excelência. Para cumprir sua promessa, Heikatu projetou sua voz em direção à terra e apareceu como um nagual, e ele baixou a palavra do Eterno até a ponta de sua língua. Doce era sua boca, doce seu cérebro, ensinamentos. Sua descida foi incomparável. Xilom balam, catuns isolados, a menção ao milho tem um significado muito profundo, pois esta planta não se multiplica sozinha, a forma do seu casulo, criado artificialmente durante. Milênios de seleção genética obriga-o a depender do cultivo intencional para sobreviver. Sem. A presença humana, o milho desapareceria. Os músicos estavam vestidos com quatro cores, branco, vermelho, amarelo e verde. Um deles tinha um metro. Da mesma forma, na lenda tolteca da criação, o homem é um resultado social, e não biológico. Ash respondeu imediatamente e saiu com ele, e trouxe a música que agora, os mexicas, usam em suas danças em homenagem aos deuses. Teogonia III.173.179.34. Esses materiais representam respectivamente o corpo físico, o plano subconsciente dos sonhos e a consciência desperta. Eles descrevem o despertar gradual da espécie humana. 35. Nas línguas Navato e Maia, o termo gigante da raiz Kim, significa equilibrado, e solar, atributos de Ketsalquatu. 36. Os ventos ou espíritos da natureza. Seus atributos são a chuva e os relâmpagos fertilizantes, as pedras preciosas do conhecimento e a cor verde da reprodução e dos sentidos que revelam. Que ele é o criador dos corpos físicos. Sua imagem era caracterizada por nuvens estilizadas ao redor dos olhos, o que sugere que nesta fase de sua evolução, a consciência de Ketsalquatu estava um tanto turva pelo reflexo da criação. Responsável por representar Ketsalquatu no reino sombrio dos mortos, Xoloto é o quinto aspecto, ou personalidade do ciclo divino. Seu número de ordem o identifica com sofrimento e morte. Sua dupla qualidade anuncia que ele é o repositório do conhecimento oculto. Sua postura dinâmica e até violenta representa a quebra de todas as regras. Um esse atributo foi justificado com o seguinte mito. Uma vez cheios de conhecimento, nossos primeiros pais enfrentaram um momento da verificação. Eles já estavam formados, criados. Haviam concluído o primeiro grau de sua educação espiritual, e foi necessário submetê-los a um teste que determinaria se as virtudes adquiridas haviam passado a fazer parte de sua condição genética, ou eram apenas um reflexo gerado por sua condição. Genética. Contato direto com os deuses. Então Quetzalcoatl perguntou-lhes, viram? Você? Ouve? Sua língua e seu andar são bons? Você já viu as montanhas e vales? O que você acha do seu estado? Experimente e veja tudo. Aqui o herói se chama Shaq, o nome maia do senhor da chuva e da fertilidade. É descrito como um gigante, pois o gigantismo é um atributo universal dos sujeitos do mito solar 35. Seu nascimento ocorreu quando o racha caculhá, o raio que atinge, criou uma fissura na pedra fundamental cúbica por onde jorrou, como um rio, sabedoria. O velamento dos olhos do homem implica, portanto, a decadência dessas forças, e é uma profecia sobre o pecado e a morte de Quetzalcoatl. Em Navato, Shaq recebeu o nome de Tlaló. Sua função é governar o mundo abaixo, como vemos na seguinte tradução de seu nome. Tlaló que significa com terra, pois sua influência estava no que se fazia na terra. Códice Magliabeksi, em termos históricos, o velamento dos olhos corresponde ao momento em que os primeiros homens se separaram da natureza e começaram a criar uma sociedade artificial regulada por governos e religiões. Uma vez consumada tal degradação, o espírito adota o nome de Xoloto, monstro, adquirindo atributos híbridos associados ao estado sub-humano dos Tlalóque. Filhos de Tlaló 36. A iconografia reflete passo a passo o trânsito entre Tlaló e Xoloto. Através de Tlaltecutli, o feroz senhor da terra, eles são a mesma entidade em vários momentos de sua obra. Não são, por natureza, simples obra? Eles se tornarão deuses? E se eles não procriarem quando o sol nascer? Façamos isto. Restringamos um pouco o seu ímpeto, para que a sua visão alcance apenas o que está perto deles, e apenas na superfície da terra. Os músicos que o servem são os profetas da serpente emplumada. Suas cores, entre as quais se omite o preto, que é uma síntese do todo e propriedade de Tezcatlipoca, a primeira delas, mostram que são os tonaleque ou raios luminosos da criação. A ponte que criaram através do espaço é a sequência das suas descidas. O fato de um deles ter respondido ao chamado de Eicatu e criado os hinos sagrados dos mexicanos é auto-explicativo. Mais tarde veremos porque se afirma que este mensageiro tinha três pés. Então o coração do céu lançou uma. Névoa sobre seus olhos que se tornaram turvos como quando sopra a lua de um espelho. Popolvo 3.2.44 A descida dos avatares tem um único objetivo, lapidar o espelho humano através do exemplo do seu mérito em carne e osso, até que se torne um veículo digno da pura beleza do ser. O texto maia descreve isso assim, a sabedoria foi formada golpeando a semente na escuridão. Shaq então entrou pela fresta da pedra e nasceu gigante, filho único de Deus, espelho que mostrará sua beleza como senhor da pedra, ó pai. Xilombalo, livro dos deuses antigos contado desta forma, o mito parece indicar que as forças criativas tinham inveja do seu próprio trabalho. No entanto o ensino oculto é muito diferente. Na realidade, estas forças não existem fora, mas dentro do ser humano, são ao mesmo tempo causa e consequência da sua evolução. Eles se desdobram à medida que o homem se torna consciente, aproximando-se do amanhecer, e se retraem quando desligamos nosso senso de consciência. Contemplaram todas as coisas do mundo e agradeceram dizendo, em verdade. Te agradecemos duas, três vezes. Porque temos boca e rosto, falamos, ouvimos, pensamos. Andamos, conhecemos perfeitamente e sabemos o que está longe e o que está perto, o que é grande e o que é pequeno, a superfície e o interior da terra. Mas os criadores não ouviram isso com prazer. Eles disseram para si mesmos, o que as nossas criaturas dizem não está certo. Imagens de Tlaló, Tlautecutli e Xoloto. Estatueta Totonac, relevo Mexica e Códex Borbonique. Barqueiro Xoloto. Códice de Dresden. Xoloto descendente. Mural de Teotilhuacan. Sendo dono da instabilidade dos sentidos, um hino sagrado asteca o coloca para brincar no campo da vida, determinado a fazer a bola da atenção passar pelo precioso buraco que leva ao outro lado. Brinca. Jogue bola, velho Xoloto, no campo de futebol encantado. Brinque, Xoloto, no buraco de Jade. Hino sagrado, canção de Atamalcualoian. Devido a sua condição infernal, é um deus de olhos inchados, quase cego. Há muito que deixou de ver o céu, hino. Seu esquecimento apenas atende ao imperativo das suas paixões, tão obscuras como o labirinto visceral onde vive. Por isso, embora encarne a decisão de mudança, é o único deus covarde do panteão, disse que um, deles, recusou a morte e disse aos deuses, ó deuses, não me deixem morrer, e ele chorou tanto que seus olhos ficaram inchados de tanto chorar. Quando o assassino se aproximou dele, ele fugiu e se escondeu entre os milharais. Saagun, suma indiana, Xoloto tem seu momento de comando amargo mas inevitável em determinada fase da vida de cada homem e mulher. Para entender, lembremos que o cachorro representa o elemento fogo, portanto, ele é frequentemente desenhado como um canídeo emplumado ou radiante. Este simbolismo diz que apenas uma redução implacável do nosso constituinte humano, a desintegração de todo sentido de continuidade, ou pertença. Um evento representado pela auto-incineração do príncipe Siakatu, pode permitir-nos a maravilha de manter viva a centelha de consciência no covil dos esquecidos. Assim como Caronte, o observador do inferno grego, Xoloto é retratado em um códice maia como um cão barqueiro no rio do submundo, carregando uma carga fúnebre de restos humanos, mas... Monido, é claro, da bolsa sacerdotal e da alça. Bastão em forma de mão indicando que apesar de sua missão sórdida, ele continua sendo um aspecto de Makushoshitutuketisauquatu. O duplo monstruoso tipifica a fase humana da nossa existência, caracterizada pela instabilidade física, emocional e mental. É o escravo da dor, o abortivo, a transição de um estado original de graça inconsciente para um possível estado final de deserto. Na vida de Siakatu de Tula, Xoloto representa a fase entre sua queda e seu renascimento como profeta em Xolula. Xoloto não personifica toda a transição do homem a Deus, mas apenas a fase infernal, sua inserção nas mandíbulas da terra. Momento em que a consciência encarnada exige a dissolução de seus elementos. A pesquisadora o descreve assim, personagem eminentemente noturno, conhecedor dos segredos mais ocultos, Xoloto, duplo interior, é matéria em fusão. Seus olhos escorregam das órbitas, sua boca é enorme e aberta, está selada com o sinal das chamas seus. Quatro membros se torcem como os do movimento hieróglifo. Daí resulta que para sobreviver às grandes operações mentais, o pensamento deve dissolver-se até se tornar um resíduo que rompendo a própria medida do mundo, introduz o excessivo como a própria essência do ser humano. Certamente não é por acaso que Xoloto significa o anormal, o monstruoso. Laurete Sejorné, Nauato pensava criptografada por calendários, lembremos também que o Xoloto é o adubo do milharal da nossa carne, por isso a arte de Teotihuacano faz habitar no saco de sementes do agricultor divino. Nesta metáfora a alma humana é comparada a um grão de milho. Nem todo o grão alcança o privilégio de florescer em glória, mas todos o contêm com direito. Com o aparecimento de Xoloto ocorre um episódio único nesta mitologia, pela primeira vez o Senhor do Submundo é desafiado em seu trono. Apesar de sua covardia, e assim como seus companheiros cães e coiotes, Xoloto também 45 Códice do Vaticano. Escala do Submundo. Penitente. Códice Borgia. 37 Aqui é evidente o carácter. Heliocêntrico desta cosmogonia, o verdadeiro Sol permanece imóvel, aquele que se move é Um Sol aparente. Aqui fica evidente o carácter heliocêntrico desta cosmogonia, o Sol Códice de Dresden e Slakolilk. Por que curvo? Porque esta entidade personifica o ponto exato onde a curva da encarnação inverte sua queda em ascensão. Na escala dos nove submundos, Slakolilk é o observador da passagem que liga o quinto e o sexto planos, a extremidade inferior da pirâmide invertida, cujos respectivos nomes são redemoinhos afiados e facas curvas. O redemoinho do vento e a espiral do gelo sugerem que aqui o herói, despojado de todos os vestígios da sua herança carnal, regressou à sua condição de espírito puro, embora aprisionado por enquanto no mais profundo estado de petrificação. Portanto, a principal característica do Slakolilk é a sua cegueira absoluta, não tem olhos. Vamos seguir esta última pista. Como vimos, os estados de consciência nos sucessivos estágios da criação foram representados através do símbolo do olho, pela sua relação com a luz, elemento que lhe deu. Nome aos mensageiros cósmicos, este órgão passou a ter um significado diferente daquele que lhe é atribuído pela nossa cultura. Considerou-se que de alguma forma, o olhar estava capacitado para vislumbrar a realidade do mundo além das interpretações. Por esta razão, o representante humano do supremo Vitsiloposti era chamado de Ishokali, dono do olho do templo ou possuidor da casa do aluno. Por outro lado, a voz Ixepetla cega também significava inconsciente. O simbolismo era tão sugestivo que o povo pré-hispânico chegou ao ponto de expurgar certa culpa através de um castigo atroz, o arremesso dos olhos. E os ascetas da região andina procuravam fixar o olhar no sol e segui-lo ao longo do dia, mesmo ao preço de perder a visão física. Eles acreditavam que a função de ver era um dom divino e deveria ser conquistada por meio de uma vida pura e de uma atenção iluminada. Quando ele finalmente consegue deslocar o sombrio Mictlantecutli de sua posição por meio de truques. Cão infernal recupera sua dignidade e concentra sua atenção em um novo estado. Este é o ponto crítico onde se define se a semente humana, já decomposta e reduzida à pasta básica, renascerá como espiga, ou morrerá para sempre. Qual é a razão de um título tão estranho? Os antigos mexicanos associavam a faca morte ao gelo, à brancura e ao frio, entendida não como uma condição física, mas como falta de tonali ou força vital. É o ponto mais profundo do ciclo criativo, no qual o impulso criativo é denominado estlacolilque, faca curva. Representa astúcia e fidelidade. Consequentemente ele é o aliado mais constante de Quetzalcoatl quando ambos concebem a ideia de extrair do seio da morte os preciosos genes dos ancestrais. O que no terceiro estágio da descida do espírito começou como uma nuvem ao redor dos olhos de Tlaló. Materializou-se como um véu da visão dos primeiros homens e posteriormente agravou-se no inchaço do rosto de Xoloto. Neste estágio transformou-se em cegueira total, representado pela bandagem que envolve o rosto de estlacolilque. A raiz estlac também significa engano, cautela. Portanto, outra tradução do nome deste Deus é uma mentira tortuosa. O que esconde um epíteto tão extraordinário? Um exercício e ao mesmo tempo um aviso. Obviamente as etapas do ciclo Quetzalcoatl são alegorias. O facto real a que aludem tem a ver com os possíveis trânsitos da nossa consciência. Estlacolilque representa um estado de Sugestão perigoso e equívoco, mas único nas possibilidades de poder que acarreta. Daí seu apelido ser formado a partir da mesma raiz que dá nome ao sonho, estlacatemictli. A perda do rosto foi justificada como produto da raiva solar, que queimou o desejo revolucionário de Xoloto. O sol, não queria andar, foi consertado. Então, Xoloto atira uma flecha nele para movê-lo. Ele falha, e então o sol atira nele, em resposta às suas flechas, jogam no chão e cobre seu rosto com os nove céus juntos. E o envia assim, com o rosto para baixo em direção ao rio do mundo inferior. Desta forma, a estrela da manhã tornou-se o deus do frio 37. Lenda dos sóis, como divindade do frio e da atenuação dos sentidos, a lenda faz com que ele apareça num momento especial, quando o príncipe de Tula, prestes a ser vencido pelo peso da sua deposição e desterro, recebe de Tezcatlipoca, que lhe apareceu no caminho disfarçado de velho anacoreta, a ordem de abandonar tudo para entrar na terra dos vermelhos e dos negros. A Catu e seus companheiros atravessavam então uma determinada parte da Sierra Madre. Já era noite e eles pararam para descansar. Quando finalmente caíram sob o domínio do sono, Estlacolilque apareceu-lhes como uma terrível nevasca que os cobriu com uma 46. A verdade permanece imóvel. Aquele que se move é um sol aparente. Estlacolilque. Códice Borja. Este é Quetzalcoatú, vingador das transgressões. Mas ao contrário do que aconteceu com os deuses gregos ou judeus, esta função não era despótica, pois não surgia de um sentimento de infalibilidade absoluta por parte do Supremo. Foi justificado pelos sofrimentos que os porta-vozes divinos tiveram que passar durante sua jornada terrena. Nós, que vocês veem aqui, somos os vingadores das dores e sofrimentos de nossos pais, os profetas anteriores. Nós também sofremos todos os males que você lhes causou. É por isso que iremos destruí-los, iremos matá-los e ninguém escapará. Popolvo 2.14, Estlacolilque. Representa o conjunto das forças criativas na sua densidade máxima, durante todo o tempo. Em que Quetzalcoatú esteve imerso nesta entidade sem rosto, o reino dos céus fechou suas portas. O homem fica sozinho com sua herança de espinhos quase morto graças a uma vaga lembrança, mas possuidor de algo que até os próprios deuses invejam, um corpo para recomeçar. Na filosofia pré-hispânica, o rosto era um emblema da personalidade. A ausência de rosto significa que nesta fase do seu trânsito, Quetzalcoatú carece de identidade. Sua busca por reconhecimento foi apurada, passou do medo infantil de ficar sozinho à emoção existencial de quem contempla o vazio. Ele não grita mais, exigindo adoração, em vez disso ele cobre os olhos e se esconde nas profundezas da sua ansiedade. Ele se reconheceu na dualidade, no trânsito e na finitude, e esse reconhecimento, do qual não gosta nada, o faz se perguntar. Sou alguém? Eu sou isso quem eu sou? Ou talvez uma criança chorando no meio da Terra? Shilam Balan, livro do início dos Itzais, mas essa dissolução contém um embrião de Luz, Clavis Kalpantekutli, o emergente Quetzalcoatú, o sétimo e último estágio da metamorfose. Esta longa palavra navato vem das raízes Clavis, Luz, Kalpantkasa e Tekutli Senhor. Sua tradução literal é Senhor do Amanhecer, mas teologicamente significa aquele que se torna morada da luz, ou seja, o iluminado no sentido espiritual astronomicamente, era o título de Vênus da manhã, a estrela da manhã. Você, que no seu nicho de eternidade se cansa desse sonho de um dia, como não se cansa de nos fazer chorar? Na placa seguinte o vemos diante de seu sósia, o Senhor dos Mortos, em um trono de ossos que representam as sementes da criação. Ambos julgam uma alma que acaba de cair em seu covil de trevas. Duas corujas, emblemas do nagual, acompanham a alma, cujo rosto pintado a identifica como iniciada no conhecimento oculto. Canções dos Senhores da Nova Espanha, a alma tem uma expressão perplexa, mas o gesto de estlacolil que é favorável, ele abre as mãos como folhas de milho, que anuncia a possibilidade de um retorno. O Senhor da Morte inclina a cabeça, resignado. Um cocara especial envolve sua cabeça, a mandíbula superior de Cipactli, o dragão iniciático que, como primeiro sinal dos 20 do calendário, simboliza a renovação do ciclo. A mandíbula tem o formato e as cores do monte branco e preto, onde Cicatu foi transformado pelo fogo. Uma flecha o perfura em sinal de fertilização. 47 manto branco alguns dos companheiros sobreviveram, mas outros, domesticados pela vida confortável que levavam em Tula, congelaram e foram enterrados ali. Em termos psicológicos, estlacolil que representa o momento em que o desespero do homem chega à crise e ele cede à resignação, e do buraco mais profundo nasce a árvore mais alta. Por esta razão, seus fiéis o adoravam como Senhor da encarnação de todo ciclo de descida e renascimento das almas. A sua lividez cadavérica contém as sementes do ressurgimento, a sua cegueira anuncia a abertura de um sentido interior. O Deus do Frio foi representado como um ser sem rosto cuja justa severidade é. Incapaz de ser movida pelas fraquezas humanas. Na realidade, ele é o sol da meia-noite. Aquele que com o seu sonho de um dia criou este mundo. Daí o seu poder de iluminar ou cegar, permanecendo intocável. Mas a sua depressão gelada não é definitiva. A máscara que esconde suas feições é composta pelos nove céus. A decomposição da semente não é um estado final, mas um prelúdio. O ciclo que et salquato continua e após o plano das facas curvas, descreve uma ascensão, apenas desta vez. Restrita àqueles que conseguiram manter viva a centelha da imortalidade. Vejamos a seguinte imagem de Estlacolil que, sob seu hábito de guerreiro infernal, adornado com as rosetas cunicas do Senhor da Morte, há uma pele corrompida que incha e se desfaz. Permitindo adivinhar que a carne viva do renascimento bate ali. Sua mão esquerda está levantada em direção ao metioto. Não em um gesto imperativo ou suplicante, mas em expectativa. Enquanto com a direita segura um pacote de sete tules, um. Hieróglifo de Tula, o destino celestial das almas escolhidas. O julgamento da alma. Códice. Borgia, Códice de Dresden. Clavis Calpantecutli. Assim como as etapas anteriores foram caracterizadas por um refinamento progressivo do impulso vital em direção ao estado de auto-reconhecimento, passando pelo adensamento da fase animal, pelo velamento dos olhos, pelo medo e pela desintegração, neste ponto o impulso se inverte. A consciência não busca mais focar em si mesma, pois quebrou o espelho que a refletia. Em vez disso, adquire um desejo silencioso de integração. Em não deveria nos surpreender que o ensinamento de Clavis Calpantecutli representa a vitória da criação. Ele é o deus emergente, integrador da vida e da morte e de todos os tipos de dualidades. Patrono dos Mazevali. Merecido pelo alto sacrifício e renascido na memória de sua família, de sua nação ou de sua cultura, e também dos Navali. Ponto que eles não adormeceram nem se esconderam no sono. Oumus, o eto etlatoli, ou a reversão do impulso descendente no movimento de retorno a Ometioto faz de Clavis Calpa o senhor do plano divino, levado adiante por aqueles que graças a sua iniciação toltecaioto, selaram um compromisso indelével com a causa do espírito. É o teová, deificado, o teu mama, portador de deus, o piltzintli, santo, o tlatone, porta-voz da comunidade, o kulem, cíclico da serpente emplumada. Com ela chegamos ao estágio final do ciclo de consciência, tipificado pela missão de Seacatu. De tinham consciência da sua emancipação interior, mas também se sentiam obrigados pela condição humana, vinculando-se a ela através de um caminho de ensino, modelo e responsabilidade. Isto certamente acarretava para eles uma dose de dor ainda maior do que qualquer coisa que implicasse sua permanência no plano dos reflexos. 48 A semelhança entre este título e aquele aplicado pelos cristãos ao seu professor não é acidental. Todos os mensageiros solares foram associados ao planeta Vênus. Zoroastro, o grande profeta persa, derivou seu nome dos termos Zarat, Senhor, e Uxra, Vênus. Hermes, o herói grego, funde-se com Vênus Afrodite, sua forma feminina, cuja combinação produz um ser espiritual chamado Hermafrodite. A lenda hindu fala de Krishna, em cujo nome a partícula Is identifica a estrela da manhã, e o mesmo no título de Cristo, formado a partir da raiz grega X, Senhor, e do nome caldeu de Vênus. Isto. Na perspectiva pré-hispânica, a única saída para esta condição contraditória era a oferta da própria vida, entendida como pagamento pelo privilégio de mediar. Mas ao contrário da morte cotidiana, que ocorria em condições de acidente, doença e velhice, a oferta do mediador Tolteca foi um ato soberano de vontade. Como afirma o texto, apesar de todos os tormentos que lhes foram infligidos, Ketsalquatu e seu duplo, não foram derrotados no submundo. Então eles se reuniram cara a cara, abrindo os braços, inclinaram-se para frente e correram em direção à fogueira. Assim, eles morreram imediatamente. O polvo 2.7, tal associação entre a estrela e o deus-homem baseia-se num fato natural, pois, devido à sua posição em relação à Terra, Vênus tem um comportamento estranho no céu. Por um lado, aparece duplicado como Héspero e Vesperus, Vênus matutina e vespertina, o que por si só sugere a dupla condição dos mediadores. Por outro, apresenta uma sucessão de ciclos de visibilidade e ocultação que lembra a doutrina da morte e da ressurreição. Vênus é, portanto, a estrela das recorrências. Como observa C. Jornet, É claro que ao escolher para ele um corpo celeste, Quetzalcoatl, como duplo, uma realidade sem começo nem fim lhe é apontada. Assim, segundo a parábola do rei de Tula, a trajetória do destino se cumpre por um movimento que retorna eternamente à fonte que o engendra. O papel do planeta é justamente representar o retorno periódico ao país do Sol, após uma perigosa viagem pelos abismos terrestres. O universo de Quetzalcoatl, este exemplo inspirou muitos meso-americanos, gerando uma onda de holocaustos que por vezes atingiu a morbidade. Tais ações tiveram como objetivo a libertação definitiva da serpente emplumada que todos carregamos dentro, o que reflete um aspecto característico dessas crenças. Para o iniciado tolteca, a condição de iluminação representada por Vênus não era um fim, mas apenas um meio, uma forma de deixar uma. Marca digna na Terra. O interesse final era a dissolução dos princípios individuais no seio do Sol. O estado de graça que os sacerdotes chamavam de Xochopantli, liberdade total, das raízes Xochouki, verde, renovado, e Pantli, total. É por isso que o texto sagrado estabelece uma distinção entre Tlaviskalpan e a sua próxima etapa. As imagens pintam-no como aquela entidade a cujos pés a noite e o dia se encontram, que mergulha decisivamente no mistério do quinto ponto, o ponto da oferenda por amor. O fim do ciclo se aproxima, a natureza se prepara para um choque. Todos os mensageiros de Quetzalcoatl viviam no reino de Tlaviskalpan, e a ascensão do coração de Quetzalcoatl. Códice no tal Akatu rompe seus laços através do autossacrifício. Códice de Alaúd. No quinto dia eles apareceram novamente e foram vistos no rio pelo povo. Ambos tinham a aparência de homens peixe. Então eles acenderam no meio de uma luz e subiram ao céu. E a abóbada do céu e a superfície da terra foram iluminadas. Eles moram no céu. Popolvo 2.8, 9, quando ele queimou, seu coração. Imediatamente ressuscitou das cinzas e todos os pássaros que voam no céu vieram vê-lo. Seu. Coração acendeu, brilhando como Jade, e ele entrou no céu. E dizem os velhos que ele se tornou a estrela que nasce ao amanhecer. Códice estima o Popoca. Em termos astronômicos, este é o momento em que Vênus forma conjunção com o Sol e ambas as estrelas unificam seu brilho. Na linguagem religiosa, é a dissolução do ego no ser divino e a realização da consciência. A jornada de transformação energética foi concluída. Depois de uma metamorfose tão intensa, a borboleta volta a ser o que sempre foi, deixando o leve rastro de um casulo quebrado. Dua conclusão do caminho ascendente envolveu o sacrifício literal da vida através do tonemiki, fogo interior, um exercício que os mexicas e outros povos das Américas às vezes interpretavam literalmente. Os textos descrevem o resultado dessa operação da consciência com metáforas como o peixe, a imersão da alma no oceano da mente cósmica, o pássaro, o voo livre pelos mundos da percepção, o coração elevado, o que é além de toda aparência, e a ascensão física do herói em uma nuvem de luz. Popolvo 3.3 E enquanto esperavam o nascer do Sol, contemplaram a estrela da manhã, aquela grande estrela que é a precursora do Sol que ilumina a abóbada do céu e a face da Terra por onde quer que a criatura humana se mova. As etapas centrais do ciclo Quetzalcoatl são uma bolha de tempo que se copia continuamente e que por sua natureza ilusória, recebeu os nomes técnicos de sono e embriaguez. Daí as suas manifestações reproduzirem insistentemente a estrutura quinária, simbólica da transição. Mas o ciclo setenário completo dura na eternidade. Dificilmente poderíamos atribuir-lhe uma característica dos espaços finitos como a repetição. Com o voo Taviscaupan atingimos o limite do tempo. O único 49 retorna a um, e não pode mais ser chamado por outro nome senão Quetzalcoatl. Os passos divinos nove flor e espinho. Códice no tal. A dimensão guerreira dos mediadores não é literal, no sentido de que estes personagens eram ativistas militares ou promotores da violência, mas refere-se a acontecimentos verdadeiramente dramáticos, motivados pela grande resistência da tradição a mudança. Para consistência, o simbolismo universal dos avatares sempre continha ideias de dor, morte e renascimento, expressas através de metáforas como o parto, a guerra das flores, o sacrifício e a mutilação. Este último motivo é particularmente rico na simbologia mesoamericana. O espírito conservador da tradição justifica-se pela necessidade de cuidar do legado dos antepassados, mas é um terreno fértil onde se alimenta a inércia da mente humana. Segundo a teologia universal, é o endurecimento progressivo da tradição que desencadeia o fenômeno messiânico. Do ponto de vista histórico, podemos interpretá-lo como uma consequência dos ciclos sociais, porque onde as condições provocam uma crise, e este parece ser um fenômeno recorrente na espécie humana, haverá sempre um surto na cidade e um grupo de pessoas estará disposto a incorporar o mito da redenção. Como já mencionei, um dos ícones com os quais Quetzalcoatl foi representado era um membro do corpo humano. Pé ou mão, associado ao número da série de 1 a 5. Isto tinha um significado. Naturalista, uma vez que é normal que a mão e o pé tenham cinco dedos, e os profetas de Quetzalcoatl foram organizados em grupos de cinco. Segundo o Popol Vuh, o propósito da nossa existência é a evolução da consciência. Os porta-vozes da serpente emplumada apareceram em momentos críticos da sociedade e promoveram mudanças massivas que reorientaram a cultura para o objetivo que pretendiam. Devido a esta capacidade de mudar instituições, eram frequentemente representados como guerreiros fortemente armados. Não devemos esquecer que o emblema tolteca por excelência, a serpente emplumada, era um animal venenoso. Eis que o senhor varredor veio e limpou estas terras, e fundou novas terras para elas, terras irrigadas. Então amanheceu para eles. Xilombala, um livro das linhagens, a violência associada às mudanças nas eras ideológicas não é exclusiva da Mesoamérica. Os gregos se lembraram a luta dos homens contra os gigantes, a dos gigantes contra os titãs e a destes últimos contra os seus antepassados, os deuses. A Bíblia contém histórias semelhantes. Sobre como os mensageiros Abraão, Moisés e Elias destruíram os sacerdotes da lua pelo fogo. No caso de Jesus, o mito foi exemplificado em seu confronto com a casta levita, as cobras, e em seu prometido retorno na forma de um guerreiro montado em um cavalo branco. Devido a sua natureza transgressora, quase todas as missões de Quetzalcuatu se desenvolveram contra a corrente e tiveram consequências fatais para seus porta-vozes. O mesmo aconteceu com Zoroastro, esfolado vivo por renovar o masdeísmo, com Maomé, vítima de ataques frequentes, e com Tonapa Viracocha, o herói andino assassinado entre algumas rochas. No caso de Ciacatu de Tula, a força do Atradição de sua época era tal que ele teve que se sacrificar em uma fogueira para despertar um número suficiente de consciências. Mesmo assim, ele não conseguiu separar os toltecas do seu costume mais retrógrado, o sacrifício humano. A mudança que hoje se anuncia é o sinal da unidade divina. O choro é a minha voz quando percorro as províncias da Terra explicando a palavra da verdade. Xilombalom Jaculatória, 50 Vida de Ciacatu é um resumo sucinto da visão de mundo tolteca. Cada um de seus incidentes, desde sua concepção mágica até sua ascensão como estrela da manhã, tem uma correlação exata na cosmogonia. Nesta imagem vemos um padre vestido de lhamas, segurando um buquê de flores com uma das mãos e uma adaga de osso com a outra. Ele é um personagem difícil de lidar e a história prova isso. Não poderia ser de outra forma, porque a sua missão, como a de um sol incendiário ou de um varredor que limpa a rua, é de natureza profilática. Para os toltecas a questão de quem veio primeiro se o mito ou personagem real, era irrelevante, pois não entendiam a história como uma acumulação causal de acontecimentos, mas como produto da vontade divina. Sem essa intenção subjacente a história não teria sido mais do que uma sucessão de episódios mais ou menos teatrais, mas sem moral. O fogo do sol se acendeu, aproximou o rosto e queimou a terra e as roupas dos reis. E foi o dia magnífico de poder e magnífico de beleza, o dia em que se compreenderam as razões dos deuses, hora de fazer a colheita e escolher, o que é útil, e a fera maligna. Desapareceu para sempre. Xilombalo, livro dos deuses antigos, o radicalismo da mensagem de Quetzalcoatl foi simbolizado com imagens fortes, como uma chuva de fogo, um vômito de sangue ou uma inundação devastadora, não foi projetado para adoçar os ouvidos. Aqui está uma palavra que passará por você como um prego, um espinho e um vento frio, que o lançará no chão e o dominará, para que você possa voltar a si mesmo. Códice Florentino VI.20 Cobra com membros. Vaso Maia. A morte como um vestígio. Códice Borgia. Aniversário. Códice Bourbon. Pegada com dedos frisados. Vidro Teotilhuacan. No caso do primeiro elemento da série, uma pegada solitária também conota a ideia oposta, ou seja, a ausência de um pé. E já sabemos que está e a característica que identifica Tezcatlipoca. Sabemos também que o pé serviu para representar a doutrina do retorno do mediador ao seio do absoluto, acontecimento que foi comparado à mordida do monstro terrestre em seu. Calcanhar. Em outra aplicação, a pegada representa um trânsito definitivo sem retorno. A lenda de Cicatu conta que tal insistência em associar o órgão físico à divindade chegou a tal ponto que como aponta Sejorné, devido à impossibilidade de representar a transcendência divina com desenhos, os teotilhuacanos utilizaram a pegada como sinal aceitável. Treze pegadas serão o nome do dia em que a era será pisoteada, quando a era girar completamente e dobrar, quando o trono e o reinado forem mudados, quando ela abandonar seu poder e ascender a outro mundo. Eu sou o grande libertador, fui eu quem se levantou. Eu sou o grande mediador, fui eu quem se levantou. Ritual Bacabes, 51. Na minha opinião, a chave desta alegoria fisiológica reside não tanto no acto de pisar a terra, que por si só já contém uma imagem gráfica do advento, mas na sequência de passos implícita no caminhar. Foi uma forma pré-hispânica de descrever a evolução dos processos cósmicos. Ainda hoje, quando queremos. Enfatizar a necessidade de fazer as coisas em ordem, usamos a expressão passo a passo. Devido à natureza pictórico e hieroglífica da escrita navato, o conceito de desenvolvimento gradual foi frequentemente expresso através de fileiras de traços associados a certos períodos de tempo. Chilombalon, kuseb dos anos tunisinos, a confusão surge de uma leitura errada, uma vez que o termo navato ikhtitu não significa apenas pé, mas também passo. No dicionário de Molina é composto pelo numeral sentla, um, em sentla-chitu, que não é traduzido como pé, mas como passo de quem caminha. Nesse mesmo dicionário existe uma variante de nakhchitu pronunciada next 38, que traduz passo a passo, ou seja, evolutivamente. O que mostra que o título de seacatu não era naturalista, mas matemático, referia-se ao quarto evento de uma série. Mas a associação era ainda mais profunda, pois, como já estudamos, o nome quetsalquatu continha a raiz quetsa, cujo principal significado é pisar na terra. Portanto, seu advento foi comparado ao ato de permanecer no centro das quatro direções. Meu. Coração está brotando flores no meio da noite. O milho divino nasceu na casa de nossa. Origem. Na região das flores, nasceu uma flor? Na terra você ficou no meio da praça, ó príncipe quetsalcoato. Que haja alegria ao lado da árvore florida. E nos sagrados, canção de Atamalqualoian. Tanto pelo seu uso na iconografia quanto por um amplo conjunto de termos derivados. Podemos estabelecer que a palavra ixtitu contém outros significados diretos como superar uma etapa, ir além, reformar algo e precipitar um processo. E o seu glifo, a pegada, estava relacionado com as ideias de nascimento e morte, como vemos nas imagens seguintes. No primeiro caso, a pegada humana desse como alma ao seio de Tlazolchotu, a deusa das relações sexuais. Na segunda, adorna a saia de Mikhtekazivato, senhora dos mortos, no momento em que devora a vida do falecido. O símbolo do passo foi tão fundamental que aparece até em textos escritos na língua maia, onde o nome da serpente emplumada não contém a raiz Ketsa. Então veio o esplêndido nivelador da sétima camada do céu. Ao descer, ele pisou nas costas do dragão da terra para limpar a terra e o céu de uma vez por todas. Xilombalam, catuns isolados, devido a sua conotação cíclica, o sinal do pé foi utilizado para descrever as substituições das eras geológicas e calendáricas. Conforme observado nos seguintes fragmentos, a era de Ketsalcoato durou 13 vezes 52 anos, ao final dos quais, Tezcatlipoca, ele, o chutou e o derrubou e o tirou de ser sol, teogonia e história dos mexicanos, a iconografia e os situais demonstram sem sombra de dúvida que a presença é invisível, de Tezcatlipoca. É traída pela marca de um pé, pensamento e religião no México antigo, os pesquisadores muitas vezes interpretaram as referências ao pé literalmente, traduzindo o título Nakshito, um dos títulos mais importantes de Seacatu, como quatro pés, embora não haja nenhum elemento em sua biografia que justifique esse estranho. Epíteto. Isso deu origem a especulações que veremos mais tarde. 38 a raiz na, reduplicada. Também foi pronunciada em Nye, como visto no termo Nepa, quatro vezes. Senhor do tempo. Mural de Teotilhuacan. Os passos de Vitsilopochi. Códice Magliabekchi. O mesmo símbolo, mas referente ao desenho do mas o que foi que realmente, entrou em seu túmulo. Texto maia, eles adoram uma marca com cerca de 40 centímetros de comprimento na parede de um penhasco. Que acreditam vir do sopé se aplicarmos uma chave esotérica a esta citação, veremos que ela não apenas descreve o conceito maia dos planos onde o discípulo é chamado de, filho, e seu questionador de pai, o uso da pegada ou do degrau como o glifo do advento não foi ocasional, constitui um elemento básico ao pai. Ele é o chamado mediador divino 39. Eles descem nove passos completos, à medida, passos ascendentes são um título de Quetzalquato equivalente a nove ventos, o espírito criativo. Em seu é o que penetrou no seio, do céu. Duas imagens a seguir estão separadas por mais de mil anos, no entanto, ambas contêm. O mesmo significado estende o céu a partir do solo, e com quatro como primeiro professor. E colocado na direção do centro, os quatro degraus que descem são o seu reflexo, ó pai, no dia em que quatro passos entrou em seu ventre. Qual é o nome da pedra terrestre que entrou no céu? O universo, é coletado no seguinte em uma pedra milagrosamente amolecida. Até hoje, os camponeses de Amatlan de Quetzalcoatl quatro direções. Por isso o texto acrescenta que, como consequência desta descida, eles saem à terra, ou seja, maia. Os enigmas, os, dia, três passos. 52 cósmico, mas também se refere ao ciclo da serpente emplumada. De acordo com esta interpretação, os nove de Topiltzin. O céu tem treze medidas. Quatro passos cada um destes elementos é mencionado no poema seguinte, uma espécie de questionário maia de fé. Quem é aquele que entrou na casa de Deus, a terra? No dia, uma morte entrou em seu túmulo. Do simbolismo sagrado tolteca e permaneceu em vigor ao longo da história da Mesoamérica. Por exemplo, o acima. Eis que em duas direções, ó pai, apenas sua caixa entrou em seu túmulo. Juntos eles formam a unidade Huracan, uma perna, ou pegada. Huracan é o mediador prototípico, reverenciado em que dia ele entrou no ventre da Virgem, ó pai, a pedra vermelha, do seu coração. Pegadas deixadas no chão. Shilon Ballon, livro de Temporal, expresso por um pacote de dezessete traços alusivos a um determinado mecanismo. De calendário, ou melhor, sua multiplicação na terra em quatro personalidades luminosas que se dispõem em direção ao, e que dia você saiu de lá filho? Em que dia ele morreu? Eles incorporam no início da sua peregrinação, o príncipe de Tula deixou a marca das suas mãos e outras partes do seu corpo 39 Kulen, da raiz Kul, geração, retorno, ciclo, e o aplicativo Eminência. Este título é equivalente ao avatar sânscrito. Mutilação de Tezcatlipoca. Códice Fejervari. Em outro texto maia encontramos mais detalhes sobre esta doutrina. No passado, quando o mundo ainda não havia despertado, os tempos nasceram e começaram a caminhar. Então eles vieram para o leste e disseram, alguém passou por aqui, veja, as pegadas dele. Messa o seu pé. Ordenou-lhe a Senhora do Mundo. Foi assim que Deus desceu e mediu o seu pé. É por isso que hoje dizemos, Shokla Kabiokla Ilakaok. Este ditado foi inventado porque aquele com 13 pés deixou a sua marca na terra. Shilam Balon, Livro do Tempo, para compreender esta parábola, tenhamos em mente que a palavra pé despertou automaticamente nos povos pré-hispânicos a ideia de medição, e a partir dela, a de ciclo do tempo, ou seja, a manifestação periódica de certos princípios do calendário. Esses princípios deram nomes tanto às personalidades de Quetzalcoatl quanto aos anos, nas sucessivas etapas da Mesoamérica. Por outro lado, o ato de medir é dito em Mayanabe ou Nau, da mesma raiz que deu nome aos naguaus. Assim, a expressão meça o seu pé, também pode ser interpretada como o ciclo mediador. As pegadas que o Senhor dos Tempos, Quetzalcoatl, e sua mãe, a consciência da terra, encontraram na areia do tempo são as vibrações relíquias de um mundo anterior. No sentido teológico, é o resultado das obras dos mensageiros solares que desceram em ciclos passados. Por isso, a deusa ordena ao filho que meça o pé, ou seja, demonstre que pode comparar-se com aqueles heróis através de suas próprias obras. Aliás, lembra que sua descida deve estar de acordo com determinados prazos. Mas não fiquemos confusos, não há diferença substancial entre a divindade de uma pegada e a força que a despedaça. Essa duplicação é uma forma tipicamente maso-americana de acentuar a natureza dolorosa do seu nascimento. Como podemos ver na bandeira mexicana a seguir, o peixe é o próprio tezcatlipoca. Destaquemos os versículos iniciais, segundo os quais o ventre da virgem foi fecundado por quatro passos, mas delas saíram três passos. Este é um jogo de palavras que compara a posição ordinal de Ciacatu como mensageiro, o quarto, e sua condição espiritual como repositório da essência tripla de Ometioto. Mas o número quatro Maia Ken também significa cobra e céu, de modo que a expressão quatro passos pode ser traduzida como passo da serpente ou como pegada do céu. Enquanto o três, boi, contém os sentidos auxiliares de nuvem e vapor, o que nos lembra o velamento dos olhos do homem. Devido ao nascimento carnal, observemos como a metáfora da imposição do pé é reiterada no contexto do aparecimento sucessivo das pedras fundamentais, as quatro tezcatlipocas, cujo nome coletivo é Ponta de Flecha. No imaginário meso-americano, o ferimento causado por uma flecha ou faca significava consciência e fecundação. Portanto este título refere-se ao nascimento humano, e nos diz que os quatro mensageiros, contando desde o primeiro deles até Ciacatu, foram considerados o veículo pelo qual a atenção do conjunto de poderes geradores de Quetzalcoatl foi movida do céu para a terra. Como se não bastasse, a palavra onque que acompanha esses numerais não significa apenas pegada, mas também cachorro, é uma referência ao trânsito subterrâneo de Quetzalcoatl na companhia de seu naval, o cachorro xoloto, e ao mesmo tempo, uma importante data do calendário. Três perro. Essa data cai no terceiro dia após o início do século meso-americano de 52 anos, indicando o momento em que o herói retorna do submundo após sua imolação. O pai, é chamado, era o Stone. Naquele dia ele impôs a marca do seu pé e a pedra vermelha entrou pelo leste, e pelo norte veio uma. Pedra branca entrou, e uma pedra preta entrou pelo oeste, e também uma pedra amarela. Pelo sul, Shilombala, um livro dos enigmas, Shilker, em particular o tubarão, e outros peixes grandes e perigosos do mar e, por extensão, o dragão que sustenta a terra, chamado em Navato Sipaktli. Sipaktli é o primeiro signo dos anos 20 meso-americanos e, como tal, o senhor de todo o ciclo e a imagem prototípica de Ketsalquatu. Nos textos maias, o título Shilker aparece alternadamente ou junto com outros dois nomes do dragão, Ainí Mix, aplicados ao planeta Terra e ao calendário, respectivamente. Neste ponto, o sacerdote que escreveu estas linhas lembrou-se de um ditado maia que dizia, Shuk Lakab Oklai Lakauk. Esta frase é quase impossível de traduzir para o espanhol, porque contém um jogo esotérico de palavras. Vamos analisar seus elementos. O termo inicial, Shuk, significa peixe. O peixe foi o mensageiro de Eikatu para anunciar a chegada de Seakatu. Este monstro é o mutilador do mito universal, responsável por huracantes Katlipoca se tornar um deus coxo. Em outras palavras, é o agente, que catalisa a encarnação divina. A seguir encontramos um termo composto, Lakab. Em Yucatec Maia, La significa condição preciosa, Kabi significa os membros em geral e os pés em particular. Na língua maia Kishé, Lakabi significa passo verde ou precioso. 53 Assim, a primeira palavra do ditado maia estabelece um nexo causal com o resto do texto, e diz que a medição da passagem de Ketsalquatu tem a ver com o seu aparecimento na Terra como o primeiro elemento da roda do calendário. Códice Magliabekchi, cobertor tezcatipoca. A concepção de Ketsalquatu. Códice de Halaúdi. Outro significado do termo Kabi é mel. Neste caso, o significado é muito claro, pois o livro maia chamado Katundilas Flores explica que o mel é um símbolo messiânico relacionado ao precioso bebê, que bebe o cálice da sabedoria. Além disso, por ser produto da abelha, animal emblema do xamã, essa substância representa. As chaves da iniciação, como diz o texto a seguir, meu filho, traga-me a luz que ilumina. Grande planície, o universo, eu quero comê-lo. O que é pedido, ao iniciado, é mel líquido. É a linguagem dos mistérios. Xilombalom, língua Zuiua. Outro significado de Kabi é sustentação. Está relacionado aos dois anteriores, mas tem uma nuance especial, já que a função do dragão é literalmente sustentar a Terra e suas criaturas. No desenho anexo, as condições de flexibilidade e resistência essenciais para carregar o mundo foram simbolizadas pelo híbrido da cobra e da tartaruga que serve de assento à futura mãe de Ketsalquatu. A fruta que ela carrega na barriga aparece na altura da garganta como uma pegada ardente. A partir deste simbolismo revela-se outro significado da expressão Shakla Kabi, relacionado com a função dos pés e das pernas, o precioso dragão que nós sustenta. Por último, mencionarei que Kabi também é o nome maia do movimento. O movimento é um título de Ketsalquatu como convulsor da Terra, assim como a função particular das pernas no corpo e o sinal número 17 da roda do calendário, referido por tantos traços em dois desenhos que acabamos de ver. Assim, uma nova interpretação da frase Shakla Kabi é precioso dragão da medição do tempo, mas a composição Lakabi também pode ser lida como Lakabi ou Laka, o número 12. O que isso significa a expressão um dos nomes mais sagrados de Ometioto na área de Navatu era Tonakatekutli e Tonakazivatu, senhor e senhora do nosso sustento. No Popol Vuh, os idosos criadores de seres humanos recebem o título de senhores da comida. Já vimos o papel essencial que o milho desempenhou na construção do homem, como símbolo de sustento espiritual e matéria-prima com que se constroem as almas. Daí a expressão Shobu Lakabi também pode ser traduzida como dragão, doador de alimento precioso ou espírito vital. Mas o adjetivo Kabi também contém outro significado que deve ser levado em consideração para compreender o significado profundo deste texto, comida. Bela perna, pé ou pegada, pedra preciosa, e é o nome da serpente emplomada. Quando unido à palavra anterior, shok, este termo descreve os atributos de Uracantescatlipoca e dos cinco portadores do céu. Também alude à fecundação mística da Virgem Shimalma através da turquesa que lhe foi dada por um peixe. Seus gestos denotam a conexão que existe entre a a realidade celestial e a terrena. Daí a banda de tais intervalos não são exclusivos da simbologia. Maya aparecem em toda a Mesoamérica. Vejamos, por exemplo, a seguinte imagem misteca cuja leitura é a seguinte. A caixa que emoldura as figuras humanas com as suas sete luas. A central pintada como boca ou vagina, representa os céus cosmogônicos. Os personagens são Tlazolchotu Xochiketsal, a mãe terra que acabamos de ver medindo os passos de seu filho, e Tonatil, o espírito solar que a fertiliza. A primeira aponta as mãos para cima e usa o glifo dualidade na saia. O segundo usa o sinal da unidade no peitoral e aponta para baixo com a mão. A expressão geométrica de tais gestos é o triângulo ometioto desenhado entre eles, com o nono interior, que anuncia que os deuses estão discutindo uma operação de amarração, ou seja, teúrgica ou criativa. 54 esse? Doze é o número do Quetzalcoatu ascendente, pois com treze planos do céu, há doze saltos que devem ser dados para transcendê-los. Então doze invariavelmente se refere a treze. Daí os doze passos do monstro. Terrestre dar origem ao resto da expressão, porque o deus das treze pegadas veio em poro. Seu pé, ato criativo. Códice no tal. Tlaló com pé de dragão. Códice de alaúde. Mas estes termos são também uma referência ao trabalho interior, uma vez que o passo era um hieróglifo do caminho, ou seja, do esforço para avançar. Assim se traduz a segunda parte do ditado. O cão doze, Tlaló, deixou sua marca, e também impôs uma marca no caminho dos doze. Em suma este provérbio contém toda uma lição de teologia, que podemos traduzir mais ou menos assim. O dragão de belos pés, provedor de alimento espiritual, agitador dos tempos, fertilizante precioso, veio deixar a sua marca no caminho dos doze passos. Quase todos esses símbolos foram coletados na seguinte profecia maia, onde aparece um anúncio sobre o fim dos tempos e o retorno da serpente emplumada. Tudo ficará quieto quando terminar a palavra dos ciclos. Depois ela, mãe terra, estará sentada no meio da ilha de Cusumel cuidando das sete cestas de pão de milho, alimento espiritual, e o fim do poder dos sacerdotes da era antiga, ocorrerá porque ele descerá porque se humilhará porque o guardião dos alimentos, Ketsalquatu, marcará a terra com o pé. Pois o ciclo treze terá terminado, toda a roda do calendário, e será a hora do sol e da lua coincidirem, o mito solar e seu ciclo de recorrência. Será noite e ao mesmo tempo o amanhecer do divinos treze dos nove sagrados. E o grande peixe que sustenta a terra fará renascer a vida duradoura. Apenas para determinar, por meio de análise comparativa de suas vidas, quais episódios foram depois de decifrarmos os limites sutis da expressão Shaklakab, continuemos com nossa tradução. A seguir encontramos o verbo Myoklai fácil de traduzir, foi assim que ele deixou ou caiu sua marca. É seguido por um nome de calendário da divindade, onde o número doze é repetido, Lakaok, literalmente doze cachorro e doze passos. Aqui a frase se torna mais esotérica. Pois bem, amei o caminho entre os dias One Ren e Twelve Dog, sempre dentro da trecena. Governada por Tlaló, estava a importante data Five House, que foi o dia em que o monge-se. Akatu fez contato rude com a realidade mundana quando foi drogado, contaminado e incitado a cometer incesto. E alguns dias depois é a vez da data Sete Serpentes, o nome esotérico da substância da nossa carne e milho. Sem dúvida, o conteúdo calendário da composição Laka é o que dá uma base muito profunda a este ditado. A visão tolteca girava em torno do calendário, que era cronometrado pelo movimento das estrelas, cujas influências eram agrupadas em grupos de treze dias. A data doce perro pertence à continuação de Únulo Via. Este é o nome calendárico de Tlaló, o Senhor das Tempestades, cuja função era servir de contato entre os mundos divino e terrestre. A esposa, o aspecto feminino de Tlaló, Xauchil Tricui, saia de pedras preciosas. Era a deusa das correntes de água e ocupava nessas crenças um papel semelhante ao do Espírito Santo dos cristãos. O céu que os cobre curva-se em direção à terra e acaba caindo para a direita como um riacho. No exato ponto em que abandona a estabilidade. Horizontal para avançar, inicia-se um caminho de doze passos em seis grupos, o quê? Obviamente indica que a operação criativa foi dividida em outras tantas etapas. 55 A melhor maneira de penetrar nas ideias toltecas é identificar as diversas personalidades da serpente. Xilambalam, catuns isolados, o simbolismo da mão dez e o pé, quarenta literalmente, filhos da mão. Dados preservados pela tradição oral. Sacrifício, Códice de Alaúde. Mural de Teotilhuacan. Mão criativa. A relação fica explícita no costume navato de chamar mapili, dedos da mão quarenta, aos membros do conclave sacerdotal, em referência às direções da mão direita e da mão esquerda tradicionalmente atribuídas ao conhecimento autorizado e feitiçaria. Por sua vez, o cronista Slick Shoshitu aplica ao ancestral de Seacatu na linhagem avatárica o nome de Wehman, grande doador, derivado do verbo mana, crescer, recorrer, oferecer, dar com firmeza, como quem dá barbante ou marca os campos. Como extensão do seu significado. Básico, a mão conotava o ato de cavar e extrair algo das profundezas. Neste caso, tinha o mesmo valor simbólico do bastão de fogo com que o jovem Seacatu perfurou a pirâmide do seu corpo. Podemos concluir que Wehman e Wehman não são nomes próprios, mas variantes do mesmo título, aplicáveis a uma condição ou estado espiritual. A mão constituía, portanto, o signo hierárquico Ketsauquatu. Ao longo deste livro, apontei dados que atestam a associação dos membros do corpo humano com Ketsauquatu. Em particular, a mão era tão importante que era representada em profusão em templos e santuários. Os arqueólogos da região maia chamam-na de Cabu, mão celestial, e interpretam-na como o glifo de Itzaná, o primeiro Ketsauquatu. Tal relevância derivou dos poderes de ação e criação que este órgão possui. História dos índios, a sacralidade da mão está fora de dúvida. Entre os maias, constitui um hieróglifo que aparece constantemente em esculturas e livros pintados. Em alguns personagens, Teotihuacan está carregada de simbolismo que lhe confere um elevado poder. Criativo. Laurete Sejorné, pensamento e religião no México antigo, o título Vemak é formado a partir da raiz maquimão que também dá nome ao número 5, makuili, literalmente, os cinco vermes ou cobras da mão, a condição de dignidade, maktoca, e sinônimo do verbo Ketsa pronunciado makóquia em pé elevado, para se transformar em senhor do novo fogo. É assim que vemos na seguinte pintura do Códex Alaudi, onde Tlazoutchotu, a senhora da criação, tira sangue de sua orelha com um furador de osso. Dele a função de penetrar ou acessar a dimensão espiritual foi exemplificada na viagem de Ketsauquatu a Tonacatepeto, a montanha do nosso sustento, para roubar o milho com que foi feito o corpo humano, e explica por que outro de seus títulos era Vemak mão grande, formada pela raiz wiki entre outras coisas, significa carregar algo de um lugar para outro, individual, e que refletem os elementos genéricos do mito solar. A tarefa não é fácil, porque a informação que resta sobre o passado do México é fragmentária. Entre a infinidade de sinais. Alegóricos de Ketsauquatu, seguiremos o rastro do pé, do passo e da pegada porque expressam claramente o carácter cíclico e evolutivo dos seus adventos, a sua ligação com a terra e a sua composição quinária. Isto irá apresentar-nos aquele que foi certamente o aspecto mais popular dessa doutrina, a promessa de retorno. Alguns pesquisadores veem em Vemak um personagem diferente de Seacatu, outros os unem. As fontes são ambíguas a esse respeito. O cronista Durant traduz esse título como Papa e o aplica ao rei de Tula, aquele venerável homem a quem chamam de Weymak ou Papa Era, segundo as tradições indígenas, um santo. Num feitiço mexicano dedicado a abençoar a mão que semeia, aparecem quase todos os elementos deste simbolismo, a palma da mão como espelho tescatlipoca, os dedos de cobra, o conjunto dos cinco tonalex, as unhas de caracol, imagens de retorno cíclico, a condição de serem senhores da aurora e a missão conjunta que os guia a esta terra pela escala dos mundos interiores, aqui trago o meu espelho nagual das projeções, cujo rosto está fomegando. Venha meu pai loiro, senhor da casa do amanhecer, você que é pai e mãe dos deuses. Venham vocês, os cinco senhores solares de uma só intenção e um só plano. Enfeitados com conchas peroladas. Vocês, aqueles de saias de cobra que não têm sangue e cor, pois são as setas. Suba a escada dos nove submundos, isto é manifesto. Alarcon, tratado sobre idolatrias, 56. Notemos que estes senhores do mesmo pátio vestidos com saias de cobra, pulseira do sacerdote, recebem a ordem de subir a escada do submundo função típica dos degraus divinos. Isto revela outro significado da mão, por conotar, em associação com a pegada, a ideia de um caminho para o superior, serviu também para representar o conceito de meta espiritual. Afresco de Teutiloacan, associação da mão e do pé. Maníaco servo. A correlação simbólica entre esses órgãos aparece desde os primeiros momentos da Mesoamérica, pois, como observa um pesquisador, tem uma base linguística. A alternativa pé-mão tem sua correspondência no fenômeno linguístico pelo qual as palavras pé-mão, perna e braço geralmente são expressos com raízes equivalentes nas diversas línguas. Derivadas do tronco proto-maia. No que que é uma das línguas mais arcaicas da família maia A. Mesma palavra é usada para designar o braço e a perna, fenômeno que leva a pensar que em seu estado primitivo, a língua maia tinha uma única raiz para ambos. Rua Jihar, Eupopol Vuh, fonte histórica. Esta observação também se aplica à maioria dos outros grupos linguísticos da Mesoamérica. Era inevitável que a teologia que se desenvolveu em tempos posteriores incorporasse esta peculiaridade da linguagem. Por exemplo, o ritual diário no Templo Mayor de Tenochtitlan centrava-se em alimentar a divindade com oferendas, como sinal de carinho do povo. E o símbolo usado para indicar a função renovadora da comida eram os membros do corpo humano. A comida que as freiras faziam para o ídolo de Tlaló, eram pequenas tortilhas feitas em formato de mãos e pés, e outras torcidas. Eles colocavam este pão diante do ídolo todos os dias. Diego Duran, História das Índias e, podemos facilmente identificar-o. Valor hieroglífico desta oferenda, os pães em forma de saca-rolhas representados os ciclos do tempo, dos quais Tlaló, deus da natureza, era o patrono, enquanto as mãos e os pés representam certas etapas em blocos de cinco unidades. O servo era na Mesoamérica o emblema do sol e das plantas alucinógenas, e o duplo luminoso de Quetzalcoatl, assim como o cachorro era seu duplo infernal. Na simbologia maia a relação metafísica entre a mão, o servo, Quetzalcoatl e o ciclo do tempo era clara, já que o sétimo signo do calendário era chamado de maníaco, termo que no maia moderno significa servo, mas que veio de um significado original de mão, conforme indicado em sua escrita, uma mão em um gesto de agarrar algo. No afresco seguinte de Teotihuacan ambos os órgãos, a mão e o pé, ou melhor, a sua pegada aparecem num quadrado. O instrumento para a construção de pirâmides que Quetzalcoatl identifica como o medidor do universo associado ao número 5. Sejorné comenta esta composição, o encontro das mãos e dos pés com a figura mística 5 e com as. Pedras preciosas fundamento, deveria ser suficiente para nos convencer de que estas imagens não podem, de forma alguma, referir-se a assuntos profanos, e que elas devem revelar em Teotihuacan a presença do Deus Invisível, o Todo-Poderoso Tezcatlipoca, ou melhor, das suas cinco hipóstases, nota FD. Pensamento e religião no México Antigo, agora, esse caminho do deserto leva a um lugar específico, e esse lugar foi representado por uma mão, neste caso, um servo. A oferenda é recebida por uma cobra de duas cabeças em cujo seio repousa um feixe de lenha sobre a figura 1, o que sugere um sacrifício destinado a alcançar a unidade com Quetzalcoatl e Ovalcoatl, daí o corpo da cobra contém um número sagrado 5, 3 de cujos grifos foram destacados, aludindo ao metioto. O produto desta oferenda é um caminho que sai da boca da serpente. Um par de traços voltados para cima denota sua direção de ascensão. Este último detalhe revela o significado do desenho, é um hieróglifo do nome de Tezcatlipoca. O corpo estilizado da cobra representa o espelho, enquanto a lenha e o caminho que dela parte imitam a fumaça do incenso. Levando em conta o acúmulo de significados relacionados a esses órgãos, podemos concluir que ambos são equivalentes e substituíveis na simbologia, e temos que segui-los em paralelo para decifrar o sentido da história de Quetzalcoatl. No capítulo anterior mencionei que uma pegada solitária também conota a ideia oposta. A ausência de um pé, essa é a característica que identifica Tezcatlipoca. Sua mutilação foi um ato violento, que introduziu uma nota de desequilíbrio na estabilidade do universo prototípico, desencadeando uma série de eventos em cadeia que culminaram com a criação da matéria e da vida. A iconografia simbolizava aquele momento culminante como um jato de sangue jorrando do toco do deus das trevas, enquanto a literatura sagrada o descrevia como um ato de natureza mágica. Maravilha desastrosa é aquele que habita entre as nuvens. Ele arrancou um dos habitantes da região do frio. Inos sagrados, Ino Aetes e Lopouchele, com tal economia de símbolos, o pensamento tolteca abrangeu os dois elementos básicos do mito solar. Primeiro, a ruptura através da qual o estado primitivo de consciência da divindade foi obscurecido como um espelho esfumaçado. Segundo, a sequência de retorno, iniciada por este primeiro traço. 57 para mãos. Relacionadas ao número 5. Teutilo Akan. Tezcatlipoca. Códice Borgia. Vucubica Kikis numa cruz de milho. Alívio Maia. Então Vucubica Kikis, um ser orgulhoso de si mesmo, apareceu e exclamou, Verdadeiramente minha natureza é sobrenatural. Através de mim os homens caminharão e conquistarão, porque serei o sol e a lua para a linhagem humana. Popol Vui 4. No seguinte relevo Maia vemos isso na forma de uma arara com língua de cobra, empoleirada em um pé de milho, e hieróglifo de centioto, unidade divina, que brota das mandíbulas do Senhor da Morte. O corpo da planta é adornado com um colar de pedras preciosas do qual pende o medalhão com a face do sol. Vucubica Kikis representa, portanto, a faculdade de renascimento atribuída aos mensageiros solares. Neste outro relevo, esclarece-se a relação que existe entre Vucubi e o seu representante humano, que foi pintado como um sacerdote que ergue uma cruz com três travessas ou ciclos, onde se enrola uma. Corda de cobra que nasce do glifo Mayakan, semente. Mas este sinal foi pintado como um. Coato, um recipiente de água, de modo que na língua Navato o nome de Quetzalcoatú está escrito aqui. Ao seu lado, o dragão, árvore da terra segura um passarinho que representa a Hecatu, o espírito. Reforçando a identidade de Vucubica Kikis, o Popol Vui afirma, sua esposa era Shimalma. Como veremos ao estudar a biografia de Seacatu, Vucubi, a virgem guerreira Shimalma, com escudo na mão, deu um nome coletivo às mães dos messias meso-americanos. A interpretação desses versos é a seguinte. Aquele com o pé faltante, ou de madeira, é tescatlipoca, também chamado de passo de pederneira, porque seu nome no calendário é Citecatu, uma pederneira. Guirlandas e leques de penas finas eram no México antigo um símbolo de realeza e sacralidade. Portanto sua descendência se refere aos porta-vozes da serpente emplumada. Como extensão dessa imagem, no mito do Popol Vuh, o herói recebe o nome de Unapu, que possui três traduções diretas e teologicamente relacionadas, Guirlanda. De Flores, primeiro atirador e filho do pé ou passo, o Popol Vuh identifica o huracã com Vucubi. Kakix, o resplandecente sétimo, título comum do conjunto das serpentes emplumadas que também se traduz como as sete solares. Os textos de Yucatango chamam de K'nish'a'u, senhor sol, e K'nish'a'qumó, pássaro do fogo solar. Seu aparecimento ocorreu da seguinte forma. Após criar os animais e as plantas, K'etsal Quatu exclamou. Como podemos deixar claro e amanhecer? Quem produzirá alimentos e sustento? Popol Vuh Iun, a descida de Tezcatlipoca foi descrita em termos fisiológicos na seguinte profecia do Xilom Balon. Leques descerão, caramanchões descerão, buquês perfumados descerão do céu, o tambor soará e a trombeta soará. Pois bem, vem aquele com pé de madeira, aquele compasso de pedra, aquele com trono de ouro. É hora do precioso pássaro, K'etsal, pousar na serpente oceânica, Quatu. Xilom Balon, primeira roda profética. Assim, apesar de sua claudicação, transformação, ou melhor, por causa dela, Tezcatlipoca é o senhor da transformação interior. Por isso, a iconografia não representa comuletas ou outros instrumentos de apoio, pelo contrário, confere-lhe posturas decididamente dinâmicas e andantes. Uma vez que o pé que faltava foi substituído por um instrumento ainda mais útil, o espelho penetrante dos cinco raios. Os laços entre Vukub e Huracan, primeira etapa do panteão maia, são corroborados pelo mito da sua queda, decretada pelos deuses para provocar uma mudança de época. Para conseguir isso, eles enviaram a Ekatu para a terra na forma de dois espíritos caçadores, para que pudessem disparar suas arabatanas contra Vukub. Com um tiro certeiro, eles desalojaram sua mandíbula e, como resultado, ele não conseguia mais falar bem, perdeu a majestade. No caso de Vukub e Kakiks, o órgão afetado foi a boca, já que este personagem foi o porta-voz de K'etsalquatu entre os habitantes do primeiro sol. Em Teotihuacan encontramos uma ideia semelhante, já que ali algumas estátuas de K'etsalquatu foram mutiladas no nariz e bocas. Não com a intenção de 158 deve-se notar que a plasticidade do simbolismo meso-americano permitiu que seus elementos se permutassem quase infinitamente, como membros do corpo humano. As mãos e os pés eram equivalentes a outros órgãos representativos da consciência, como os dedos, os olhos, o pênis, o coração e a cabeça. Alívio de Izapa. Vukub e Kakiks. 41 estas ameias, com exceção de quatro que foram restauradas e conservadas pelo Instituto Nacional de Antropologia e História, e outra que está exposta no museu em Coernavaca foram confiscadas pelo Iek Shito. Mural de Zakuala Teotihuacan. Seus atributos e funções, ao mesmo tempo que os identificam como convulsores dos tempos, demonstram que ambos são o mesmo ser. Zipakná jogava bola com as grandes montanhas que existiam ao amanhecer, e que foram criadas numa noite por ele. Kabrakhan moveu as montanhas, por causa dele a terra se moveu. Popol Vui 5 A vida de Zipakná Kabrakhan contém três dos mais claros mitos solares da cosmogonia meso-americana. A sua permanência num túmulo durante três dias há sua ressurreição triunfante e a derrubada da árvore ou eixo do céu, uma catástrofe religiosa que causou a morte dos quatro cem sacerdotes das estrelas. A próxima etapa do ciclo Ketsalquatu aparece registrada no mito que já vimos, onde a descida de um certo músico solar é descrita com as seguintes palavras. Tezcatlipoca disse-lhe, vento, atravesse o mar, até a casa do sol, que tem consigo muitos músicos que o servem e cantam, entre os quais há um de três pés. Teogonia e História dos Mexicanos, 3.173, conforme estudamos. Esses músicos são os porta-vozes da serpente emplumada que aguardam o momento de seu retorno. É notável que um deles carregava o nome Navato de Ekshito, Três Pés ou Terceiro Passo. Uma vez estabelecida a correlação entre Vukubi e Huracan, não nos deve surpreender que o filho deste homem, ou seja, a personalidade messiânica que o sucedeu na história, tenha recebido o expressivo nome de Zipakná Vukubi e Kikis teve dois filhos, o primeiro chamava-se Zipakná Dragão, o segundo Kabrakan, segundo passo, o nome de sua mãe. Era Shimalma, Popovu e 5, Kabrakan Dragão do segundo passo cujo equivalente em Navato Ekshito, segundo passo ou pegada, como recurso didático típico da mentalidade. Pré-hispânica, o Popovu apresenta separadamente as lendas de Zipakná e seu duplo Cabrakan, como ocorre com a história de Unapu e Esbalanquece Akatu e Xoloto, etc. Profaná-los, mas para comemorar a entrada da cidade em um novo período do calendário no século VI da Era Cristã. Tanto quanto pude investigar, está é a única referência literária direta a um personagem profusamente representado na iconografia do período clássico. Ekshito não é um personagem mítico, como seus ancestrais Huracan e Cabrakan, pois pertence a um momento avançado da história do México, quando o Império Omeca entrou em colapso e os reinos de Teotihuacan e das cidades-estado-maias foram desmembrados. Comecemos por localizar a sua presença nos ícones. No afresco a seguir, descoberto por Sejorné em uma mansão em Teotihuacan, vemos um sacerdote usando um colar de sete contas preciosas no peito, com um cocar representando a cabeça de um dragão jaguatirica emplomado cujos cantos dos lábios são duas caixas com o glifo Olen desenhado como anéis que se unem. Na minha opinião, é o retrato de um Ketsalquatu. Na mão direita ele segura, como arma, um coração emplumado com mandíbulas de cobra, de onde fluem sete gotas de sangue e três das quais se destacam. É o coração ascendente, o princípio da consciência que mantém a pulsação dos avatares batendo por séculos. Mas o motivo mais interessante foi desenhado na sua mão esquerda, um escudo dentro do qual está torcida a cauda de uma serpente emplumada, rodeada por três pegadas humanas. O significado desta composição é evidente. Os traços estão dispostos em espiral, num desenvolvimento interno que só pode aludir a três etapas sucessivas da passagem do espírito. Esta outra imagem faz parte de doze ou treze retratos de Yekishito descobertos pela antropóloga Carmen Cook de Leonard entre as ruínas do Templo de Sintiopa, em Amatlande Ketsalquatu 41. Ela os identificou como Tlavis Kalpan, a estrela da manhã. O interessante desses retratos é que todos trazem o nome do personagem claramente escrito no final da composição, e esse nome é invariavelmente formado por três pegadas humanas. 59 Autoridades tribais de Amatlande Ketsalquatu. Retrato de Yekishito. Amatlande Ketsalquatu. Ketsalquatu. Pote do Palácio Zakuala Teotihuacan. Ideia semelhante foi gravada em um vidro encontrado em Teotihuacan. Neste caso, o significado messiânico não se expressa com a metáfora do pé, mas com uma mão contida num ovoide que é fecundado por uma flecha. Comentando este assunto, Sejorné chama a atenção para a associação persistente da mão e da flecha. O círculo formado por uma ou duas mãos perfuradas por uma flecha é a forma Teotihuacana de representar a data mítica Seacatu. Já apontamos o valor da totalidade que a imagem da mão possui. A sua associação com a estrela da manhã revela que o um, que forma o nome de Wanhi de Seacatu, constitui, não uma simples unidade, mas uma unidade alcançada pela fusão de vários elementos como o Kinkunsi, cruz de cinco pontas. O universo de Ketsalquatu, vejamos a imagem com mais. Atenção! Como sabemos, na nomenclatura maia, e talvez também na nomenclatura de Teotihuacan, a mão formava o glifo maníaco, veado, que na época da confecção deste objeto dava nome a um a cada quatro anos. O ovoide é figurativo da condição da mãe, as datas foram escritas em seu interior para dar ideia de periodicidade. Tal significado materno é acentuado pela guirlanda de penas que a envolve, já que a pena representava a fertilidade, e sobretudo pela flecha fálica que fecunda a mão, transformando-a num embrião que anuncia o futuro desdobramento de cinco okuili, cobras. O carácter cíclico da composição revela-se na parte inferior do desenho, devido ao motivo em forma de pontas de seta, que é a estilização do feixe de juncos representativo do fogo novo e da viragem dos tempos. Faixa adornada com quatro pedras preciosas, que aludem ao ser supremo na geração imaculada de tantas hipóstases, como corresponde a um documento entre seis e sete séculos mais antigo que Nakshito de Tula, três das esferas estão ligadas a triângulos truncados que indicam períodos de tempo decorrido, enquanto a quarta permanece isolada, indicando que a sua hora ainda não chegou. Encontramos outra referência ao terceiro passo num caco exumado por ser jorné entre as ruínas do Palácio Zakuala, em Teotihuacan, onde aparece aquela que ainda é a mais antiga representação humana de Quetzalcoatú. Sua leitura é a seguinte. À direita há uma frase escrita com três glifos, uma cabeça de cobra, Quatu, com penas, Quetzali, colocada sobre uma esteira ou local de autoridade, Tepeu. Em Navato está escrito, Tepeu Quetzalcoatú, conquistador da serpente emplumada. À sua esquerda aparece um rosto barbudo, característico da divindade, cujo traje destaca a aba de orelha em forma de triângulo duplo cruzado que o identifica como Senhor do Tempo. Ele sim já testa a relação deste desenho com o Exito revela-se na forma peculiar como o artista representou a mão, escondendo o dedo mínimo, de modo que o arranjo resultante tinha três dedos direcionados para a direita cujas unhas redondas constituem o terceiro ordinal, e um na oposição. Tal leitura é reforçada pelos três cortes de caracol ao redor da mão, cada um dos quais significa Senhor de Vênus. Como um arranjo semelhante aparece em outras pinturas de Teotihuacan. Acredito que seja intencional e se refira aos três mensageiros de Quetzalcoatú manifestados até o momento da confecção do navio. Juntas, bengala e mão constituem o glifo do calendário Seacatu, que deu nome à última invocação de Quetzalcoatú, e, como vemos na história do Popó-Vu, também as que o precederam. Mas, devido ao conteúdo quinário da mão, esta expressão hieroglífica também pode ser lida como makuilakatu, cinco flechas ou cana, outro dos nomes de maku-xochitutu. Sessenta glifos Seacatu. Vidro Teotihuacan. Dois corpos e uma cabeça. Frizo Eutajin. Vidro e detalhe de Teotihuacan. Como já mencionei, os pesquisadores traduziram essa voz em quatro pés, o que levou a questionamento sobre qual poderia ser o motivo de um epíteto tão estranho. De acordo com Pinhashan, o nome Nakishito derivaria da representação ocasional de Quetzalcoatú e Xoloto como dois corpos com uma única cabeça. Contudo, esta hipótese é refutada pelas seguintes observações. Primeiro, dentro da visão indígena todos os seres, tanto divinos como humanos, tinham um duplo. Assim, a expressão quatro pés dificilmente serviria como identificador. O xilombalam, katuns isolados, o simbolismo é claro, pois a esquerda representa a condição da mulher ou do útero, enquanto a direita é o masculino, elemento ativo da fecundação. O nome de Nakishito, quarto passo, aparece com variantes em diversas fontes. Os livros xilombalam de Shumayel, Simin e o Popol Vuh o corrompem como Nassit. Para o cronista Shimalpain é Topiltzin Akishito, devido a um provável jogo de palavras com o adjetivo azito, perfeito. Nos documentos Kishéa Naksopili, príncipe do quarto passo, enquanto os maias Utugili o chamavam de Naksikoato, a pegada da cobra. Uma ideia semelhante, mas utilizando, em vez da seta, o símbolo da pegada foi capturada. Neste outro quarto, na iconografia anterior ao nascimento do herói Tula, a personalidade messiânica aparece associada a três traços e não a quatro. Neste caso, a explicação naturalista não faz sentido. Por exemplo, neste outro recipiente a mão é circundada pelos raios alegóricos do caracol, formando um medalhão que identifica o senhor dos ciclos. Ele está montado em um Quetzal cujo corpo é alongado como uma cobra e adornado com três olhos e ondas de água, um hierógrafo complexo de Quetzalcoatú. Num código elaborado treze séculos depois dos desenhos de Teotihuacan, e portanto, durante a regência do quarto avatar da serpente emplumada. A flecha como símbolo da fecundação está ligada a quatro dos círculos de um quinteto, localizados precisamente no sétimo e plano central dos céus. Esses círculos representam o Shao Shivitu, uma pedra preciosa que fertilizou o ventre de Shimalma. É impressionante que a quinta pedra tenha sido deixada de lado, como se estivesse adormecida. Se traduzíssemos este desenho em linguagem profética certamente implicaria uma promessa de retorno ou cumprimento de um ciclo quinário. 61 A transição entre os ciclos de Ekshito e Nakshito foi registrada no seguinte texto. Eis que o tempo da terceira etapa foi cumprido. Num dia chamado de uma morte o poder deste ciclo morreu. E os quatro divinos surgiram, e os quatro sustentadores do mundo destruíram tudo. E quando o nivelamento foi concluído, surgiu a grande seiba vermelha, coluna do céu, sinal do amanhecer de um novo mundo. A relação dos cinco ovoides com cinco penas de concepção e quatro flechas fecundantes, no contexto dos quatro adventos da divindade, foi expressa plasticamente nos atributos de Vitzilopoche, a versão azteca de Quetzalcuatu, conforme o seguinte depoimento. O principal ídolo de os mexicanos, tinham na mão esquerda um escudo branco com cinco borlas de penas dispostas em cruz, e nos cabos quatro flechas que, segundo os mexicanos disseram que foram enviados do céu para realizar as obras. Joseph de Acosta, História Natural e Moral das Índias V9 II. Havia uma palavra mais específica que Nakshito para dizer andar com quatro pés, mamane mi. No entanto, nunca foi usado em referência a Quetzalcuatu e seu sósia. Terceiro, havia uma diferença conceitual entre os glifos do pé e da pegada. A primeira foi representada pelo desenho esquemático de um pé, a segunda pela sua marca. Seus significados variavam, pois o pé tinha um significado naturalista, enquanto a pegada representava o verbo pisar. Pelo que eu saiba, a escrita hieroglífica do nome de Nakshito nunca foi feita por quatro pés, mas por quatro pegadas. Códice do Vaticano. Os cinco tezcatlipocas. Os passos de Quetzalcuatu. Códex Vindobonensis. A sequência do aparecimento dos primeiros quatro tonalé que está contida na placa seguinte do Códex Fejervari, onde encontramos uma história completa das manifestações do Quetzalcuatu. Sua leitura é a seguinte. A primeira figura, começando no canto superior direito, é Ekatu. Ele usa a barba branca de Quetzalcuatu, na mão esquerda carrega um leque espelho preto que inclina em direção à terra e na direita uma bola de copal ardente, cuja combinação diz espelho fumegante. Este personagem está apoiado em três glifos, dragão, vento e casa, que não possuem um significado calendárico, mas sim ideológico, pois expressam a ideia, descida do espírito sustentador à casa, da manifestação. A segunda imagem mostra sua contraparte feminina, Xoxi Quetzal Natureza, aquela entidade que em contato com o fogo de Ekatu, concebeu os avatares de Quetzalcuatu. Como geradora dos corpos, ela fica em um glifo de caminho dentro do qual há cinco pegadas equidistantes. Acima do caminho, um recipiente com um feixe de lenha e uma bola de copal acesa faz alusão à cerimônia do fogo novo, que revela que as pegadas representam cinco intervalos cíclicos. O caminho se curva após o terceiro passo, de modo que o quarto é enfatizado. Desenhada obliquamente como corresponde a um termo de transição, esta etapa está associada a uma cobra que possui uma pena na ponta da cauda, que se enrola em si mesma em sinal de recorrência. Pelo que entendi, o desenho refere-se à quarta etapa do ciclo e seu significado é enfatizado pelos hieróglifos pintados na parte inferior da imagem, lagarto, a geração física, e cobra, à parte. Humana de Quetzalcuatu. Abaixo, à direita, as pegadas estão associadas a uma mão segurando. Um feixe de grama. De Didi, obviamente, a mão refere-se ao quinário, enquanto a grama, chivito, também deu nome ao ano e aos ciclos do tempo em geral, e foi um hieróglifo para a corda pela qual as personalidades de Eicatutescatlipoca desceram a este mundo. O feixe de ervas indica tanto o conceito de unidade na pluralidade, quanto a função redentora do ser tingido de preto que penetra ao nascer por uma abertura das águas em forma de vagina. Imagem, onde as primeiras quatro descidas de Quetzalcuatu foram pintadas como uma roda dotada de trilhos que mergulha nas águas dos ciclos marítimos. O sentido numérico da composição é denotado pelo glifo Navi, 4, localizado em sua parte superior direita. O primeiro tem barba, o que representa sua condição de professor. Sua mandíbula pintada de branco imita a mão que Makushotututu carrega sobre a boca. Nas costas carrega um fardo precioso com o nome de uma flor solitária que revela seu título, já que o cronista Tezozomik o menciona por ocasião da promessa do retorno de Quetzalcuatu, ao descrever uma conversa mantida pelo imperador Motecusoma II, que havia ficado inquieto por causa do aparecimento de alguns espíritos e um certo senhor nobre chamado Tsonkos. Ele lhe disse, ó senhor, não fique triste pelo seu reino e domínio, pois foi dito e prometido que acontecerá no futuro, e as profecias falam do retorno de Cetecutli, o grande senhor Cetecutli, aquele que foi considerado Quetzalcuatu. Crônica Mexicana, 62 A partir deste primeiro casal criativo, a placa mostra os seus filhos identificáveis pelos seus atributos. Em primeiro lugar, observemos as suas posturas, na ação de dar um passo à frente, que contém a ideia de sucessão. Em segundo lugar, todos são inclinados, pois são tameme, carregadores ou denominadores de ciclos. Isto é se passos de Quetzalcuatu. Códice Fejervari. Biografia de Ciacatu. 11 Seu nascimento Outra forma de estabelecer sua identidade é a partir do hieróglifo formado pelo numeral 2 e pelas duas flechas que o ferem, que em combinação formam o nome de Omacato, dois juncos. Omacato é Quetzalcuatu como patrono da medicina e das plantas. Intoxicantes. A medicina remete-nos novamente para a doença característica deste profeta, enquanto os cogumelos alucinantes eram chamados de Nanacato, uma excrescência de carne, uma variante do nome Nanava, que significa literalmente inchaço ou bubas. Ele carrega o bastão que o identifica como um topiltzin, associado a um rato ou tuza, o animalzinho encarregado de perfurar o interior da pirâmide terrestre para permitir a ascensão do herói solar. O nome do terceiro caminhante aparece claramente escrito acima de seu cajado. Tepuspopoca, machado brilhante, alternativa a Tepostecatu, senhor do machado. Pela tradição oral preservada na região de Tepostlan, Morelos, pode-se constatar que este título foi legado a Ciacatu por seu triunfo sobre o anterior senhor serpiente. Como o machado e a força física estão associados, identifico o personagem como aquele Wehman, mão forte, da lenda coletada por Stlich Xochitl. O que também se infere da seguinte leitura, ele carrega um quetzal na mochila e é guiado por um beija-flor, pássaros que incorporam o valor da preciosidade. Isto sugere que ele é o transmissor do conhecimento sagrado, o homem da tinta preta e vermelha, pintor de códices. Como mencionei, a tradição atribuiu a Wehman a escrita do livro sagrado dos Totecas. Outro de seus títulos é reconhecido em seu nariz comprido, que caracterizava Iacatecutli, senhor do nariz, ou seja, senhor que guia ou precede a marcha. Divindade que os antropólogos identificam plenamente com Ketsalquatu. A figura a seguir representa a segunda etapa da série, denotada pelo número 2 que ele carrega na mochila. Sua identidade é determinada a partir das flechas que o ferem, aludindo a doenças venéreas ou solares. Daí posso inferir que é Nanavatsi e Bubozilo, o mais querido dos intercessores mesoamericanos. O tufo de grama retorcida que ele usa em seu topete o identifica como o xamã e sósia de Tezcatlipoca. Seu cajado é formado pelo signo Cie. Akatu, e encimado por um tlachalone, um visualizador, instrumento usado para determinar os movimentos das estrelas. Portanto ele é também um astrônomo ou profeta por excelência. Sitecutli, um senhor, é a tradução inavato do nome do calendário Mayaham-al. Seu equivalente no calendário do altiplano S. Xochito, uma flor. Como o número 1 é o primeiro elemento da roda do calendário de 13 termos, e o sinal flor é o último da roda de 20 termos. E a combinação de ambas as rodas determina a duração das eras. É claro que o personagem denominado Uno Flor equivale ao alfa e ômega da tradição cristã, ou seja, origem e fim de todo o ciclo. Vejamos o glifo em sua mochila, composto por dois números, um deles separado por um travessão. Na minha interpretação, isso não representa o valor homem 2, mas seu oposto, placó, metade. Na verdade, a sua posição como o terceiro passo de um total de 5 coloca Vema no ponto central da série. O quarto caminhante carrega uma. Cruz onde se leolha em movimento na qual está escrito seu nome hieroglífico Nakshito, 4. Pegadas. Não há dúvida de que este é o príncipe de Tula. Sua mão direita ascendente, afirma que ele é o quarto de 5 mandatos. A esquerda, apontando para baixo, diz que ainda falta um para completar o ciclo, ou que esses quatro termos coexistem em unidade, ou ambos ao. Mesmo tempo. A sua boca pintada de branco lembra-nos que tal como seus antecessores, ele também é uma projeção de Makushushitutu. A barba, o topete de grama torto e o nariz pontudo confirmam a ideia de que na realidade, esses quatro personagens são duplicações do primeiro. Apropriadamente, Saagun identifica Nakshito como um dos irmãos de Yakatekutli. 63. 42. Quanto aos seus irmãos, outras histórias esclarecem que eram filhos de Michuato e da sua esposa anterior, Ilan Keitu. Shimalma morreu virgem. 42. 43. Os habitantes de Tepoztlã presumem que Tepoztekatu foi um rei contemporâneo da conquista espanhola. No entanto, a análise histórica mostra que este título pertencia à dinastia reinante de a segunda prova desta identidade é que em redor da localidade de Tepoztlã, perto de Cuernavaca, se conservam lendas relativas a um certo senhor a quem os locais chamam Tepoztekatu, o homem da espada. 43. O historiador Jiménez Moreno identifica o conto Piltzin. Hipótese que pode ser apoiada iconograficamente, através do estudo de diversas placas do Códice Magliabekshi, onde fica claro que Tepoztekatu é outro título de Quetzalcoatú. Tepoztekatu torna-se rei. O mesmo é Akatu. Shimalma de quem teve filhos, entre os quais um chamado Quetzalcoatú michatlauchico e foi entregue aos avós, pois sua mãe faleceu ao dar à luz. Teogonia e história. Tal identidade também é demonstrada pela comparação das lendas que foram preservadas. Por exemplo, Tepoztekatu nasceu de uma virgem que engoliu uma turquesa. O Códice Análise de Kualtitlan aplica esse mito a ser Akatu. Tepoztekatu constrói casas magníficas. Akatu e seus seguidores foram apelidados de Kali e proprietários de casas. 64 em primeiro lugar, vamos localizar o seu nascimento. Enquanto estavam na terra de Kuernavaka, em uma certa caverna, dois personagens, ele chamado Oxomoku e seu Cipactonal, pareceram à velha seguir o conselho de seu neto, Ketesalcoato. J. Dimendieta. História eclesiástica indiana, Tepoztekatu é apelidado de Tepevani Conquistador, Esklik Xochitui. Os anais de Kualtitlan relatam que durante sua adolescência, Seacatu foi um guerreiro vitorioso que subjugou várias cidades de Morelos. Um deus chamado Kamastli e por outro nome Miscoato, Tezcatlipoca, tomou como esposa uma deusa chamada. Este nasceu e não sabem o nome do primeiro homem, mas dizem que ele foi criado em uma caverna em Tamuanshan, na província de Kuernavaka, que é Kualnawak. Teogonia e História 3.128 I. Documentos coloniais afirmam que Seacatu nasceu em Vitnavaki, atual estado de Morelos. Tepoztekatu é perseguido desde o nascimento. Os códices afirmam o mesmo sobre Seacatu, assediado por seus irmãos ou tios. Quando criança, Tepoztekatu penetra no corpo do dragão Xochicalco e o faz explodir. As canções de Dzital Shé referem-se à derrota do Senhor Serpente por um sujeito que só pode ser identificado com Kukukanketsauquatu. Como exemplo de um processo messiânico no México antigo, examinemos agora a história de si. Akatutopiltsin, Nosso Senhor Unjunko, Rei, Sacerdote Tolteca e Quarto Mensageiro da Serpente Emplumada. Em primeiro lugar, vamos dissipar as mentiras que se espalharam sobre a sua vida. Akatu não era um viking jogado pelo mar, nem tinha barba ruiva e olhos azuis, nem era um missionário cristão. A sua inserção no simbolismo meso-americano não é acidental, mas sim fundamental. Miskoato foi conquistar o Itisnauak. A mulher Shimalman veio ao seu encontro. Ele dormiu com a mulher de o Itisnauak que mais tarde engravidou. Anais de Koltitlan, ao nascer, Tepoztekatu é jogado em um mage, mas este o alimenta. O cronista Strixhochitu afirma que um dos títulos de Seacatu era Mekonetsin, filho do mage. Houve uma tentativa de negar a parte humana de sua vida, ou de diluí-la na vida de um grupo de sacerdotes que ostentavam o título coletivo de serpentes emplumadas. Um certo pesquisador fala de uma confusão impossível de resolver, a esse respeito. Porém, quando os elementos gerais são cuidadosamente delimitados dos individuais, o rosto do ser humano vem à tona. Com força suficiente para tentar uma análise biográfica, levando em conta que os conceitos meso-americanos de um individual e um histórico, eles eram um pouco diferentes dos nossos. Outras fontes, dando caráter retroativo à lenda de Quetzalcoatl para aplicá-la também aos seus ancestrais, indicam que o local exato era próximo à cidade de Kualnavac, atual Kuernavaca. Michatlakó, a água dos peixes, é um lugar espiritual, como veremos em poucas páginas. Porém, os meso-americanos reproduziam os enclaves do reino celestial no mundo físico. Certos indícios sugerem que Michatlakó também era um povoado localizado em um barranco próximo ao povoado que hoje leva o nome de Amatlan de Quetzalcoatl, no estado de Morelos. Tepoz-Tecatu é filho de Shimalma, totalmente identificado como mãe de Seacatu. Tepoz-Tecatu é jogado em um formigueiro e as formigas lhe oferecem flores. A formiga é um dos naguaus de Seacatu como ladrão de comida. Tem havido controvérsia em torno desta questão. Os pesquisadores geralmente são céticos quanto à ideia de que o grande líder dos toltecas nasceu em uma cidade pequena e humilde como Amatlan. Tal relutância não significa que tenham uma proposta melhor. A ausência de reivindicações por parte de outras. Localidades no México é uma evidência negativa a favor deste site. Mas há abundantes sinais positivos que podemos agrupar em cinco grupos. Shimalma morava em Xomouco, vale localizado atrás de Amatlan, em uma fazenda chamada Pochotitla, Ceibal. Tepoz-Tecatu ordena ao vento que construa um palácio para ele e ameaça conventos aqueles que deixarem de comemorar seu aniversário. Quetzalcoatú é Eicatu, o deus do vento. Tepoz-Tlan fundada na memória de Ceacatu. Mapa do Códice de Chimalpopoca. 44-39 anos é o tempo que separa as datas Citecatu e Ceacatu. Sabe-se que Michuato foi morto dias antes do nascimento da criatura. Pessina Nagual. Amatlan. Tepoz-Tecatu é identificado pelo machado ou pela espada. O mesmo vale para Quetzalcoatú, uma de cujas invocações, como acabamos de ver, chamava-se Tepoz-Popoca, machado brilhante. 9. Serro-Chicoco, umbigo, é a réplica amatleca da famosa. Elevação que deu nome a Tula-Chicocotitla, capital de Ceacatu. Seu nome se deve às duas. Piscinas no topo, uma de água clara e outra de água escura. Parece confirmar a lenda local de que o rei Toteca está enterrado naquele lugar. Em terceiro lugar, existe um conjunto de topônimos ligados à vida de Ceacatu que aparecem em sítios próximos de Tepoz-Tlan. Vejamos os mais notáveis. 1. Monte Miscoato nomeado em homenagem ao pai de Quetzalcoatú. A seus pés está a cidade de Amatlan. Por fim, mencionarei como prova do local de nascimento de Ceacatu um mapa contido no Códice de Chimalpopoca, recentemente traduzido por Dom Felipe Alvarado Peralta, patriarca da cidade e pelo autor destas linhas. O documento refere-se ao nascimento de Ceacatu e menciona oito localidades sagradas, que identificamos da seguinte forma. Na extremidade superior, escrito com letras e um glifo, está o termo Tepexicoco, montanha dos umbigos, hoje chamada Tepexique. Na metade inferior do mapa estavam escritos. Os seguintes toponimos. 1. Coakali atual ou Akalco, casa da cobra, povoado localizado a... Meio caminho entre Amatlan e além disso, a lenda afirma que Ceacatu estava intoxicado com vinho antes de ser banido. 7. Serro Ometosho, dois coelhos localizado a uma hora de Amatlan. Como já mencionei, a divindade de Puk recebeu esse nome após um episódio da vida de Ceacatu. A direita do Monte Miscoato estava inscrita a legenda, Cetequipato, 39 anos, que corresponde ao nome do calendário e à idade em que viveu o pai adotivo de Ceacatu 44. Esse, Tepostecatu é apelidado de Omitoshé, dois coelhos. Este é o apelido de Ceacatu porque, ao se olhar em um espelho mal-assombrado, se viu transformado em um coelho. 8. Ozomatepec, morro dos macacos, atualmente conhecido como Tepetlanestilo, morro da janela, causa de uma abertura em sua extremidade superior. O macaco é o animal emblemático de Eicatu e um dos avatares de Ketsauquatu. 4. Michatlaco, ravina de peixes, é o remanso formado pelo rio da cidade pouco antes de desaguar no lago Nagual, onde teria nascido Tepostecatu. Por, Tepostecatu foi batizado no México. Aqui se confundem duas lendas, o convite que Ceacatu recebeu para ir à então capital do reino, Tula, e o convite feito pelas autoridades espanholas ao último rei da casa de Tepoztlán para ir ser batizado em Tenochtitlán, 5. Naualato, água do Nagual, é um cenote místico onde a tradição local realiza o batismo de Tepoztecatu. Acima desta piscina existe uma caverna vermelha que hoje é usada para trabalhos de bruxaria. Tudo isso está ligado a um título de Ceacatu, Navalpeli, príncipe feiticeiro. No centro da composição, escrito com hieróglifos, Michatlako, água do peixe. Neste ponto, o documento acrescenta uma legenda que não deixa dúvida sobre a natureza deste documento, Ceacatu Topiutzin, 52 anos. Tepoztecatu é o senhor do vinho. Estlick Xochitu diz o mesmo sobre Michuatu, o pai de Ketsalkuatu. 6. Xochitla ou Xochitlaku, jardim, é uma área próxima ao templo de Sintiopan, entre Amatlan e Oacalco. Seu nome faz alusão ao paraíso dos Navas. 2. Cerro de Lacenora, onde se pode ver a escultura natural de uma criança. Perto dali existe um monte que os locais chamam de banho da senhora, onde os casais vão em busca da fertilidade, atributo de Shimalma. De à esquerda do peixe, misturando letras latinas. E glifos Nava Ximalmatepe, Cerro de Ximalma, atualmente Siuapapalotepic. Este ponto está ligado a Michatlacó por uma cadeia montanhosa que vai até o Morro Miscoato, cujo nome também estava escrito em letras e um glifo, à direita do peixe. Essa é a disposição real desses locais no terreno. 3. Cerro de Siuapapalotu, mulher borboleta. Este era um título para mulheres que morreram no parto, como aconteceu com Ximalma. 65. Retrato de Ceacatu Ketsalkuatu. Alívio de Tula. Como prova colateral, conservam-se em Amatlan vestígios arqueológicos que nos permitem afirmar que, na época, esta localidade estava relacionada com o culto de Ketsalkuatu. Em particular, destaca-se o Templo de Sintioto, Milho Divino, no estilo inicial de Teotihuacan, onde apareceram os retratos de Exxito Ketsalkuatu. Os livros de Xilombalon descrevem algumas etapas da vida de Ceacatu, a quem os maias chamavam de Kukulkan serpente emplumada. A identidade é estabelecida através do livro de Tsimin que invariavelmente aplica o apelido Nakshito a Kukulkan. O Xilombalon de Xumayel contém uma referência datada ao seu nascimento. No 8 ao foi quando a poderosa Senhora Dumeu limpou a praça da cidade para preparar a descida do poder dos Divinos XIII. Então o rei de Ucmau se vestiu e veio impor a marca do seu pé da mesma forma, o Palácio Tekpan, uma fortaleza militar da época neototeca cujos restos foram utilizados para construir a igreja católica da cidade. 3. Chauchuchacali, casa dos Jades, hoje Monte deu tesouro, na entrada de Tepoztlán. No entanto, embora a cidade de Tula tenha sido fundada por volta de 700 DC. C. Relatórios arqueológicos indicam que o período de guerras de conquista associadas ao reino de Michuato começou por volta da segunda metade do século X DC. C. Naquela época a influência tolteca se espalhou como um raio por toda a Mesoamérica, atingindo os reinos dos o Astecas, Mistecas, Totonacs e Maias. Correspondentemente os códices mistecas relatam que por volta do ano 950 DC se ocorreu o que chamaram de Guerra Celestial, provavelmente relacionada aos movimentos militares em Tula. 4. Chauchacali, casa da luz, outro nome para a montanha hoje conhecida como Serro de la Luz, adjacente a Tepozteko. Levando em conta esses dados, podemos descartar tão cedo as duas primeiras supostas datas de nascimento de Seacatu, 791 e 843. Quanto aos dois últimos, 999 e 1051, são rejeitados pela maioria dos estudiosos como tardios, pois a partir do início do século XI começou o rápido eclipse do reino tolteca. Restam, portanto, dois anos a Catu para escolher. 895 e 947. Aqui os códices maias vêm em nosso auxílio. A segunda coordenada para localizar Seacatu na história é a data em que ele nasceu. Nesse caso, temos dados mais confiáveis, pois no México antigo havia o costume de chamar as crianças pelo nome do dia de seu nascimento. Portanto, a tarefa é correlacionar o nome do calendário Quetzalcoatl com o calendário cristão. 66 e ao Tepec na continuação da antiga estrada de tributo. Quase todos os documentos preservados são unânimes em afirmar que o príncipe tolteca recebeu o apelido de Seacatu, um junco. Os anais de Coaltitlan especificam que este nome foi escolhido por causa do ano em que nasceu, Anuncana. Disse que ali nasceu Quetzalcoatl, aquele que se chamava Nosso Senhor, o sacerdote da serpente emplumada de caniço. Disse que sua mãe era aquela chamada Shimalma, que concebeu porque engoliu uma turquesa. Como as datas toltecas foram repetidas a cada 52 anos, os dados anteriores são onipresentes. Podemos colocá-los em qualquer um dos anos Seacatu em que a cultura neotolteca se desenvolveu. 791, 843, 895, 947, 999 e 1051 d.C. vários pesquisadores escolheram uma ou outra dessas datas. 2. Teocuitlacali, Casa de Ouro. Descobrimos sua identidade revisando os desenhos encontrados na pirâmide de Calamatlã, localizada entre as cidades de Amatlã e Santo Domingo ou Cotitlã. Entre esses glifos, destaca-se uma inscrição composta por dois escudos com cruzes no interior, onde se lê, Casa de Ouro dos Treze e Nove Céus. Segundo a tradição oral, este local foi um repositório de homenagens na época asteca. Os numerosos terraços de cultivo que existem no Vale Protegido são de importância estratégica. É natural que o líder Michuato, que lutou para unificar o reino, tenha ido para lá com o espírito de conquista. Com tais referências e enquanto nada mais for comprovado, podemos concluir que a cidade natal de Ceacatu foi uma localidade de nome hoje desconhecido, possivelmente Michatacó, situada na faixa de terra que se estende entre o Vale de Xomouco e a planície que vai de Sintiopão ao Aztepec, margeando as colinas que ficam atrás de Tepoztlã. Por volta do século XIV, como resultado da estabilidade alcançada durante o período asteca, este povo migrou para o vale atualmente ocupado por Amatlã de Quetzalcoatl. 45-45 Uquimau foi a primeira capital do novo Império Maia. Seu rei, de sobrenome Uliu, um caracol, parece ter sido quem ofereceu asilo político a Ceacatu. 46 A diferença se deve à forma de contar os anos. Sleek Shoshitu interpretou os dados iniciais como se fossem anos de 360 dias, dos quais 520 equivalem a 512 anos trópicos. Eles vieram da terra de Tula. Quatro Katuns caminharam até chegar aqui na companhia, ou esperando de seu líder o Grande Senhor Serpente e seus seguidores. Finalmente, no Katun dos Aal, o precioso pássaro azul instalou-se em Uquimau. Quatro Aal é o Katun que funcionou quando o medidor terrestre veio para preparar a chegada de Lorde Misit, Nakshitu. Xilom Balon, Livro das Linhagens, uma vez estabelecidos os anos de nascimento e morte, resta especificar o dia de nascimento. Esta é uma questão mais difícil, porque vários nomes de calendários são atribuídos a Ceacatu Topyutsin. Um deles era Shiknauei Katu, nove ventos. Aparece nos códices da área misteca, nos relevos da pirâmide Xoxicalco e no mural de Cacastla. Porém, como vemos na citação a seguir, esta não era uma denominação pessoal, mas um título de Ketsalquatu como deus criador, equivalente ao Maia Bolon-Chiku. Nove divinos, e alguns deuses desceram do céu chamados uma corda, fumegante espelho, nove ventos, todos filhos da Senhora da Saia Estrela. Eles criaram o homem, Teogonia e História 3.161, a partir da... Correlação entre o Khatun-8-Aal e o Anun-Kana, podemos estabelecer a seguinte. Cronologia de Topyutsin, ela nasceu em 947, era cristã. Outra possível data de nascimento é a seguinte. Topyutsin Ketsalquatu nasceu em Sieti Kana. Naquele dia houve uma grande festa em Xolula e toda a terra compareceu a essa festa. Códice Teleriano Remensis C. Vejamos se esta correlação corresponde ao resto da história. Ora, entre esse ano e aquele que determinamos como momento do desaparecimento físico de Topyutsin, decorrem 520 anos, ou seja, 5 idades veveto ou navas, cada uma com 104 anos. Existe documentação relativa à observância de um ciclo semelhante, que como veremos mais adiante, foi fundamental em questões de calendário. Além disso, esse período de tempo é mencionado pelo cronista Slick Shoshitu a respeito da profecia do retorno de Ketsalquatu, aquele sábio previu que, 512 após sua partida 46, um senhor viria, com a vontade de alguns e contra outros, que exibiria sinais divinos em seu corpo. Slick Shoshitu I. Relacionamento, tanto o Códice Xumayel como o Mania afirmam que uma personagem chamada Serpente Emplumada chegou a Xixém e Tissá no Katum dos Aal, ou seja, durante os 20 anos que decorreram entre 987 e 1007 da Era Cristã. O Xumayel esclarece que esta Chegada foi precedida pela obra de um profeta anterior, denominado, o Metro que chegou a Yucatã durante o Katum 4 Aal, 967 a 987 DC. Não analisarei aqui porque a profecia do velho Wehman, ditada por volta do século I a C, foi cumprida em Ciacatu exatamente no dobro do tempo previsto. O que me interessa é destacar o fato de que houve um bloqueio de 520 anos relacionado à promessa de retorno, pois, se tomarmos como ponto de partida a histeria milenar que eclodiu entre os Astecas no ano de 1519 e contarmos 520 anos no final, isso confirma que a saída de Quetzalcoatú ocorreu em 999, o que por sua vez corrobora a dedução quanto ao seu nascimento. Quanto à sua partida para o céu de Vênus, a data pode ser estabelecida a partir do seguinte texto. Disse que neste ano um ri de Quetzalcoatú chegou à margem da água divina. Aí ele pegou a insígnia, chorou e atiou fogo, queimou-se. Anais de Cuauhtitlã, nas costas do dragão da terra aqui em Xixém para Kinaxit Kukulcã. Reinas-se. Isso aconteceu durante o governo de Lorde Uliu, e o poder da serpente devoradora acabou, pois foi superado por Kukulcã. E todos os habitantes viram e ouviram isso, que haviam dado seus filhos como oferta para alimentar a serpente. Xilom Balon, livro das linhagens. Isto nos leva ao ano 999 da Era Cristã, quando o herói tinha 52 anos, o que coincide com os dados anotados no mapa do Códice de Chimalpopoca. 67 relevo mexicano com a expressão Quetzalcoatú sieticana. A data de 999 é importante para nossa demonstração, pois as fontes indicam que havia grande expectativa entre os astecas sobre um possível retorno de Quetzalcoatú para o ano Ciacatu de 1519, circunstância que foi muito bem aproveitada pelo conquistador Hernán Cortés. A data maia 8 ao ocorreu entre os anos 928 e 948 da Era Cristã. O texto afirma que naquele momento foram realizados certos preparativos no céu. Para que o quarto degrau dos treze divinos pudesse descer para deixar uma marca no fundo da terra. O ano Ciacatu 947 dc caiu neste período. Foi tentado e pecou no ano 5 casa, correspondente a 977, quando tinha 30 anos. Este é o centro do Catum Sicsal. A importância desta data é confirmada num relevo dedicado a Quetzalcoatú pelo rei mexicano a Visoto no ano Sietcana, equivalente a 1499. Ele foi exilado por aproximadamente 10 anos entre os maias e retornou para Navac quando tinha cerca de 40 anos. Isso leva-nos ao ano 987, o último ano do Catum Cuatro ao quando, segundo a crônica maia, ocorreu um novo despertar da terra. Numa chave teobunica, a data Seven Ridge refere-se aos sete raios que criam pedra a Visoto. Biografia de Ciacatu, sua vida 12 acrescenta que esta festa foi a mais importante de todas, o que o padre Las Casas confirma, a cidade de Cholula. Entre as muitas e diversas festas que teve, celebrava uma por ano no primeiro dia de maio, oferecendo a Quetzalcoatú, muitas rosas e flores. Os sacerdotes vestiam longas roupas brancas cobertas de flores pretas e saíam com diademas na cabeça. Esta foi uma festa muito leve e barata, não sangrenta. Las Casas, os índios do México e da Nova Espanha, os cronistas chamaram esta festa de Páscoa Indiana. Devido ao ajuste do calendário realizado pelo Papa Gregório XIII em 1582, a data Juliana 3 de maio é atualmente equivalente ao 13 de maio gregoriano. No entanto, as lendas referem-se a Yuitu Mantli e Quetzalcoatú pelos seus nomes divinos, Michuatu e Shimalma, já que o seu parentesco com Quetzalcoatú os elevou automaticamente à categoria de deuses ou santos no panteão. Se Ciacatu nasceu no dia do denominador, basta determinar a estrutura do ano meso-americano para saber a que dia do calendário cristão correspondia a este evento. Os dados que restaram nomeadamente as datas da entrada de Hernán Cortés no México e da destruição da cidade, permitem elaborar uma correlação fiável, segundo a qual o dia do denominador caiu no dia da primeira passagem zenital do Sol. Na latitude da antiga cidade-santuário de Laventa, este evento ocorreu em 3 de maio juliano, durante a época dos aztecas. A ideia de que a criança divina nasceu naquela época é inferida de várias citações. Por exemplo, Sahagún declara que em todas estas montanhas você encontraria novas ofertas todos os anos se as visitasse durante o mês de maio. História geral Este raciocínio leva-nos ao que é certamente a data de nascimento mais fiavelmente relacionada com o herói Tolteca, e a razão do seu nome humano mais conhecido, Ciacatu, uma bengala. Agora, se Quetzalcoatl nasceu em um dia Ciacatu de um ano de mesmo nome, isso significa que seu advento ocorreu no dia homônimo, ou denominador do ano. Esta coincidência que não era assim aos olhos do devoto Tolteca, explica por que segundo o cronista Motolinia, os anos Toltecas foram apelidados coletivamente de Topiu de Cinchivito, anos de nosso senhor. Quetzalcoatl, mas também tem significado calendárico, já que uma pontuação ou, mês, meso-americano cai antes do dia Wankane. Portanto, podemos interpretar que o que a cidade comemorou quando chegou o dia dos Sete Juncos foi a entrada do vigésimo aniversário do nascimento de Quetzalcoatl. O encontro deles ocorreu assim. Michuato se preparava para conquistar a cidade de Tepoztlan quando viu a jovem tomando banho em um. Riu. Ele se apaixonou pela beleza dela, mas ela que era guerreira, o apresentou 68 Devo. Esclarecer que Michuato, serpente das nuvens, não é o nome humano do pai adotivo de Seacatu, mas da divindade que o representa. O rei que unificou o reino Tolteca durante a segunda metade do século X tinha o nome humano de Totepeu e o Vitiumantli, nosso líder do manto celestial. Por outro lado, Shimalma é o nome de Sitlalik, o aspecto feminino da Via Láctea. De acordo com Strik Shoshitu, a mãe humana de Seacatu se chamava Quetzal Shoshitsi em pequena flor emplumada. Michuato e Shimalma. Códice de Alaúde. Códice no tal. Filho de Maguei. No simbolismo navato, o peixe anunciador Mishin, e a flecha fertilizante Mito, são a mesma coisa, não apenas porque compartilham as características de voo e sutileza, mas porque foram escritos com o glifo Mi, que em nome de Michuato significa nuvem, ou seja, a condição etérea dos deuses. O mesmo glifo reduplicado forma o nome do ajudante ou nagual de Michuato, chamado Mimi Shilnel, o pescador da preciosa verdade. Mas o simbolismo do peixe na Mesoamérica era ainda mais expressivo, pois os povos pré-hispânicos consideravam que o céu era feito de água e portanto representavam o mediador divino como um peixe, assim como os cristãos, acreditando que fosse feito de ar, representou-o como uma pomba por sua vez, a conta de Jade ou turquesa que fecundou a virgem tem vários significados. Primeiro, era emblema de uma coisa preciosa por excelência, fôlego e vida. Era também um hieróglifo de Chauchil Tlicui, saia de Jade, outro dos nomes divinos de Shimalma. Uma conta com um furo no centro era o glifo Setilistli Unidade, e também servia como moeda, por isso representava o conceito de Mazevalistli Mérito. 69 Um poema descreve assim o momento de sua fecundação. A pequena turquesa esculpida onde está o grande Deus, onde está a grande senhora, pelos donos do tempo cíclico. Você veio a este mundo de muito longe, coitado e cansado. Nosso senhor Quetzalcoatl lançou uma pedra preciosa no pó. Códice Florentino. É claro que esta história é simbólica e nenhum tolteca instruído a teria. Interpretado literalmente. Faz parte da mitologia universal. Também alguns avatares asiáticos, como Indomátsia e o babilônico Anis, vieram do seio do mar. Moisés significa. Tirado da água e Jesus declarou que a prova de sua condição avatárica era, o sinal de Jonas, um peixe. Esta associação ocorre porque a água é uma imagem da consciência cósmica. Um dia, enquanto Shimalma se banhava numa caverna da ravina de Michatlakó, um peixe apareceu-lhe e anunciou um milagre. Quetzalcoatl tinha decidido regressar à terra e escolheu-a como receptáculo. Como sinal da sua mensagem, o peixe deu-lhe uma conta de Jade. Shimalma manteve a conta na boca mas, ao retornar ao templo, engoliu-a acidentalmente e engravidou. Batalha e o derrotou. Então ele deu ordem para trancá-la em um convento e treiná-la como futura rainha dos toltecas. Vamos continuar nossa história. Quando Michuato soube que sua protegida estava grávida ficou muito angustiado, pois considerou isso um produto de infâmia, mas uma visão celestial lhe deu a entender que o assunto vinha do alto. Então ele se acalmou e se preparou para adotar a criatura. Pouco antes de a criança nascer, o rei foi assassinado por assassinos sob as ordens de seus próprios irmãos, Souton e Quilton. Os príncipes que usurparam o trono de Tula enviaram algumas parteiras, supostamente para ajudar a mãe, mas com o propósito secreto de sacrificar a criança. Ao ser informada do desaparecimento de seu protetor, Shimalma, então com 17 anos, teve dores de parto e pediu para ser levada à caverna de Michatlacó. Um texto descreve assim seu nascimento. Em seu escudo da virgem nasceu o grande guerreiro. No monte da serpente das nuvens ninguém poderia enfrentá-lo. A terra virou de cabeça para baixo quando ele pegou a tinta e o broquel de guerra. E nos sagrados Canção do Escudo, como em outras religiões do mundo, o ato de mérito implícito na encarnação de Quetzalcoatl foi interpretado como produto de penitência. Declaram que o Deus Supremo Tona Catecutli respirou e deu à luz Quetzalcoatl sem a intervenção de uma mulher, mas por seu único respiração, quando ele enviou seu embaixador celestial e anunciou isso à virgem em Tula. Dizem que ele salvou o mundo com a sua penitência. Códice Vaticano. Ele, é aquele que nasceu da virgem cujo nome no céu é Shimalma. Shao Shuito significa a pedra preciosa da penitência ou do sacrifício. Códice Teleriano. Desde então a jovem ficou conhecida como se vatiou o Mulher Deificada. Quanto a criatura, conseguiu salvar-se, mas as suas atribulações não acabaram. Já contei como, em sua tentativa perversa, as parteiras o jogaram no maguei, em vez de machucá-lo, a planta o acolheu e protegeu. Depois abandonaram-no num formigueiro. As formigas alimentaram-no com massa de milho e coroaram-no com flores. Finalmente jogaram-no no rio. Mas a água era um elemento relacionado com a criança, por isso a corrente embalou e depositou-o suavemente na costa, onde, segundo os mais velhos de Amatlan, ele foi recolhido por mas o nascimento teve uma consequência trágica. Quando Quetzalcoatl nasceu, ele entristeceu-a. Mãe durante quatro dias, e assim que nasceu, ela morreu imediatamente. Anais de. Qualtitlan, aviso. Códice de Alaúd. Aos nove anos fez diversas investigações e conseguiu localizar os restos mortais de seu pai, que haviam sido enterrados às pressas pelos assassinos na costa do Golfo. Depois pediu ao avô que construísse um túmulo digno para eles no Cerro de Miscoato. Isto alertou os usurpadores de Tula sobre a existência do herdeiro. No entanto, eles ainda não ousaram atacá-lo. Deram-lhe este nome, Seacatu, tigre da terra, porque o tigre é o animal mais corajoso. Códice Teleriano Remensis 186, quando Seacatu tinha 13 anos, seus tios o convidaram para ir a Tula para participar das cerimônias do 52º aniversário do nascimento de Mishuato. Eles haviam concebido o plano para assassinar o herdeiro no topo de uma pirâmide e depois fazer o povo acreditar que ele havia caído acidentalmente da escada. Mas Seacatu, suspeitando desta trama, invocou os espíritos da natureza que lhe revelaram que debaixo da escada havia uma conduta secreta correspondente a uma fase anterior de construção. As crônicas asseguram que ele conseguiu subjugar todo o Vale Anahuac, as cidades de Culuaca e Xolula, e a costa do Golfo até a Laguna de Los Términos. Além disso, exerceu grande influência na cidade maia de Chichén e Tissá e através dela, em toda a península de Yucatán. Entretanto, desenvolvia-se em Tula uma ditadura que baseava o seu terror no sacrifício de prisioneiros de guerra em homenagem à Tezcatlipoca. Isto coincidiu com um período de grande instabilidade política causada pela chegada de hordas sem instrução do Norte, a quem os toltecas chamavam depreciativamente de xiximecas, homens cachorros. Este ponto crucial na história da Mesoamérica determinou a transição do período epiclássico para o pós-clássico. Aprendeu também artes marciais e não houve melhor ocasião para isso do que as guerras pela reunificação do reino, iniciadas pelo seu pai, mas que caíram num impasse devido ao interregno dos seus tios, 70 desde o nascimento até o início da adolescência. Seacatu recebeu a educação habitual de uma criança tolteca, baseada na fé na serpente emplomada. Dizem que ele era bastante travesso, seu hobby, caçar coelhos. No décimo terceiro ano, este Seacatu começou a lutar e foi o primeiro, maior senhor de Tula. Porque os seus habitantes o tomavam como senhor, por ser corajoso. Teogonia e História e 85 Diante desses acontecimentos, o povo, já cansado de sofrer o odioso reinado dos usurpadores, o saudou como novo líder, mas ainda havia um longo caminho a percorrer antes que ele pudesse desempenhar as funções que lhe foram atribuídas. Esta etapa foi orientada para a integração do reino, a elevação do padrão de vida do povo, e a projeção dos toltecas na vanguarda dos assuntos da América. Naquela época Tula atingiu seu máximo um lenhador da cidade vizinha de Iautepeque. Disse que no ano 960 DC, Seacatu foi admitido no grande colégio sacerdotal de Xoxicalco, onde eram ensinados os mistérios da serpente emplomada. Entre os vários testes que passou estava o seguinte, depois que Acatu se tornou jovem ele cumpriu sete anos de penitência, caminhando sozinho pelas colinas e tirando sangue. Teogonia e História e 84 A partir desse momento, o menino foi criado secretamente. Pelos avós, os anais de Koltitlan afirmam que um deles tinha o posto de Quilastlice Vacoato, o mais alto na nomenclatura eclesiástica tolteca. A partir dessas informações podemos inferir que Seacatu recebeu uma boa educação. Concluída essa formação, ele atingiu a maioridade e iniciou sua preparação intelectual. No Calmeca, o mosteiro de Xoxicalco ensinaram-lhe a refinada língua navalitoa, que fala de homens sábios, bem como como ler, contar e comportar-se como um príncipe. Tal treinamento apagou sua propensão para a caça e consolidou-o no ideal incruento que o caracterizou desde então. Por volta da meia-noite, ele evitou a vigilância dos guardiões do templo, subiu a passagem e acendeu uma grande fogueira no topo da pirâmide. Ele então desafiou seus tios. Sou eu, o filho órfão, Ketis Alcoato. Vim procurar meus tios, os nobres celestiais. Não são vocês que deslizam como formigas lá embaixo? Eu mal te vejo. Alarcon, tratado sobre idolatrias, segundo o Códice de Chimalpopoca, aos 26 anos, após demonstrar sua aptidão militar, Seacatu foi enviado para o colégio de estadistas da cidade de Tulancingo, onde foram educados os futuros. Ministros do Reino. No ano 4, Flint, equivalente a 976 da Era Cristã, foi eleito o rei de Tula. Ao ouvir seus gritos, os príncipes correram para deter o jovem. Mas quando subiram a escada íngreme, ficaram tão cansados que Seacatu conseguiu dominá-los facilmente. A princípio ele jogou um vaso de pedra para oferendas e quebrou a cabeça. Ele atirou uma flecha no segundo e o fez cair na fogueira. Finalmente ele pegou os cadáveres e os jogou no vazio. A lenda o descreve como um governante sábio e justo, habilidoso construtor de pirâmides e palácios, agrônomo, pintor e reformador de calendário. Algumas evidências arqueológicas sugerem que ele trouxe ourives das distantes montanhas andinas para ensinar aos meso-americanos a metalurgia, que até então era praticada apenas pelos mistecas. Retrato de Seacatu, navio Xolula, códice florentino. A oferta de Pulque, Seacatu, rei de Tula, códice Durã. Só então. Ele se levantava e saía, pegava a vassoura e varria o caminho, limpava o poço, cuidava das... Coisas? Códice florentino 6.20, 71 A sua vocação ascética fez com que evitasse ao máximo o contato com as pessoas, negligenciando seus deveres civis. Finalmente o povo ficou furioso e começou a exigir um governo mais comprometido. No entanto, o destino preparou uma experiência amarga para ele. Tudo foi motivado pelos seus deveres sacerdotais. De acordo com um texto, o zelo de Seacatu pelos assuntos religiosos era tal que ele passou a vida trancado em templos. A súbita irrupção da luz em forma de cogumelo na complexa alma de Seacatu teve um efeito que os toltecas nunca esperaram. De repente, o rei, Moji, quebrou seus votos, cometeu incesto com sua irmã Quetzalpetlatu e trocou seu hábito penitente por um ostensivo traje real, no qual se mostrava ao povo. Os toltecas interpretaram este evento como uma ruptura radical na história, através da qual todo o povo se tornou participante da transgressão do rei. Mas a morte não quis levá-lo. Depois despojou-se das suas joias, queimou. Os seus livros, deu liberdade aos pássaros de belas penas e abandonou a sua vida principesca para marchar para sul como um homem humilde. Ele não era um homem pacífico, talvez. Zombasse das pessoas? Na verdade, caminhou pela terra, humilhou-se, foi ao encontro de Nosso Senhor, o mestre da companhia próxima, fazendo vigília à noite, prostrando-se sobre os joelhos e os cotovelos, suspirando à meia-noite. Perderam a inocência no pecado carnal de Naxit, o florido, no pecado carnal dos seus companheiros. Mas o pulque normalmente branco, desta vez era vermelho, pois havia sido fortificado com alcaloides de psilocibina. O rei bebeu inocentemente e logo percebeu que sua alma estava se revelando. Nesse momento, Tezcatlipoca ordenou-lhe, você deve necessariamente pisar no país preto e vermelho. Lá, um senhor idoso, seu verdadeiro pai, está esperando por você desde o início dos tempos. Ele lhe dará como herança um novo reino, melhor do que este que você possui aqui. Esse senhor é o sol que nos ilumina, e o seu reino, o campo mágico das infinitas borboletas. Vocês se entenderão quando chegarem à presença dele. Xilombalon de Xumayel, Calaida. Conquista, influenciou e controlou muitos estados, tanto no que hoje é o México como na América Central. Você terá então o corpo de um jovem, e como uma criança, é assim que você se tornará. A Nai de Koltitlan, disse que naquela noite a deusa da Terra lhe apareceu numa visão e o amaldiçoou. Você não tem vergonha do seu pecado? Portanto, ó Yapon, escurecido, enquanto você viver na Terra você não terá utilidade e os homens o chamarão de escorpião. Alarcon, tratado de idolatrias, Naxit era o grande senhor, o único e supremo juiz de todos os reinos. Popolvo IV.6 Outra fonte descreve o encontro assim. Tezcatlipoca veio até ele e lhe disse que em direção a Honduras, num lugar que hoje se chama Tlapala. Terra luminosa era sua, verdadeira casa, lá ele deveria ir para morrer. Assim, após quatro anos de seu reinado, ele partiu. Teogonia e História I86. 88, a situação piorou porque naquela época, a Mesoamérica atravessava uma situação de crise social que levou ao. Desenvolvimento de cultos estranhos. Como o rei de Tula, Seacatu recebeu numerosos pedidos. Para permitir sacrifícios humanos, mas a permissão foi negada. Finalmente, os sacerdotes sacrificiais decidiram iniciá-lo em um de seus conhecimentos mais sagrados, o segredo do cogumelo alucinante. Eles sabiam que assim perturbariam seu coração. Diante de sua responsabilidade, Seacatu quis morrer. Ele deitou-se dentro de um sarcófago e cantou uma canção fúnebre que dizia, Que dia ruim foi aquele na minha casa. Que o ausente tem a pena de mim, o caído. Ah, eu não era filho de prostituta, ou seja, tinha status nobre. A naiz de Coatitlan, certa manhã, um velho bateu a porta da casa real e pediu uma audiência com o rei. Os guardas o rejeitaram três vezes, mas ele insistiu tanto que finalmente o deixaram passar. Uma vez em sua presença, o velho, que não era outro senão Tezcatlipoca disfarçado, desembrulhou seu presente composto por sanduíches e vinho e convidou o rei. Resistiu um. Pouco porque estava em jejum, mas finalmente cedeu, para não ferir a sensibilidade daquele. Que consideravam venerável a seta. Akatu é atingido pelo céu. Códice de Alaúde. Mural de Teotilhuacan. O coração de Ketsalquatu. Por fim, retornou à região de Navato, estabelecendo-se na cidade de Cholula, onde se dedicou ao trabalho pedagógico até seu desaparecimento físico. Segundo, treinar na Guerra Florida, um curso de vida heróico enquadrado pelos princípios do guerreiro. Setenta e dois. Devido a esta ligação, Cholula tornou-se desde então a capital do Totequite e uma zona franca da Mesoamérica, onde os fugitivos se refugiaram. Foram concluídos tratados de paz e as guerras foram proibidas. Terceiro, conseguir um vínculo íntimo com Tuoknavak, o senhor da proximidade e da união. Em meados do ano 987 dc, c. Chegou à terra dos Maias. Lá reconheceram seu caráter real e lhe concederam residência na cidade de Tió, atual Mérida. Ele logo conheceu os iniciados supremos que o apresentaram lá. Conhecimentos novos e mais profundos, explicando que seus testes haviam sido ordenados. Por Ometioto para medir sua capacidade como um novo mensageiro solar. Ele veio a esta terra e começou a reunir discípulos, e eles realizaram milagres. D. Duran, História das Índias, reza a história que durante alguns anos, se dedicou a viajar por países distantes e desconhecidos. Ó. Popolvo lembra sua época na Guatemala e na Nicarágua. A julgar pela sua participação no desenvolvimento da metalurgia, é provável que ele ou um de seus seguidores tenha chegado às terras andinas. Para tais aventuras adquiriu o apelido de Chontali Andarilho, ou Estrangeiro. Ao mesmo tempo que consolava os necessitados e orientava os líderes das cidades com a sua experiência. Seacatu pregava o caminho que havia descoberto e que se resume a alguns passos simples. Primeiro, liderar um modo de vida tolteca baseado em requinte. Naturalidade e um amor determinado pelo trabalho criativo e artístico. Sofro porque o doador da vida está escondido de mim. Mas, descobri que voltarei para sua casa. Canção dos senhores, canção da primavera peregrino. Ao contrário do que acontece com os messias de outras tradições, a divindade de Seacatu não foi interpretada como uma graça do céu, mas como produto. Natural dos seus méritos. Os informantes indígenas fizeram questão de contar aos cronistas. Espanhóis o caráter sagrado de sua vida. Quetzalcoatl era um homem virgem, penitente e honesto, temperante, religioso e santo. Ele pregou a lei natural e apoiou com seu exemplo. Os índios acreditam que ele seja Deus e dizem que ele desapareceu à beira-mar. L de Gomara, história geral das índias com o tempo, graças às suas inúmeras austeridades. Tanto ele como seus discípulos começaram a manifestar o poder de Hometioto nas suas ações, o que atraiu multidões de seguidores. Afirmava-se que simplesmente impondo as mãos sobre os doentes ele curava febres e outras doenças. Se olharmos de uma perspectiva ocidental, os defeitos de Seacatu foram manchas numa biografia imaculada. Mas do ponto de vista tolteca é o contrário. Foi um desafio à tradição, o símbolo visível de uma busca sem dogmas nem concessões, que só poderia terminar em liberdade total. O bispo Landa afirma, após seu retorno, ele foi considerado um de seus deuses no México e o chamaram de Cezalcoatl, hein? Yucatán também o tinham como deus. De Landa a relação das coisas de Yucatán no entanto. A vida de Seacatu não teria se distinguido da de outros heróis meso-americanos, se não fosse pelo seu fim extraordinário. Num determinado momento uma visão divina dirigiu seus passos em direção ao litoral, ao local que mais tarde foi chamado de Eucimadeiro. Ele morreu lá. E um hino sagrado asteca explica que este regresso foi o cumprimento de uma antiga profecia. Eu vi um estranho como um servo. Aquele servo que o nosso passado nos profetizou. Segundo a lenda, a extinção física de Seacatu foi um evento extraordinário. Enquanto ele estava no topo de uma montanha, ele de repente queimou com o fogo interior e acendeu ao ar transformado em uma nuvem radiante. Conta-se que naquele momento as almas dos mortos ressuscitaram, transformaram-se em pássaros borboleta, e vieram escoltar seu coração, transportando-o para o céu de Vênus. Casa de Quetzalcoatú em Xolula. História. Xiximeca-Tolteca. A saída de Quetzalcoatú. Afresco de Teotilhuacan. A interpretação desta. Fábula é muito simples. A árvore ferida é um hierógrafo de Tamuancham, a casa da nossa origem. Portanto este mito não é realista, mas uma parábola relativa à reabsorção da consciência de Seacatu naquele lugar de onde ele partiu. Nanavatsin, o avatar dos Teotilhuacanos, passou por uma transmutação semelhante. Depois de sair purificado das mãos do fogo, atirou-se numa piscina de água muito fria que foi preparada para isso, para que quem tivesse passado pelo fogo também passar pela água. Porque a água era a prova da divindade, assim como o fogo fora. E tendo saído bem de tudo, subiu ao céu. De Lacerna, tratado sobre superstições. Mais difícil de compreender é outra lenda, segundo a qual o seu desaparecimento não ocorreu numa montanha, mas sim no mar. A lenda Inca relata o seguinte sobre Viracocha, o grande mestre andino. Ao chegar à província de Caixa, de repente fez cair do céu um fogo que queimou a cordilheira. E tendo partido do país, em... Ordem chegou... A província de Puerto Viejo e Alice juntou ao esta celebração comemorou a... Transformação espiritual de Seacatu. Podemos localizá-lo na cronologia cristã da seguinte forma. O ano pós-clássico maia começou em 26 de julho, contando a partir daqui, os 20 de... Que corresponde conceitualmente ao episódio da morte e descida do herói. Como conciliar os dados disponíveis? Voltando-se para a teologia comparativa e o simbolismo alquímico. As lendas contêm duas outras versões de seu desaparecimento. O primeiro diz. Vendo-se tão perseguido por este tescatlipoca foi a um deserto, atirou uma flecha contra uma árvore e caiu na fenda da flecha. Foi assim que ele morreu. Teogonia e História, a iniciação final do candidato nos mistérios sagrados através do fogo e da água, é parte integrante do mito solar em toda a Terra. Por exemplo, o Popolvo conta que o Napu e seu sósia, correram para a fogueira e morreram. Mas no quinto dia eles apareceram novamente e foram vistos no rio pelo povo. Ambos tinham a aparência de homens peixe. Então eles acenderam no meio de uma luz e subiram ao céu. Popolvo 2.12,13,15 Coatzacoalco é um sítio de grande. Importância pois ali se reuniram quatro dos principais blocos culturais da Mesoamérica. Nava, o Misteca, o Azteca e o Maia. Na minha opinião, tal eleição constituiu uma mensagem de unidade para todo o Anavaque. Em como eles sabiam, ele foi para o céu e lá entrou. Os velhos diziam que quando ele morreu só apareceu quatro dias, porque depois foi viver entre os mortos. E também por mais quatro dias ele se muniu de flechas, raios, então depois de oito dias apareceu a grande estrela que eles chamaram de Ketzalcoatl. Exato. Eles acrescentaram que foi então que ele foi entronizado como senhor. A Nais de Kautitlan, no entanto, a lenda contém uma contradição, uma vez que ambos os desaparecimentos, o ígneo e o aquático, estão claramente associados a Seacatu de Tula. E é difícil compreender como a mesma pessoa pôde deixar este mundo duas vezes. Os pesquisadores costumam adotar uma versão ou outra, de acordo com suas preferências. Alguns resolvem a inconsistência presumindo que Seacatu pulou na água e uma vez no mar, atiou fogo a si mesmo. Mas a Lenda especifica que sua auto-incineração ocorreu em uma montanha e que suas cinzas foram coletadas em sacos de pele de jaguatirica, então esta interpretação não é válida. É possível localizar este evento cronologicamente. Já sabemos que aconteceu no ano Seacatu de 999 DC. C. Por outro lado, o bispo Landa relata o seguinte. 20 de Shu, menciona-se a saída de Kukukand e Yucatán, que disseram ter ido, mais tarde, para o céu com os deuses. Eles acreditavam fortemente que no último dia deste 20 Kukukand desceu do céu e recebeu os serviços, vigílias e ofertas do povo. Eles chamaram esse festival de a descida do pássaro canouro. De Landa a relação das coisas de Yucatán, chegando a beira-mar, ele pegou um barco feito de cobras, entrou nele e sentou-se como se estivesse em uma canoa. Assim ele navegou pelo mar. Não se sabe como ele chegou a Tlapala, o lugar da luz. Sagum História Geral 3 73 As crônicas especificam que este evento ocorreu na costa de Coatzacoalco, atual Veracruz. Decida de Seacatu. Códice Borja. Mas isso não teria sido possível sem uma ressurreição. Felizmente, um dos hinos sagrados mexicanos preserva informações tão preciosas. Depois de quatro anos, ela nos foi devolvida. Ele não foi reconhecido, ninguém o esperava. Da região do mistério da Casa do Quetzal, do País da Abundância, veio aquele que enriquece o mundo. Hino Sagrados, Canção de Taló que durante séculos, a sua memória mobilizou multidões em torno de um ideal de autorrealização. Esses quatro anos que passou do outro lado explicam por que o documento denominado Lenda dos Sois, contrariando os dados contidos nos anais de Kualtitlan e no mapa do Códice de Chimal Popoca. Afirma que o desaparecimento definitivo de Seacatu não ocorreu quando tinha 52 anos, mas aos 56, no ano Toteca 5 Cana, equivalente a 1003 da Era Cristã. Havia uma lei estabelecida que através do fogo eles seres humanos alcançariam honra e excelência, e permaneceriam senhores do superior. Esta voz e esperança de excelência reuniu brevemente um grande número de pessoas. Alarcon, tratado sobre idolatrias, aqui encontramos uma constante mítica que tem um grande significado espiritual. Em cada caso, o tema da ignição precede o da imersão, formando como um todo o que os Totecas chamavam de Ato Tlaxinoli, água queimada. Símbolo da fusão irredutível dos opostos. Como esperado, os episódios acidentais da vida de Seacatu foram interpretados num sentido metafísico, gerando um mito dentro do mito. Já vimos que algo tão íntimo como o seu pecado foi entendido como uma pedra de tropeço para todo o povo. Da mesma forma, o seu sacrifício e a sua renúncia pessoal tornaram-se exemplos da transformação individual de cada um dos seus seguidores, ou seja, como um ato de salvação coletiva pelo deserto. Em Navato o mar é chamado Teuatu, água divina. Esse também era o nome do céu oriental. Então a interpretação da lenda tolteca é a seguinte. A Catu conseguiu transmutar a parte combustível de seu ser através do fogo, e somente após esta operação atingiu seu objetivo final, a diluição de sua consciência nas águas do mar cósmico. Tona Catecutli enviou seu filho para salvar o mundo, porque o pai o criou, mas os homens se entregaram ao vício, códice do Vaticano, devido à sua capacidade de fusão com o modelo cósmico. A história pessoal de Seacatu tornou-se um padrão de referência para aqueles que o seguiram. 74 o céu, que ele havia enviado antes dele, e entrou no mar, andando como se estivesse andando em terra. Juan de Betanzo soma em Narração dos Índios, Quetzalcoatl ensina que a grandeza humana reside na consciência de uma ordem superior. Ele é o sinal que contém a revelação da origem celestial do ser humano. É este mesmo itinerário que a alma segue. Desse de sua morada celestial, entra nas trevas da matéria para ressurgir, gloriosa, no momento da dissolução do corpo. O mito de Quetzalcoatl não significa outra coisa. Os seus pecados e remorsos correspondem à dolorosa, mas necessária consciência da condição humana. O seu abandono das coisas deste mundo e a fogueira fatal que constrói com as próprias mãos apontam os preceitos a seguir para que a existência não se perca. Alcançar a unidade eterna através do desapego e do sacrifício do eu transitório. Sejorné pensamento e religião no México Antigo, no Velho Mundo existem histórias semelhantes. No caso de Jesus, o fogo é simbolizado pela crucificação e a água pela nuvem que o recebeu nas alturas. Disse que Buda morreu de indigestão, fogo, e foi transportado para o céu por um arco-íris, água. Krishna foi atingido por uma flecha contra uma árvore, fogo, mas depois ressuscitou e foi para o outro lado do mundo, água. Para concluir, notemos que ambos os episódios, a cremação e a saída para o mar, estão representados em monumentos anteriores à vida de Seacatu. Portanto, fazem parte do mito, não da história. Em outras palavras, o príncipe de Tula os encarnou deliberadamente para justificar os sinais da profecia. Finalmente o seu triunfo sobre as tentações e a sua ascensão gloriosa foram interpretados como uma verdadeira recriação do gênero humano. Assim é verdadeiramente. Pelo seu deserto, pelo seu sacrifício, ele inventou os homens e fez nos seres humanos. Akatu Foi inspirado em Nanava, o Boboso, aquele velho avatar que se ofereceu numa fogueira para iluminar o mundo no início de Teotilhuacan. Quando o príncipe Tolteca repetiu o feito, não apenas confirmou sua fé na veracidade transcendente do arquétipo, mas também contribuiu para confirmá-lo como exemplo de comportamento funcional na sociedade meso-americana. Assim, ele próprio se tornou Ketsalcoato, gêmeo precioso, senhor e senhora de toda a dualidade. Foi assim que ele transmitiu sua respiração e sua palavra. Oumus, o etu etlatoli, de forma esquemática, Toltecidade é definida como a mensagem de Ketsalcoato aos seres humanos. Exemplificada na vida de Seacatu Topiltzin e seus seguidores. Uma mensagem que dignificou a terra de Anavaque, transformando-a no templo de Ometioto. Porque é sua casa, doador da vida, porque aqui você governa, Pai Nosso, em Anaua com uma canção foi ouvida em sua homenagem e se espalha por toda parte. Canção dos senhores, retorno dos guerreiros, tendo-se desenvolvido sob condições de relativo isolamento, a mensagem Tolteca contém. Características que não aparecem em outras culturas da terra. Esta circunstância é muito útil. Para os pesquisadores, pois permite focar o fenômeno religioso com perspectiva. Tal como o pensamento indo-americano não pode ser totalmente compreendido se for separado do seu. Contexto global, não podemos decifrar a história das ideias no velho mundo se nos faltar um ponto de comparação, e esse ponto é a Toltecidade. 75 A mensagem Toltecica 13, por desejo de equilíbrio, presumiram que opera no universo uma força emanada de Ometioto, absolutamente soberana e imprevisível, que chamaram de Tescatlipoca fumaça espelhada. Sua função era testar e retificar a criação. E seu escopo de atuação, Semana Vac, o universo visível. Tais crenças não eram exclusivas do México antigo, pois provém da grande zona cultural formada pelos blocos mongoloide e indo-europeu, da qual o homem americano se separou. No caso da Mesoamérica, graças às suas condições sociais peculiares, também foram preservados muitos elementos da visão animista e xamânica de tempos anteriores, que evoluíram por canais próprios até constituir uma doutrina secreta chamada navaloto, nagualismo. A interpretação filosófica e psicológica desta crença deu origem à doutrina dos sonhos, segundo a qual o mundo em que vivemos carece de uma entidade real, é um reflexo. No espelho, um puro ato de confiança. É bem verdade o que o mais velhos, nada é verdade. O que dizemos, o que expressamos, o que fazemos não é real, o ser supremo apenas zomba. Códice Florentino VI, segundo o cronista Stlich Shoshitu, por volta do século I a seu cânone do conhecimento tolteca foi estabelecido no Teomustli. Um livro divino. Podemos aceitar esta informação como verdadeira se tivermos em conta, em primeiro lugar, que foi nessa altura que o reino de Teotihuacan surgiu em todo o seu esplendor e, em segundo lugar, que os meso-americanos sentiam um respeito extraordinário pelos livros e pela representação simbólica. Natural que eles tivessem um texto sagrado. Através da criação, Centioto passa a ser conhecido como Metioto, divina trindade unido ao, ou seja, o senhor da conciliação dos opostos. Seu local de residência é Omeiocan, o décimo terceiro céu. Finalmente conceberam. A resposta do homem ao projeto divino em termos de Mazevalishkaioto, deserto, um ato de correspondência cujo resultado é a emancipação gradual do ser humano dos laços de Maiavel, o intoxicante, até que finalmente se torne um teovateificado. 76. A expressão visível de Omeiocan é Ketsalquatu, serpente emplumada, duplo precioso, conceito equivalente aos avatares e messias de outras religiões, que habita em Tamoanxan, a casa de nossa origem. A teologia tolteca pode ser definida como libertação pelo deserto. O caminho foi a imitação do mestre, por isso as biografias de diversas figuras ilustres da Mesoamérica repetem em todos os detalhes o modelo mítico de Ketsalquatu. Eles acreditavam que Ketsalquatu criou, ou melhor, pintou, o universo através de desdobramentos sucessivos, através dos quais passou a adquirir os nomes atributos de Ekatu, Espírito, Tlaló, Conterra, Xoloto, Duplo, Estlacolilque, Senhor de Ufrio, e Tlaviscaupantecutli, Senhor do Amanhecer. Entre outros, aqui está o que nos deram para guardar e preservar, o Etoetlatoli, que é como um cinto, um baú e uma caixa. Neste capítulo analisaremos algumas das crenças toltecas mais características. Comecemos com uma breve recapitulação do que estudamos. Afirmaram que o espaço e o tempo tem natureza quinária, portanto todas as coisas são decompostas em cinco elementos e organizadas em séries de cinco termos. Essa ideia foi sintetizada no símbolo sagrado da toltequidade, a estrela de cinco pontas com uma espiral em seu interior. Códice Florentino VI.21, como corolário de tal doutrina, eles acreditavam que o coletivo de forças criativas chamado Serpente Emplumada encarna sucessivamente em cinco personalidades históricas apelidadas de Tezcatlipoca, radiações e tonalek e raios luminosos, para redimir a humanidade pelo sacrifício de fogo e água. Os meso-americanos acreditavam em Sintioto, um deus único, cuja natureza é Plautilistli, mistério, que reside além dos fenômenos, em um céu ou plano de consciência que chamavam de Kenamikam, lugar do... Como e do acaso? O doador da vida zomba, estamos perseguindo um sonho, meus amigos. Nossos corações confiam, mas na verdade, ele zomba. Como ouvidos, desfrutemos do esplendor das pinturas. Canções mexicanas, Folio 13. Por outro lado, o padre Duran relata ter visto na Cidade de Ocuituco, perto de Popocatepetu, um códice de quatro dedos de espessura ditado postumamente por Seacatu, que continha um resumo de sua vida e ensinamentos. Disto podemos deduzir que o Teomustli não era um livro selado, mas sim uma coleção de textos que aumentou ao longo do tempo, a maneira dos registros hindus. Um aspecto notável da Totequite é o seu refinamento. Outras ideologias no mundo limitaram-se a garantir que os seus seguidores fossem obedientes a certos princípios. Além disso, no México antigo, era necessário o cultivo dos sentidos. O termo Totecato significa, em primeira instância, um artista e, por extensão, uma pessoa culta. Inconsequentemente, conceberam o ser humano como um eco ou reflexo da realidade divina. Tepeoloto, o eco da montanha, é o nome do homem que permaneceu nesta terra onde agora caminhamos, e é o que é o mesmo que dizer o estrondo da voz quando ela vai de uma colina a outra. Códice Teleriano, embora tenha. Sido perdido na fúria da invasão europeia, a curiosidade de alguns cronistas permitiu que fragmentos do Teomustli fossem preservados. Mencionemos, por exemplo, os Vevetlatoli, antigas palavras de sabedoria. Podemos considerar o ensinamento do Vevetlatoli como um legítimo expoente do pensamento de Seacatu e seus seguidores, pelos seguintes motivos. Primeiro, eles são escritos em um navato arcaico e elaborado, típico da era Toteca. Segundo, presa a uma doutrina humana sóbria e objetiva, muito diferente do culto aos sacrifícios humanos e do ritualismo ostentoso que caracterizou o último período da Mesoamérica. Terceiro, foram preservados pela tradição oral e escrita, e houve especialistas que garantiram a fidelidade da transmissão. Canção dos Senhores, Canção de Miscoato 5. Como professor, o verdadeiro sábio é cuidadoso, respeita a tradição, possui a transmissão do conhecimento e o ensina aos outros, segue a verdade. Faz-nos pegar num rosto e desenvolvê-lo, abre os nossos ouvidos. Ilumina-nos. Ele é professor de professores. Um verdadeiro Toteca sabia ler hieróglifos e por. Isso estava em contato com a sabedoria dos ancestrais. A importância da transmissão do conhecimento fez com que a própria escrita, bem como a música mnemônica que a acompanha, se tornassem sinônimo de totalidade. No sentido cultural. Quem lê, quem narra, quem desdobra ruidosamente as folhas dos códices, aquelas que têm tinta preta e vermelha, as pinturas, elas nos levam, nos guiam, nos mostram o caminho. Sagum, livro dos colóquios, o falso sábio, por outro lado, é como um médico ignorante, ou um homem sem sanidade. Ele diz que tem tradição, mas é só vanglória. Ele só tem vaidade. Amante das trevas e dos recantos, é um sábio misterioso, uma bruxa com segredos, um sonhador, que defrauda o seu público porque eles tira algo deles. Em vez de esclarecer, ele esconde as coisas dificultas, faz perecer os seus seguidores à força dos mistérios, ou enfim a tudo. A lei é que seja cantado. É uma lei de fraternidade, uma lei de nobreza, espiritual. Canção dos Senhores Canção de Taloque 3 O médico tolteca, o verdadeiro médico da vida, conhece por Experiência as ervas, os minerais, as árvores e as raízes. Ele experimenta seus remédios, examina, experimenta, alivia doenças, massageia, endurece os ossos, purga, sangra, corta, costura, reage e cobre com cinzas. Conforta o coração dos outros, dá alívio e cura. Seja orné o universo de Ketzalcoatl, produza o máximo que puder, cobisse as flores daquele que te deu a vida, daquele para quem vivemos. 4. Como arquiteto, o verdadeiro tolteca conhece as cores, conhece as aplicações e as harmonias. Desenho e pés, rostos, sombras, obtém efeitos. Como tolteca, ele pinta as cores de todas as flores. Como repositório da experiência histórica, o tolteca era uma pessoa de grande responsabilidade em seu meio social. Sua conduta serviu de modelo em praticamente todas as formas de atividade útil. Vejamos alguns exemplos, retirados do Códice Matritense. 1. O tolteca como líder de sua comunidade. O tolteca é sábio. É uma luz, uma tocha, uma tocha grossa que não fomega. Isso torna o rosto das outras. Pessoas mais sábio, faz com que elas tenham coragem. Ele não repassa as coisas, para, reflete e observa. Isto é algo surpreendente, porque a Antiguidade Eurasiana nos legou sistemas. Religiosos rígidos, cheios de verdades exclusivas, onde não havia espaço para o pensamento livre e para o gozo saudável da vida. 77. Nos melhores momentos do México, com educação gratuita, obrigatória e generalizada, não havia desculpas para ser selvagem. O sábio é luz, tocha, espelho perfurado dos dois lados. Dele é a tinta, os códices. Ele mesmo é escritura e sabedoria, um caminho, um verdadeiro guia para os outros. Ele guia pessoas e coisas e é uma autoridade nos assuntos humanos. Por outro lado, pela sua própria natureza, a ideologia tolteca não era apenas tolerante, mas também exigia a verificação dos seus postulados por parte do praticante. Como afirma um autor, vale a pena notar que tanto para os antigos toltecas como para os sobreviventes de hoje, a religião não era um conjunto de padrões comportamentais predeterminados, dogmas ou projeções de importância pessoal, mas sim. Uma série de práticas que visavam manter o homem em contato com o espírito. Um aspecto relevante da espiritualidade tolteca é o seu pragmatismo. Nessa perspectiva, o objetivo do homem que busca o conhecimento é encontrar o espírito e ser um com ele, expressando seu fluxo natural por meio de suas ações diárias. Vê Sanches, toltecas do novo milênio, conheçam símbolos, as palavras. Cante bem, fale bem, converse bem, responda bem, reze bem. A palavra não é algo que se compra. Oumus, ueto etlatoli, 2. Como pai de família, aqui está o verdadeiro pai. Ele é a raiz e o início das linhagens. Seu coração é bom, receptivo, compassivo, preocupado. Dele é a precisão, o apoio. Com as mãos ele protege, cria, educa, dá exemplos de vida, coloca diante de si um grande espelho. Através dele todos somos consolados, corrigidos, ensinados. Graças a ele, a criança humaniza seu amor e recebe uma educação rigorosa. Ali, na casa de nossa origem, estavam os sábios, os possuidores dos códices, os donos das pinturas, os que carregavam as artes dos toltecas. Levaram tudo, os cancioneiros, a música das flautas. Um aspecto notável desta mensagem é o seu pragmatismo. Em vez de colocar o problema da existência a partir do físico, do social ou do divino, Quetzalcoatl estabelece como realidade primária da situação humana a força potencial de integração que lhe é exclusiva. Daí que a sua mensagem apareça mais como um guia para a acção do que como uma teoria filosófica. Códice matritense, o ensino de Seacatu e dos seus discípulos distinguem-se entre os de outros professores da humanidade pela sua simplicidade essencial, pelo seu carácter prático e não especulativo, pela sua ênfase na acção e no trabalho criativo, pela sua elegância tolteca e pela liberalidade com que as questões de dogmas são considerados nele. F. Dias, sabedoria tolteca, a colheita da morte. Vaso maia. Chega disso, é meu dever. Quem de vocês fizer estas coisas, obterá um grande bem para si e viverá muito. Tempo na Terra. Sahagun, Suma indiana, essa assunção de responsabilidades derivava de uma. Consciência permanente da natureza efêmera da vida. Os toltecas não atenuaram a sua percepção imediata da morte com paliativos, tão comuns em outras tradições, como as crenças na ressurreição da carne ou na reencarnação da personalidade. Sua posição em relação ao mistério da existência não era fatalista, mas totalmente realista, como convém aos adultos em contato objetivo com o mundo. Como vemos, neste ensino não há espaço para doutrinas irracionais, supersticiosas ou excessivamente prolixas. Em comparação, as leis de Moisés ou o Código de Manu são verdadeiros catálogos de arbitrariedade. Meu coração está triste e comovido, porque meus amigos ainda não entenderam. Nem pela segunda vez serão gerados, nem pela segunda vez serão feitos filhos. E eles estão prestes a deixar esta terra. Canção dos senhores, canção da tristeza, a segunda coisa é que você tenha paz com todos, não tenha vergonha de ninguém, respeite a todos, não insulte outro homem por nada. Humilhe-se, deixe que digam o que quiserem de você, fique em silêncio mesmo que eles o... Deprima-o e você não responda. Outro elemento importante foi a ênfase na responsabilidade individual e na coragem de tomar as próprias decisões. A terceira coisa é não perder o tempo que Deus te dá neste mundo, não perder dia nem noite, porque é muito necessário para você. Não defraude o tempo, não o despreze. Assim vocês se tornarão toltecas, se adquirirem o hábito e o costume de consultar tudo com o coração. Olmos, o eto etlatoli, um princípio toltecaioto que alguns descreveram como socialista foi a cooperação comunitária, que no Império Inca se tornou a base da organização do Estado. Tal interesse pela prática vinha da concepção de fé, que não se baseava em crenças, mas em experiências, aliás, o termo navato mais próximo do nosso conceito de fé, era Tlanel Toquilia, verificando a veracidade de um assunto. Depois de investigar vários documentos preservados por cronistas espanhóis, encontrei apenas uma frase que pode ser interpretada em sentido dogmático, e que trata da aceitação de Quetzalcoatú como o único Deus, ou melhor ainda, como uma energia que conecta tudo. O sacerdote de seu Deus lhes disse, Deus é um, Quetzalcoatú é seu nome. Ele não pede. Nada, só cobras, borboletas, corpos e almas, é isso que você vai oferecer a ele. Informantes Sagum, amense, ajudem-se. Ajude os necessitados com cobertor e treliça, joias, salário, comida. Dê esmola aos famintos, mesmo que tenha que tirar a comida, ajude os que estão em farrapos, mesmo que vocês mesmos fiquem nus. Veja que sua carne e sua humanidade são uma só. 78 O sentido prático da totequidade é evidente no seguinte conselho de Quetzalcoatú, filhos, observem o final da minha palestra e escrevam-no em seus corações. Quero dizer apenas duas palavras que os idosos nos deixaram confiados. A única coisa é que você tome muito cuidado para se tornar amigo de Deus, aquele que está em toda parte e é invisível e impalpável. Tloc Naváquiovalia e Catú, e dar-lhe todo o seu coração e corpo. Não se vamborie, nem se desespere, nem seja covarde de coração, mas seja humilde e tenha esperança em Deus. Coloque ao seu lado aqueles que são as mãos e os pés do povo, os trabalhadores e camponeses. Não os cumprimentem com indiferença, não carreguem-os. Fardos uns dos outros com negligência. Pois bem, vocês são guerreiros, águias, tigres, vocês. São o apoio e o remédio. Oumus, o etu etlatoli, particularmente importante foi o terceiro conselho, não perca tempo. O resultado foi um amor pelo trabalho que transformou o solo da Mesoamérica num dos lugares mais urbanizados e ao mesmo tempo mais organizados do planeta. Este princípio aplicava-se igualmente aos pobres e aos ricos, até os nobres foram forçados a trabalhar. Diante da inexorável finitude de tudo que anima só havia um atalho, a vontade criativa do guerreiro, simbolizada no buraco que Ketsalquatu escavou sob a montanha, das aparências. Essa vontade teve como recompensa a ligação com os Navali, uma entidade não natural, habitante do submundo do subconsciente, e por isso apelidada de Tepeyolotu, coração da montanha, capaz de assumir os princípios do indivíduo em seu reino de vida eterna. Como nos foi dito, se ninguém cuida do campo e do fosso, o que comireis e o que beberês? Você poderá comer sua nobreza no café da manhã ou no jantar. Códice Florentino VI.17 Os cronistas espanhóis descreveram o Nagual como um demônio. Uma interpretação tão tendenciosa está longe da realidade. Contudo, é verdade que uma operação transmutadora tão forte como aquela que permite a a seja penitente a Katu. Códice Florentino. A coragem demonstra sua excelência na guerra, atividade preferida dos meso-americanos. Como afirma um pesquisador, as disputas pré-hispânicas não eram justas, no sentido em que as concebemos hoje, mas sim iniciáticas. Todos os indo-americanos eram guerreiros, não precisavam desempenhar os papéis de bons e bons. Ruim. No contexto americano, a guerra era uma atividade da alma em que se oferecia o licor, sangue, divino. A noção de extermínio, ou aniquilação total do adversário nunca ocorreu naquela mentalidade, pois não excluía a oposição. Mas antes a entendia como uma função complementar e consequentemente precisava dela. Por isso, a simbologia associava a penitência voluntária à planta sagrada do passo. Dizem que Ketzalcoatl fazia penitência perfurando as pernas e retirando sangue com que manchava e ensanguentava as pontas do mague. Códice Florentino. Terceira para abordar tal concepção marcial, temos que relacioná-la com a imagem do cavaleiro medieval, tal como existia nas tradições cristãs e islâmicas. Ordens militares e iniciações de cavaleiros também ocorreram no Novo Mundo. Mencionemos, por exemplo, os cavaleiros águias e os tigres do México ou os falcões e pumas dos Andes. A guerra era, portanto, uma atividade sagrada. F abundância de turquesa e penas finas são as tuas palavras, ó tu por quem se vive. Você vê quem sofre e quem sofre, um breve momento, e ele estará ao seu lado. Para conciliar o espírito e a matéria que o constitui, o indivíduo deve sustentar ao longo da vida uma luta dolorosamente consciente que o transforme num campo de batalha em que os dois inimigos se confrontam impiedosamente. A vitória de um ou de outro decidirá sua vida ou sua morte, se a matéria vencer, o seu espírito não será aniquilado com ela, se acontecer o contrário, o corpo floresce, e uma nova luz dará força ao sol. Se jornar é pensamento e religião no México antigo, um valor que não serviu de pretexto para vanglorias ou atos imprudentes, porque se mediu sobretudo pela capacidade de servir. Vive em harmonia com todos, não como um covarde. Você pode encontrá-los em qualquer lugar, um velho, uma senhora idosa, um doente, uma criança. Portanto, você não tem desculpa. Oumus, o etoetlatoli, o sofrimento como instituição religiosa tinha a finalidade de temperar o caráter do guerreiro para o momento da dissolução do ego, onde as paixões transbordam para o oceano da revelação. Ouça, cortesia, modéstia, humildade, choro, esforço. Isso levará à posição, à nobreza. A transcendência tolteca dos limites da vida e da morte constitui um ato supremo de rebelião, e só pode ser realizado com um espírito heróico e uma decisão implacável de triunfar. Pelas suas implicações, esta prática exige muita coragem. Códice Florentino VI.20, 79. Todas as religiões da Terra escolheram uma virtude e a projetaram. Como paradigma da humanidade. No caso do budismo, a sua nota básica é a serenidade e a compaixão, o cristianismo enfatiza o amor, enquanto o hinduísmo valoriza a devoção e a contenção dos sentidos. Os toltecas escolheram a coragem como traço de caráter supremo e fizeram dela a condição fundamental do caminho do guerreiro. Ele se manifesta em você, testando você e medindo seu valor, pois ele é divino, supremo, soberano, protetor, pó de tudo. Oumus, o etoetlatoli, devido à sua capacidade de produzir flores espirituais, a batalha tolteca foi chamada de Xochial Yoto, Guerra Florida. No nível individual, a floreada guerra, empreendida através da penitência, serviu ao propósito do deserto através da transferência simbólica do pecado, que não foi entendido como uma condição congênita, mas como produto de nossas ações concretas. O sofrimento tinha uma função de asepsia mística que não derivava de uma atitude masoquista perante a vida, mas da compreensão de que a alma do guerreiro se sublima na dificuldade. Gonzales, Cosmologia Sagrada, Canção dos Senhores. Canção da Primavera, os toltecas fizeram uma cuidadosa diferença entre a guerra mundana, com objetivos egoístas, e a guerra pelo mérito, dirigida contra os próprios defeitos. Maus, oficiais, águias, maus soldados só se encarregam de matar. São chamados de carecas, selvagens, tristes, ceifadores, de vidas, meditador da morte. Códice Florentino. Códice de Dresden. Semente em broto com cara de centioto. Banho ritual se acatu. Códice Florentino. A Guerra das Flores teve uma versão particular em outra doutrina típica mesoamericana. Teomania, meditação, de teutu, divino, e mania, preparação para receber. A abundância de termos em navato referentes ao ato de concentração e meditação indica que a teomania era um aspecto básico do conhecimento tolteca. Os versículos seguintes descrevem este exercício como uma conjunção de postura, atenção e predisposição emocional. Venha, entre na bem. Aventurança de Deus. Abaixe a cabeça, firme os joelhos, adote uma postura atenta, ajuste-as. Pernas, escorregue e deslize em direção a Nosso Senhor. E se algo preocupa, se algo interfere no seu fluxo, discípio em êxtase e afirme a sua vida. Homos, o etu etu atoli, na imagem a seguir o meditador, com as costas e o pescoço retos e as mãos abertas sobre os joelhos para evitar distrações sensoriais. Senta-se em um coapetato, um tapete de cobra, emblema da autoridade espiritual e da tecedura das energias vitais para meditar. Contemple o curso de sua vida, simbolizado por uma coroa e uma caveira. O texto Maya explica a razão desta forma de meditação. Esta é a cabeça dos grandes príncipes. A carne é a única coisa que lhes dá uma bela aparência. Essa também é a natureza das crianças, que são como saliva e limo. Popolvo 2.3, um instrumento comum da meditação tolteca era o tsuaktli rosário, um colar de madeira com 52 contas que os jovens estudantes recebiam como parte de seu treinamento. Outra forma de meditação, ou melhor, de atenuação dos sentidos, eram as ladainhas coletivas, para as quais os devotos se reuniam em círculo, na escuridão de um santuário, e permaneciam murmurando os nomes de Ketsalquatu, às vezes por até oito horas seguidas. Mas a penitência final, aquela pela qual profetas como Unapu, Nanavatsin e Sekatu passaram da existência relativa deste mundo para a verdadeira vida da serpente. Emplomada foi a sua própria oferta voluntária numa fogueira. Estes ritos que reproduzem a Parábola do homem convertido em planeta constituem, sem dúvida, a prova da passagem para níveis espirituais superiores, que devem conduzir progressivamente à união com o transcendente. Na realidade, a existência foi concebida como uma preparação para a morte, e esta representava o verdadeiro nascimento que se alcançava ao libertar-se do eu limitado e mortal. Sejorné pensamento e religião no México antigo, ele se lavava à meia-noite em uma fonte chamada Chipacoia, e os padres e ministros recebiam essa ordem dos ídolos mexicanos, como dizia Quetzalcoatl na cidade de Tula. Saagum, história geral, e, uma forma de penitência não menos cruel, tendo em conta o clima das terras altas mexicanas em determinadas épocas do ano, era a imposição do banho ritual ao bater da meia-noite. A tradição atribui este costume a Sekatu, embora na realidade faça parte do rito de purificação dos sacerdotes em todas as religiões da terra. A atenção especializada do meditador foi comparada a um tero broto de milho, que deve ser cuidadosamente arranjado para a batalha da germinação, pois produzirá o tão esperado fruto do despertar. Não vá plantar com relutância, posicione-se bem, selecione bem, plante bem, para que enraize bem. Cultive bem a sua semente e faça um campo, construa ali uma casa sólida com a ajuda de todos, e deixe-a como herança para quem você educa. Oumus, o etu etlatoli, as imagens deste verso são complementadas por um jogo de palavras, pois como já mencionei, o nome navato da semente, sem, também significa único, singular, e implica os conceitos de perseverança, estabilidade, permanência e concentração. A casa, ou oitenta. Tanto o fenômeno da germinação como a ondulação da serpente introduzem-nos naquela que foi provavelmente a afirmação mais extraordinária do pensamento tolteca, que o fluxo de energia no cosmos tem uma natureza evolutiva. Esta ideia, inesperadamente próxima da mais recente especulação científica, exclui qualquer possível criação do nada. Como já vimos, Quetzalcoatl teve que Ensaiar a criação do homem repetidas vezes antes que ela se tornasse aceitável, nanavatsin. Foi marcado em sua carne por uma doença terrível, Xoloto sentiu medo e fugiu da fogueira que estava destinada a ele, e Sekatu disse que ele ficou bêbado, quebrou seus votos e tentou suicídio. Em suma, para que o processo de criação-salvação fosse consumado, era necessário que a divindade se humilhasse completamente. No universo pré-hispânico tudo foi consequência de uma ação intencional, que procede por tentativa e erro, acumulando experiências sobre acertos e erros. O interesse dessa crença não era justificar os erros humanos com base no mau exemplo divino, mas muito pelo contrário, fazer o devoto compreender que a posição exaltada dos deuses que ele adorava era produto de um treinamento adequado. Portanto, o caminho de Quetzalcoatl poderia ser percorrido por qualquer pessoa, a qualquer momento. Essa doutrina teve consequências importantes. Primeiro não existia um estado de perfeição absoluta. Todos os seres participaram de uma metamorfose sem começo nem fim. Justificada pelo seu próprio desenvolvimento. Até os deuses e seus avatares foram. Submetidos ao processo natural de queda e morte, para justificar a sua posterior regeneração, o mito afirmava que as estrelas tiveram que passar por um terrível teste na Terra, antes de se tornarem governantes do tempo. Uma tradição que corria entre os índios dizia, que havia dois mundos ou dois costumes de pessoas. A primeira, resumo, em que os homens foram transformados em animais e estrelas. No segundo, concreto, a transformação deve ser de acordo com o mérito de cada um. Alarcon, tratado sobre idolatrias, jorros sangrentos daqueles que não têm pai nem mãe. Chilambalam, línguas uiua, os símbolos da semente e da serpente desdobrando-se a partir do centro do chocalho da mente são equivalentes. Uma ideia exclusiva do pensamento tolteca, cujos rudimentos mal foram preservados nas tradições eurasianas, é a humildade do mediador. Cristãos e hindus podem achar isso estranho, pois acreditam num profeta que teve prerrogativas divinas desde o nascimento até a morte e nunca provou o sabor amargo do pecado. Por outro lado, apesar da sua posição exaltada, os messias toltecas não eram feitos de um material diferente daquele dos seres humanos. Na verdade, o conceito de criação, tal como o entendemos, não existe na língua navato. O termo mais próximo, senkava, significa melhoria, e sua tradução literal é preparar-se para a unidade. Templo que o tolteca é chamado a construir para educar as novas gerações, era uma imagem do corpo e de suas obras, como vemos no seguinte fragmento. Aqui está a linguagem da iniciação. Filho, diz o iniciador, construa para mim um belo templo cuja fachada é reta e integra o telhado, fundos e cabeceira, e que entre nele a corça branca vestida com um belo manto branco, conduzida pelo guardião do chocalho branco, que eu a ouça, a corça tingida com o sangue da cobra que nidifica na flor no centro do chocalho, porque é a visão evolutiva. Tolteca fica evidente na forma como os registros do calendário são organizados, pois assim, como uma criança não é considerada nascida até que todo ciclo de gestação seja completado, os períodos de tempo não adquiriram nome próprio até que seu último dia tenha chegado. Passou. Outra crença derivada da concepção evolucionista do mundo foi a natureza escalonada da manifestação de Ketsalquatu. Para a mentalidade tolteca não havia ideia de um tempo retilíneo, associado a uma revelação única e absoluta, ou a uma criação instantânea. A aparência de infinito linear que nos dão os enormes espaços de tempo em que se desenrola a nossa história é tão ilusória como a aparência que a Terra nos dá de ser plana, ou só o de, se mover em torno da Terra. A natureza reticular do universo em que vivemos, algo que a ciência moderna começou a corroborar, era uma estranha ideia maia afirma que a criação ocorre na data do fim. Os conceitos maias de desenvolvimento, nascimento e alvorada indicam que concebiam o ato criativo como algo que só se completa ao final do tempo cíclico. Denkins Maia Cosmogênese 2012 Para os toltecas, Ketsalquatu não viola as suas próprias regras, mas é o primeiro a cumpri-las. Consequentemente as coisas não foram criadas por capricho, mas gradativamente educadas por ele através de seus poderes auxiliares, a partir de um substrato eterno de energia e seguindo as leis de uma natureza em expansão. O seu valor arquetípico reside precisamente no facto de, Ketsalquatu, ser o primeiro homem a tornar-se Deus, é a fórmula deste triunfo que constitui o seu ensinamento. Não é, portanto, uma divindade que dispensa a graça, mas sim um mortal que descobre uma nova dimensão humana, da qual faz participar os seus semelhantes. Sejorné Pensamento e Religião no México Antigo, 81 de acordo com o VV Platoli, somente em sua dualidade dramática o mensageiro cósmico foi aceito como um exemplo viável e uma meta que vale a pena alcançar, eis que proclamamos. Seu esplendor e sua sombra. Seu rosto desmaiou, seu coração foi levado pelas ondas, o medo. Passou atrás de você, você perdeu sua riqueza e sua nobreza. Só assim, a força de mãos e coração, com extremo trabalho você alcançou o senhorio, só assim você foi um alívio para o povo e para o trono. Oumus, Uetu Etlatoli, F. Dias, Sabedoria Tolteca, Vaso Maia. Cobra Anelar, o deus dos ciclos. Xixen Itissá, Ketsalquatu formado por espirais. Celo Nava. Não é. Difícil intuir o significado cíclico de tal simbolismo. Portanto, dentro do pensamento pré-hispânico, era impossível que Ketsalquatu se manifestara apenas uma vez, para afastar magicamente o sofrimento humano. A eficácia do processo de toltequização reside na sua continuidade, uma vez que é desenhado de acordo com as características do nosso psiquismo. Portanto, a promessa maia contém um princípio de ciclicidade. Eternamente a minha voz será ouvida proclamando a palavra da verdade. Chilom bala um jaculatório a frase que lembra a da Bíblia a respeito do Messias, porque as suas partidas são da eternidade e para a eternidade. Ao fornecer a Ketsalquatu uma concha peitoral cortada com cinco pontas semelhantes a degraus, e a usar como base para a construção das pirâmides a razão matemática do crescimento do caracol, conhecida como seção áurea. A doutrina tolteca graficamente descreve a natureza plural e evolutiva do plano ometioto. Em outras imagens, todo o corpo do réptil é constituído por um rosário de vértebras que ondula ritmicamente no espaço. As vezes as vértebras formam um anel, então a cobra se morde. Um dos símbolos deste processo foi a rede escalonada, onde dois conceitos aparentemente antitéticos se combinam em dependência recíproca. A escada, ascensão retilínea gradual, e a espiral centrípeta, retorno à origem. Na imagem, esse sinal é usado para construir o corpo modular de uma serpente emplumada. Expresso no principal símbolo da toltequidade, o caracol. Os meso-americanos atribuíram muitos significados a este animal. Uma das principais deriva do fato de crescerem seções, acrescentando a cada ano, um anel à sua concha. É um exemplo vivo do modus operandus da natureza. Esta ideia foi capturada no seguinte ditado navato. Como as coisas foram, assim serão, em algum lugar, em algum momento. E aqueles que vivem agora viverão novamente. Códice Florentino VI Sago 12.9 Apenas o conceito tolteca de eternidade, semicaque, das raízes sem unidade, e caque, tornar-se manifesto. Difere um pouco do nosso. Pois significa continuamente e ciclicamente. É por isso que um dos atributos do Deus mais velho, junto com a barba branca, é a espiral do caracol. Com crenças semelhantes era de se esperar que a fé dos meso-americanos fosse orientada, como em poucos lugares do planeta, para a esperança do retorno do Avatar. Com o tempo, essa esperança acabou se concretizando numa doutrina escatológica altamente desenvolvida e em algumas profecias que veremos no próximo capítulo. Chegará o dia em que ele voltará a conhecer seu tapete e seu trono novamente. 82 A profecia do retorno 14. 47 A tradição zoroastrista foi a primeira a falar do milênio. Para os hebreus, o dia de Yave dura mil anos. Jesus anunciou seu retorno no final do ciclo que o Apocalipse encerra em um milênio. De acordo com o agora, por que não foi possível ao ser supremo, ao determinismo histórico ou ao inconsciente coletivo, como quisermos chamá-lo, redimir o homem de sua condição animal através de um único evento, em uma única cidade na Terra? Um tolteca teria respondido que no universo, produzido por causas evolutivas, o avanço humano não pode ocorrer de uma só vez. Do ponto. De vista religioso, a existência do homem é quase uma miragem, o seu sentido de unidade ainda não é natural. Os cristãos falam de um certo pecado congênito que nos impede de testemunhar o mundo com total lucidez. Os budistas descrevem-no como os laços do karma e os hindus chamam-no de maya, a grande ilusão. Os antigos mexicanos descreviam este estado particular de consciência com metáforas como cegueira dos olhos, embriaguez e sono. De acordo com a tradição esotérica universal, quando as condições sociais entram em crise, as doenças mentais como o materialismo e a idolatria afetam grandes grupos de pessoas, lançando-as numa imensa tristeza. Então a divindade é forçada a correr para a Terra. Não importa como interpretemos este fenômeno, a verdade é que ele pode ser corroborado através de um estudo superficial da história. Nenhum sistema religioso no mundo foi absolutamente exclusivista. Todos compreenderam a revelação divina como culminar de um processo, que implica sempre uma promessa de retorno. Sem estes impulsos cíclicos. Personificados nos avatares, não poderíamos falar de evolução humana, na verdade, de variações dentro do tronco comum dos primatas. Tal é a lição do livro Sagrado Maya quando conta a história daquela remota humanidade que ao romper o cordão que a ligava ao universo, acabou retornando à condição de macaco. O retorno da serpente emplumada situa-se num quadro dinâmico no qual a mensagem civilizatória cresce, se aperfeiçoa e alcança soluções. E também há sempre um ponto em que esta mensagem é transcendida. A função dos mensageiros cósmicos é servir como modelos culturais, portanto, está sujeito a flutuações sociais. Ao analisarmos a sequência de substituições de fé em escala global e ao longo da história, constatamos que elas têm um ritmo, obedecem a uma fórmula, que, aparentemente, foi descoberta pelos toltecas. As profecias sobre o retorno do mediador são universais. Quase sempre estão relacionados a um determinado período de tempo, que geralmente gira em torno de mil anos. Por isso, os antropólogos que estudam este fenômeno chamam-lhe Milenarismo.47 Quando as mensagens dos grandes profetas da humanidade são comparadas sem preconceitos, percebe-se que são todas variações de um tema comum, adaptadas às características e ao palco. Evolutivo dos povos. Neste momento quando cristãos, budistas e muçulmanos aguardam a chegada iminente dos seus respectivos profetas. Certos grupos que amam a tradição do México Antigo começaram a preparar-se para receber Quetzalcoatl. Esta esperança é autêntica, ou responde a uma influência estrangeira. Cada fase durou 13 anos, correspondendo aos quartéis do século mesoamericano de 52 anos. Ao revisar a vida dos profetas da serpente emplumada antes de Seacatu, encontramos uma situação semelhante. Cada um deles exerceu certa influência em seu meio ambiente, cujos traços ficam claros na história da Mesoamérica. A presença de datas em seus nomes próprios indica algo fundamental, que tais etapas não ocorreram de forma errática. Mas sim de acordo com o calendário. Em outras palavras, foram aparições cíclicas. Aqui está a verdadeira estrutura das ideias messiânicas toltecas, o retorno das datas. As múltiplas descidas de Quetzalcoatl foram resumidas na vida de Seacatu, que é uma espécie de mapa do caminho tolteca de transmutação. A sua dimensão profética é do maior interesse, tanto para quem estuda a tradição do México com um olhar crítico, como para quem vê nela algo mais do que uma história mundana. Podemos dividir essa vida em cinco partes, sendo as quatro primeiras, primeira, até treze anos, infância em Amatlan, segundo, até os vinte e seis anos, educação em Xochicalco, terceiro, até os trinta e nove anos passou sucessivamente pelo poder civil, pela transgressão e pelo exílio, quarto, dos quarenta aos cinquenta e dois anos, seu período profético ocorreu em Xolula. Como tudo nesta visão tinha uma sequência quinária, um ciclo dividido em quatro partes, estava necessariamente resumido no quinto ponto central, a quinta etapa da vida de Seacatu. Soma e exaltação das quatro anteriores começa com sua ascensão ao céu de Vênus e não tem duração, pois é infinita. Foi simbolizado pela sincronização periódica do calendário com os movimentos da abóbada celeste. Oitenta e três historiador Oswald Spengler, as culturas passam por mudanças profundas a cada aproximadamente mil anos, esboço do calendário meso-americano. Por sua vez, a manifestação das cinco flores do panteão formou pacotes superiores de cinco mil e duzentos anos, que foram distribuídos em grupos de cinco sóis. Para completar os vinte e seis mil anos que leva ao deslocamento da eclíptica. De houve ciclos superiores e inferiores a estes, mas sempre em múltiplos dos números sagrados. De descobertas a multiplicação deste século pelos vinte signos da roda do calendário produziu outro grande ciclo da cosmovisão, o milênio de mil e quarenta anos. Como verificamos medindo os principais incidentes da história meso-americana, tal foi o tempo presumido para o retorno das hipóstases de Ketsalquatu. O milênio inaugurado por este fundador terminou por volta do século vinte e um a c. Nesta fase chamada de pré-clássico médio, as culturas Olmeca e Chavin tiveram início no México e no Peru, respectivamente. Surgem as primeiras representações da serpente emplumada e do seu porta-voz, como vemos no seguinte relevo Olmeca. Nesta fase, Ketsalquatu recebe o apelido Maia de Furacão primeiro passo. O calendário foi uma realidade na Mesoamérica que determinou tudo. Como presente aos homens do primeiro Ketsalquatu, foi considerado assunto sagrado. Sua prodigiosa precisão foi usada para medir os ciclos dos deuses estelares. Portanto, não é surpreendente que as profecias relativas ao regresso do mediador contivessem datas específicas. O segundo ciclo do quinto sol terminou por volta do século XI a c, com o início do pré-clássico superior. Naquela época aconteceram várias coisas importantes na Mesoamérica. De repente, a cultura muda, os Olmecas mostram sinais de exaustão e surgem os rudimentos do que mais tarde se tornariam as grandes civilizações dos Maias, os Apotecas de Teotihuacan. O Popolvo situa neste momento a existência de Zipakná Cabracan, dragão do segundo passo, o gigante que abalou a Terra e ressuscitou após. Três dias para condenar os sacerdotes das estrelas. Um dos fundamentos dos astrônomos. Toltecas era uma periodicidade que permitia conectar um grande número de eventos celestes, terrestres, biológicos e sociais, o período de 52 anos civis denominado Xilmopili, ligação de anos. Alcançar este resultado foi difícil, mas uma vez alcançado, permitiu-lhes ter uma ferramenta capaz de dar sentido ao passado e prever o futuro. Num capítulo anterior relacionei este segundo passo a Nanavato, o personagem extraordinário do mito asteca. Na realidade, não é possível fazer uma comparação direta entre os dois, pois Nanava tem todos os indícios de ser uma figura histórica, enquanto Cabracan é um arquétipo cósmico criador do Sistema Solar, no entanto, existem vários temas comuns em suas mitologias. Por exemplo, segundo o mito recolhido por Ruiz de Alarcon, o sacrifício de Nanavato numa fogueira envolveu a morte de 400 deuses. O Popol Vui VIII atribui este holocausto a Zipakná partindo da matriz do calendário, vejamos como as presenças divinas se comportaram ao longo da história, nosso atual quinto sol chamado movimento começou a governar no século 32 a.C., na fase que o os arqueólogos chamam de pré-clássico inferior. A lenda maia diz que naquela época apareceu um mensageiro chamado Issamná, dragão do oceano, que inventou o calendário e a escrita. Ele era conhecido na área de Navato como Cipaktonal, dragão solar. Por ter sido o primeiro dos civilizadores toltecas, eles o apelidaram de Vevechou, deus antigo, e Vevecoioto, velho coiote ou velho perfurador. Afirma-se que ele inaugurou a linhagem das serpentes emplumadas, o primeiro homem chamava-se Wecoioyoto. O Quetzalcoatl de Tula recebeu o nome deste, este primeiro Quetzalcoatl, códice teleriano, e 84 a cosmogonia talhada nas pedras de Palenque o chama de Hanali, grande semente de milho, e afirma que ele nasceu em 16 de junho de 3.122 a.C., coincidindo aproximadamente com o início do ciclo de 5.200 anos. Pouco depois, em 16 de novembro de 3.121 a.C., nasceu seu sósia. Alívio ou Meca. Porta-voz de Quetzalcoatl. 48. Refere-se aos discípulos de Seacatu que se dispersaram pelo Anavaque após sua cremação. Terceiro, Akatu foi seu descendente espiritual. Este sol já é nosso, de nós que vivemos hoje, é o sol de Topiltsin de Tula, de Quetzalcoatl. Antes deste sol seu nome era Nanauato, que era natural de Tamoancha, porque o senhor da nossa carne e dos ciclos do tempo o chamou e lhe disse, agora você guardará o céu e a terra. Códice Chimaopoca, a promessa do retorno de Seacatu foi abundantemente registrada. Vejamos como exemplo as seguintes citações. Quetzalcoatl era natural da cidade chamada Tula, mas marchou pelas províncias de Tlaxcala, o Exot Zinco e Xolula. Depois partiu e desapareceu ao longo da costa de Coatzacoalco. Eles aguardavam seu retorno. Quarto. Alcançou o título de Senhor Solar e trouxe ao mundo grande riqueza espiritual. Quando os deuses quiseram fazer o sol, fizeram penitência para merecer ser o sol, oferecendo coisas riquíssimas. Mas Nanauato por ser. Pobre. Não tinha nada a oferecer e seu sacrifício seria picado com um espinho. Então se jogou. No fogo e pela sua arte mágica na qual era muito sábio foi para o inferno, de onde trouxe. Grandes riquezas e foi escolhido pelo sol, teogonia e história. Motolinia, livro das coisas da Nova Espanha, eles, os toltecas, estavam na maior prosperidade quando um homem veio para esta terra a quem, alguns, chamavam de Quetzalcoatl e outros de Uemã, por suas grandes virtudes considerando-o justo, santo e bom. Ensinando-lhes por ações e palavras o caminho da virtude. E prevenindo. Os de vícios e pecados, dando leis e boa doutrina. E ao se despedir dessas pessoas, disse-lhes isso nos tempos que viriam. Num ano que ele se chamaria Seacatu, voltaria e que sua doutrina seria recebida por todos. Primeiro relatório I-20 Teogonia e História, 85 segundo. É mencionada sua identidade com Huracan e o resto dos avatares meso-americanos. Deus do céu e da terra, coração do céu e da terra. Você é o Huracan, Nanauac, Falcão Flecha, Serpente Emplumada Soberana, Portador e Doador de. Conhecimento, a vó do dia e da luz. Popol Vuh, o quarto segmento do quinto sol terminou. No início do século XI DC, marcando o fim do período epiclássico e o início do pós-clássico. Já estudamos o profeta da época, Akatutopiltsin de Tula. A história específica que ele foi o quarto retorno da entidade naguálica, no ano da casa 3, 1001 DC, chegaram os mais velhos 48. Eles foram guiados até aqui por seu rei, chamado de o cabeludo dos toltecas, o príncipe que retorna. Foi ele quem carregou nas costas o deus, o diabo, a condição divina que chamavam de quarto senhor. Shimalpahim, breve memorial, correspondente a esta época, Slickshoshitu menciona um profeta cuja mensagem, com base nas datas que registra, pode ser localizada por volta do ano 33 AC. Kabrakhan. Foi assim que os 400 meninos foram mortos por Zipakná, filho de Vukubika Kiks. Em sua lenda há um tema avatárico típico, a promessa de retorno. Topiltsin, N, Aksito Ketzalcoatl deixou seu povo em Tolan e seguiu a Beiramar. E ao sair, ele disse que um dia voltaria para eles. Shimalpahim, relações originais. Chalcomaquemecas dizem que Ketsalcoatl chegou ao mar que chamavam de Tlapalan, iluminado, o oriente, e quando ele entrou não viram mais. Disseram apenas que ele queria que contivessem a dor no momento de sua partida e aguardassem seu retorno. Ele ascendeu ao céu e se tornou a estrela que é visível antes do amanhecer. Códice do Vaticano. O status de Nanavato como Ketsalcoatl é claramente observado. Primeiro, foi uma encarnação divina através de pais humanos. Nessa época havia um deus chamado Piltzintekutli, senhor príncipe, outro título de Ketsalcoatl. E sua esposa se chamava Xuxiquetzal, pena florida, o espírito santo, que tiveram um filho que não era deles, mas o criaram, chamado Nanauáton, cujo pai, humano, se chamava Itzpapalotu, borboleta de pedra, e mãe Cuscamial, colar de espinhos porque os deuses, assumiram corpo e figura humana quando lhes pareceu. Certo. Segundo uma fonte, após a partida de Seacatu, os sábios reunidos em Tamoanshan, convocaram o povo e disseram-lhes, sendo um homem doente e ferido, Nanavato encarnou as fraquezas do ser humano ao seu grau extremo, num gesto de suprema misericórdia, ofereceu-se numa fogueira para iluminar o mundo. Ao substituir a antiga tradição por um novo ciclo, tornou-se o patrono por excelência do quinto sol, e o seu nome foi aplicado à estrela rei. O deus deles, Ketsalcoatl, foi aos céus e disse-lhes, ao partir, que voltaria novamente e traria seus filhos. Tezozomonk, crônica mexicana por volta do século I antes de Cristo. Ocorreu uma grande reforma do calendário que deu lugar a uma nova regência de signos. Naquela época a cultura almeca foi extinta, as grandes pirâmides de Teotihuacan foram construídas e as cidades-estado-maias foram implantadas em poucos anos. Pouco depois inicia-se o período clássico, também chamado de período teocrático. O nome da ordem Ketsalcoatl naquela época era Exito, terceiro degrau. Como mencionei, aparece frequentemente na iconografia com atributos de alguém que mais tarde foi adorado pelos. Mexica sob o nome de Tlaló, deus da chuva, Nanahuatzin, afresco de Teotihuacan. Com a chegada dos europeus em 1519, o reino Mexica vinha assediando seus vizinhos em Anavac durante alguns séculos e praticando a doutrina do sacrifício de uma forma cruelmente literal. Era óbvio que se aproximava um período muito difícil, que se concretizou a conquista espanhola. A chegada do pássaro precioso à árvore dourada significa o reencontro do Ketsal e da cobra, acontecimento que na prosa expressiva de Shilombalon, afetará as entranhas da terra com vômito de sangue. O quarto retorno da divindade corresponde ao quinto evento da série, já que os relatos maias contavam o primeiro termo como zero. A data em que este evento extraordinário deve ocorrer está confirmada no seguinte texto. O único senhor dos quatro ao, ele nasceu em pé, foi gerado em pé quatro vezes. Quem foi gerado? Quem encarnou? O senhor solar, grande rei vermelho de rosto sem carne, ou renovado, aquele que vive no centro do céu e no centro do submundo, eis que ele nascerá de novo. Eis que ele está sendo gerado. Ritual do facto de, exatamente 520 anos após a partida de Sekatu, terem surgido sinais de regresso na direcção oriental, gerou mal. Entendidos tanto entre os devotos meso-americanos como entre os emergentes europeus. As autoridades mexicanas, provavelmente numa política que visava ganhar tempo contra a ameaça do exército Tlaxcalan, espalharam a notícia de que a serpente emplumada estava de regresso e receberam Hernán Cortés como seu embaixador, presenteando-o com o uniforme e os atributos sacerdotais. 86 Mas chegará o dia em que as lágrimas dos nossos olhos subirão para Deus e de uma só vez a sua justiça descerá sobre o mundo, verdadeiramente é a vontade de Deus que o músico celestial retorne para devastá-los da superfície da terra. Xilombala, um livro das linhagens, um aspecto trágico desta promessa tinha a ver com o carácter da visão tolteca. Como nele todo fenômeno é manifestação de um princípio binário, os 1040 anos atribuídos à reguência de Quetzalcoatú foram divididos em dois blocos, positivo e negativo, de 520 anos cada. A primeira foi sujeita a toda sua influência, mas na segunda fase foram introduzidos os desenhos escuros de Tezcatlipoca. Os resultados desta sequência aparecem refletidos na história da Mesoamérica, na qual os períodos teocrático e militarista, que duraram cerca de cinco séculos se sucederam de forma ordenada. No que diz respeito aos ajustes de calendário, esta sequência foi realizada com ainda maior precisão, mas, devido à sua complexidade, não detalharei o seu mecanismo nestas páginas. De qualquer forma, mostra que a sociedade mesoamericana seguiu um ritmo de declínio e renascimento de aproximadamente cinco idades, nava de 104 anos cada. Nenhum mexicano educado nas profundezas da fetoteca teria confundido a chegada dos espanhóis com o retorno de Quetzalcoatú, por uma razão muito simples. A data desse retorno estava claramente indicada nas profecias. Vejamos o seguinte texto maia como exemplo. O ciclo dos quatro ao é baseado em Xixen Itzá. O Quetzal, o pássaro precioso, chegará à árvore dourada. O vômito de sangue ocorrerá pela quarta vez. A serpente emplumada chegará aos Etzais iniciados. É a quarta vez que ele fala o seu ciclo. A quarta vez que desce é o Itzá. Xilom Balong, segunda. Rodada de Khatunes, na minha opinião, ambas as interpretações estão erradas. É claro que os sacerdotes de Quetzalcoatú consideraram a presença espanhola um sinal divino. As coincidências foram muitas. O seu aparecimento no ano unucana, a sua origem no oriente, as cruzes pintadas nas velas dos navios, uma mensagem que procurava abolir o sacrifício humano. Além disso, para o crente pré-hispânico, era era impossível que um evento tão importante como a reunião dos continentes não tivesse sido decretado por Ometioto. Eis que Nosso Senhor volta à sua origem e nós vamos com ele, porque o acompanhamos por onde ele for aquele que é vento e escuridão está indo embora, mas voltará, aparecerá novamente, virá nos visitar novamente para concluir seu caminho na terra. Códice matritense e ao mesmo tempo os mexicanos não puderam deixar de notar que este sinal, era composto por seres humanos comuns, clamando por água, comida e mulheres. Sem escrúpulos morais, sem instrução e com uma desprezível obsessão pelo ouro. Tudo isto correspondeu, não ao regresso do mestre, mas ao início do período mais negro da sua regência. Não devemos confundir-o Resultado político e militar das guerras mexicanas, ditadas pelos políticos de Tenochtitlan, com a estratégia dos sacerdotes da serpente emplumada, que seguiram canais muito diferentes. O profeta Xilombalon incorporou os sentimentos da sua classe quando disse, os antigos sacerdotes desapareceram, mas o seu nome, por mais antigo que seja, não desapareceu. Somente por causa da chegada do período de loucura, por causa da loucura dos novos sacerdotes, o cristianismo entrou em nós. Os cristãos vieram com o verdadeiro Deus, mas esse foi o início da nossa miséria, pois eles são o anticristo na terra, o devorador de pessoas. Esta última frase confirma a ideia de que a quinta aparição de Quetzalcoatl foi considerada o ponto final de um ciclo, esta profanação da fé teve resultados catastróficos, pois muitas cidades do altiplano entregaram as suas armas ao pequeno exército espanhol, na noite da Batalha Decisiva, 13 de agosto de 1521, o exército azteca, sob o comando do heróico-general. Cuau Temo contava apenas com um terço dos mais de 100 mil homens que formaram a sua força regular pouco antes. Perante estes factos desconcertantes, alguns historiadores negam que tenha havido um erro, considerando que Cortes espalhou a história de que vinha de Quetzalcoatl para justificar as suas manobras políticas. Outros, pelo contrário, sustentam que o povo do México foi vítima de uma inexplicável ingenuidade e confundiu as fedorentas tropas espanholas com as crianças e santos, que acompanhariam Seacatu no seu regresso. O que é isso que tem, pois, o mesmo que a pessoa não tenha falado, só que a pessoa não vai se atender o que a pessoa não tem. A pessoa não não tem, pois, o mesmo que a pessoa não tem. A pessoa não tem muito bem, mas funciona o que a pessoa não tem. Amém. Amém.